E aí Horas e 37 minutos, prosseguimos na cobertura da Assembleia Legislativa das Eleições 2022 TVA, Rádio Aérea, Agência L e Mídias Sociais do Parlamento Catarinense acompanhando esse dia 2 de outubro histórico em Santa Catarina e no Brasil. Vocês tiveram até agora a pouco companhia da minha colega Cláudia Alves, agora a gente assume até o final dessa cobertura e temos também um novo convidado, o professor da UFSC, Elson Pereira, que já foi três vezes candidato a prefeito aqui de Florianópolis, segundo colocado nas últimas eleições, vai conversar com a gente daqui a pouquinho, porque antes nós vamos acionar a repórter Maria Helena Sares, que tem informações sobre o teste de integridade das urnas que acontece aqui no Palácio Barriga Verde. Com você, Maria Helena. Boa tarde, Marcelo. A Auditoria de Integridade da Urna Eletrônica começou às oito horas da manhã aqui no hall do Palácio Barriga Verde, sede da Assembleia Legislativa. É a primeira vez que acontece em local de grande circulação de pessoas, local público, com um número maior de urnas fazendo parte dos testes. Nós estamos aqui com o juiz eleitoral Zani Leite, que é o presidente da comissão de auditoria. Doutor, como foi realizada essa auditoria, esses testes, de onde vieram essas urnas e o que aconteceu ao longo do dia aqui na Assembleia Legislativa? Então, o que aconteceu aqui hoje foi uma auditoria de integridade. Foram conferidas, então, aqui na Assembleia 25 urnas recolhidas que foram no estado inteiro de Santa Catarina, foram sorteadas ontem aqui no sábado na Assembleia. Então, foram 27 sorteadas, 35, na verdade, 35 foram sorteadas. Oito foram submetidas ao teste de autenticidade, mas esse ocorreu lá nas sessões, nos municípios mesmo. Então, 27 urnas vieram aqui para Florianópolis. Dessas, 27, 25 ficaram aqui na Assembleia, que estão aqui agora sendo, está sendo executado. E duas no colégio Henrique Stodí, que é o projeto piloto do TSE, onde se faz com a biometria. A mesma coisa que se faz aqui, mas com a biometria. Certo? E que votos são esses que estão sendo computados desde as oito horas da manhã aqui? Então, a auditoria é uma espécie de batimento que se faz entre uma votação em cédula, que essas cédulas foram preenchidas por alunos de escolas públicas. Então, elas foram também distribuídas pelo Estado em várias escolas. Então, essas cédulas vieram já preenchidas. Então, aqui, o que se fez? Pegou essas cédulas, pegou-se. Aí, também, o índice de abstenção, etc., tudo que foi sorteado. E depois foi aplicado aqui. Então, pega a cédula, digita-se o que o eleitor preencheu ali, o eleitor ou simulado, né? O eleitor mirim, digamos assim, o que ele preencheu na cédula se digita no computador. Nós temos um sistema de apuração paralelo. E depois, o que foi digitado ali, digita no computador e depois repete na urna eletrônica. Então, depois, quando encerrar às cinco horas da tarde, nós faremos um comparativo entre o que foi digitado no sistema do computador e com as urnas eletrônicas. E a nossa expectativa é que os resultados sejam idênticos em todas elas. E como funciona aqui a partir das cinco horas? É urna por urna ou existe um grupo fazendo todas ao mesmo tempo? Sim, cada urna tem uma equipe de duas pessoas e daí nós vamos fazer o encerramento dela como se fosse numa sessão eleitoral normal. Então, faz o encerramento urna por urna. Então, cada equipe vai fazer a sua ao mesmo tempo. E depois, fará-se o comparativo entre o boletim de urna que a urna vai emitir com aquele que foi digitado nos votos no computador. E dando resultado idêntico, que é a nossa expectativa, mas se houver alguma diferença, aí nós vamos buscar nas filmagens para ver onde foi que aconteceu. Pode acontecer algum erro de digitação, mas com certeza não é erro da urna. E daí nós vamos buscar para descobrir onde é que foi esse equívoco, mas esperamos que não vai acontecer nenhuma divergência. Existe uma expectativa de término da apuração aqui nesse teste? Aqui deve ser rápido porque nós tivemos já notícia nas sessões aí na cidade. Estão tendo muitas filas em razão da biometria, dificuldade de captação da biometria e também o tempo da urna, que ela tem agora um tempinho para a conferência do voto. Então, nós temos notícia de filas aí nos colégios pela cidade. Mas aqui, como tudo vai encerrar antes das 5, Então, nós esperamos que em meia hora deve estar tudo resolvido, porque é só emitir o boletim de urna e comparar com o sistema do computador, que já está praticamente tudo pronto. Doutor, qual a importância da realização dessa auditoria e por que esse ano ela for mais ampla? A importância da auditoria, sem dúvida alguma, é mostrar a confiabilidade da urna eletrônica. É um equipamento que é tão somente um contador de votos, ele não é conectado na internet, ele não tem possibilidade alguma de fraude. Nos 20 anos que essa auditoria já é feita, desde 2002 se faz. Antigamente se chamava votação paralela, agora ampliou-se. O TSE resolveu ampliar para trazer mais transparência e mostrar que a nossa urna eletrônica, ela realmente é um dos equipamentos mais confiáveis nesses sistemas eleitorais aí no mundo. E hoje, esse ano, teve um número bem maior de urnas participando da auditoria. Sim, essa foi a intenção do TSE, que aprovou-se uma resolução, aumentando o número, na última eleição nós tivemos 4, para você ter ideia, tínhamos 4 urnas e dessa vez agora 27, justamente para trazer mais transparência para o processo, mostrar que a justiça eleitoral está aqui, não para esconder nada de ninguém, sim mostrar que a urna é um equipamento sólido, confiável e o povo brasileiro não precisa ter nenhuma dúvida a respeito do seu funcionamento. E lembrando que não é só o TRE que participa dessa auditoria, né? Vocês convidaram várias instituições, inclusive a Assembleia Legislativa. Sim, a Assembleia Legislativa, partidos políticos, Ministério Público, Judiciário, enfim, Tribunal de Contas, tem vários órgãos envolvidos, polícias, inclusive todas as pessoas que estão trabalhando aqui são servidores efetivos, ou do Ministério Público, ou do Poder Judiciário, tudo para trazer mais transparência, mais confiabilidade para o processo. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Então, a expectativa fica agora com o fechamento das urnas às 5 horas, é isso? Muito obrigada. A Assembleia nas eleições 2020, voltamos com você, Marcelo. Obrigado, Maria Helena. As informações da repórter Maria Helena Pereira, direto às Maria Helena Sárez. Daqui a pouco a Maria Helena Pereira estará aqui com a gente. Maria Helena Sárez com as informações do teste de integridade. Professor Elson, muito obrigado pela sua presença. Gostaria de saber a sua avaliação do processo eleitoral que estamos vivendo nesse ano. Aparentemente, pelas filas que estão sendo registradas, devemos ter uma abstenção menor, um cenário muito polarizado, que inclusive tem reflexos aqui em Santa Catarina. Sua avaliação a respeito disso, como alguém que já participou algumas vezes do processo eleitoral. Bom, boa tarde a todos e a todas que estão acompanhando esse programa da TV AL. E creio que hoje todo o Brasil está um pouco ansioso, a ansiedade toma conta, principalmente das pessoas que estão mais ligadas à questão da política partidária, porque essas eleições não são importantes apenas para o Estado de Santa Catarina, apenas para o Brasil. É uma eleição importante para o mundo. O Brasil tem um papel na geopolítica internacional, que o mundo todo está olhando para o Brasil com muita atenção. Nós já estivemos entre as dez maiores economias do mundo e o Brasil tem um papel ambiental importante, o Brasil tem um papel na geopolítica da América Latina muito importante. Então, o Brasil, essas eleições, elas têm quase que um marco do ponto de vista da sequência histórica do Brasil no concerto das nações. Então, eu vejo que realmente, como você falou, é uma eleição diferenciada em relação a tantas outras. É a primeira vez que nós temos dois candidatos que já foram presidentes do Brasil, tiveram mandato como presidente. É a segunda vez que temos uma polarização, como já tivemos em 2018. E que, a meu ver, tem reflexo nisso que você falou, de levar as pessoas a tomarem a atitude de votar. E talvez, realmente, nós tenhamos uma abstenção um pouco menor esse ano que nas outras eleições. E isso é importante para a democracia. Quanto mais pessoas estão dando o seu voto, mais fortalece a democracia brasileira. O senhor é afiliado ao PSOL, um partido de médio e pequeno porte, se a gente comparar com outros partidos de mais tradição. E, esse ano, nós tivemos o fim das coligações partidárias. Seu partido está em uma federação com a rede de sustentabilidade. Uniu-se com a rede para tentar eleger o maior número de cadeiras em vários parlamentos. Não só os estaduais, mas também na Câmara Federal. Qual que é a sua opinião, particularmente? Qual que o senhor acha que deve ser a consequência para os partidos especiais e os pequenos do fim das coligações partidárias? A questão ideológica tem perdido um pouco a centralidade quando se funda um partido político. Nós temos muitos partidos políticos que a gente não tem uma identidade do ponto de vista da sua tendência enquanto visão de mundo. O PSOL é um partido que se caracteriza por ter uma visão de mundo muito característica. E a legislação dos partidos políticos acabou levando a gente a se unir com os companheiros da rede, que também tem uma visão bastante próxima da gente em alguns aspectos, principalmente da questão ambiental. E nós temos certeza que a nossa federação com a rede vai nos trazer efeitos positivos. Nós, nos cálculos mais pessimistas, estamos pensando em aumentar 50% a nossa bancada no Congresso Nacional. A longo prazo, eu vejo que isso tende a reforçar os partidos ideologicamente mais coerentes. Independente de questões ideológicas, o senhor entende que é necessário essa ação de forçar, como a legislação eleitoral vem fazendo já há algum tempo, a cláusula de barreira, a próprio fim da coligação partidária. O senhor acha que é necessário reduzir a quantidade de partidos políticos no Brasil ou quanto mais melhor em termos de aumentar a representatividade? Eu acho que uma reforma política séria a gente ainda não chegou a termo, mas esses aspectos da legislação que traz de novo o fim das coligações e traz a possibilidade da federação, pode trazer ainda a longo prazo um pouco essa, entre aspas, depuração dos entes partidários. Eu acredito sim que partidos fortes são a base da democracia. Tanto é que alguns países do mundo, por exemplo, não trabalham com nominatas, trabalham com listas, em que a lista é feita pelo partido. Então você vota no partido e você está consciente que quem você eleger vai estar de acordo com as linhas daquele partido. Hoje, no Brasil, infelizmente, a gente vota num candidato, às vezes um puxador de votos, vota num candidato e elege outro com uma linha completamente diferente. Então, para a democracia, o fortalecimento dos partidos políticos é essencial. Nós estamos conversando com o professor Elson Pereira, que é professor da Universidade Federal de Santa Catarina, doutor em Planejamento e Desenvolvimento Urbano. Daqui a pouco a gente vai tocar um pouquinho mais nessa especialidade dele, para ver como que isso pode ser abordado aqui na questão estadual. Mas antes, nós vamos acompanhar a manifestação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, que concedeu uma entrevista coletiva há pouco em Brasília. Vamos acompanhar aí um trecho da manifestação do ministro. Nós esperamos, a partir das cinco horas, começar normalmente a apuração, a totalização, será feita normalmente a totalização, inclusive do exterior, das urnas do exterior, será feita a partir das 17 horas. Por que alguns meios de comunicação estão divulgando a totalização no exterior? Exatamente porque os boletins de urna ficam afixados nas sessões eleitorais. A total transparência é dos votos, como sempre foi. Eu também sempre costumo dizer e repito, reiterado às vezes, que em eleições municipais, em alguns municípios menores, o prefeito, o vereador, eles já sabem que foram eleitos antes da totalização final do TSE, porque eles colocam os seus fiscais nas sessões eleitorais para contabilizar os boletins de urna. No caso das sessões eleitorais no exterior, isso é mais fácil, principalmente Japão, Nova Zelândia, sessões pequenas ou menores, os boletins estão lá afixados. Lembrando a todos também que, pela primeira vez, o TSE, a partir das 17 horas, está divulgando todos os boletins de urnas na rede social, para que todas as pessoas e todas as entidades fiscalizadoras tenham total acesso para, eventualmente, somarem e conferirem as eleições. E nós vamos agora à participação de mais candidatos que estiveram nas urnas, que foram exercer também o seu direito de voto, estão disputando cargos nessa eleição, mas também são eleitores e foram exercer o seu direito de voto neste domingo no estado de Santa Catarina. A gente começa pelo candidato ao Senado, melhor dizendo, Celso Maldaner, do MDB, que é atual deputado federal. Acabei de votar aqui no Colégio Nossa Senhora da Salete, na sessão 41. já votei para deputado federal, deputado estadual, já votei para o senador, já votei para o governador e para o presidente da República. Então, é um direito do cidadão depositar o seu voto e, graças a Deus, exercemos a cidadania, esperamos que transcora tudo bem e aguardamos o resultado com muita expectativa. Um abraço a todos. E agora, a gente acompanha como foi o voto da deputada estadual Luciane Carminati, do PT, ela que vota em Chapecó, no oeste de Santa Catarina. Olá, pessoal. Acabei de votar na escola Tancredo Neves e é onde eu tenho meu título eleitoral. Com muita alegria, exercendo a cidadania e é importante que todos e todas assim façam. A gente não pode deixar que ninguém escolha por nós. Portanto, o lugar da urna é o lugar da educação, é o lugar da saúde, é o lugar da esperança, do amor, do respeito às mulheres e uma vida mais digna. E agora a gente acompanha como foi o voto do deputado estadual Luiz Fernando Vampiro, do MDB. Luiz Fernando Vampiro, que é candidato a deputado federal. Ele votou em Criciúma, no sul do estado. Dia importante para Santa Catarina e para o país. Estamos finalizando esse processo, um processo de votação em todos os rincões catarinenses. E nós levamos nosso trabalho, a nossa proposta, uma proposta alicerçada em princípios éticos e morais. E também o resultado do mandato como deputado estadual e também como secretário de Estado da Educação, onde conseguimos fazer em conjunto com um grupo muito coeso de profissionais, uma transformação, um reposicionamento da educação pública em Santa Catarina, tornando-a em um ano de quinto lugar para o primeiro lugar no Brasil. E nós vamos agora à redação da Diretoria de Comunicação Social da Assembleia Legislativa, onde a repórter Cláudia Alves traz informações sobre o que está acontecendo nas eleições no Brasil. Cláudia, é com você. Oi, Marcelo. Bom, a gente está aqui na Diretoria de Comunicação. Nós estamos trabalhando desde cedo, como a gente já falou, desde as sete e meia da manhã. A gente está ao vivo aí com todas as informações, muitos convidados, o pessoal todo aqui trabalhando, buscando informações atualizadas para trazer para todos os telespectadores as informações atualizadas. Eu tenho os números aqui do Brasil, por exemplo, um balanço do TSE, o quarto balanço. Foram 3.222 urnas eletrônicas que foram substituídas nas zonas eleitorais de todo o país. Esse número corresponde a 60% do total de 472.075 urnas eletrônicas. Gente, vocês estão escutando o barulho? É porque a gente está na redação, está todo mundo na correria, tentando buscar, né, Rony? Rony está aqui atrás. Eleição é isso mesmo, o pessoal está passando por aqui. Estou tentando pedir para o pessoal ficar um pouco em silêncio, mas é isso aí, cobertura ao vivo é isso, né, Claudinha? É isso aí, ao vivo é isso aí, a gente está mostrando, jornalistas chegando, todo mundo querendo atualizar. Em relação ao Ministério da Justiça, foram 404 crimes eleitorais em todo o Brasil, até o momento 170 prisões, entre elas um eleitor que quebrou uma urna, está paulada lá em Goiânia. Bom, daqui a pouquinho a gente pode voltar com outras atualizações, mostrando toda a movimentação aqui dos jornalistas, produtores, a parte técnica aqui na redação dos veículos de comunicação da Assembleia Legislativa, tá bom, Marcelo? Ok, Cláudia. E se tem um lugar que não há silêncio, é numa redação de jornal, de TV, de rádio, enfim. Aliás, é um lugar bastante barulhento. Eu volto agora a conversar com o professor Elson Pereira, e eu queria agora, professora, tocar num assunto que é a sua especialidade, o senhor é doutor em desenvolvimento e planejamento urbano, e a gente tem sempre em eleição a questão da mobilidade urbana, que muitas vezes parece mais ligada aos municípios, porém o Estado também tem um papel importante na promoção da mobilidade urbana, né, professor? Sim, com certeza. Na verdade, o sistema brasileiro de desenvolvimento urbano, que tem a sua origem já na Constituição de 88, tem um capítulo sobre a questão urbana, e depois com o Estatuto da Cidade, que é promulgado em 2001, ainda no governo Fernando Henrique, e depois com a Constituição do Conselho da Cidade, nós temos uma relação em cascata, né, o governo federal, o Estado e o município, para tratar das questões urbanas, dentre elas a mobilidade. Por que que o Estado, né, por que um deputado estadual, por exemplo, tem que se comprometer também com essa questão da mobilidade em nossas cidades? Porque a distribuição da população em nossas cidades depende de políticas públicas territoriais, e a Constituição dos nossos centros urbanos depende, por exemplo, de lei federal. O que delimita o nosso perímetro urbano é uma lei federal, que é inclusive o Código Tributário Brasileiro. Então, quanto mais estendida uma cidade, por exemplo, mais repercussão negativa tem sobre a mobilidade urbana. Quanto mais compacta é uma cidade, quanto mais próximas as pessoas estão, a mobilidade urbana, inclusive, pode ser obtida a pé, ou por transporte de bicicleta, né, e quando que você tem grandes distâncias para percorrer, como é o caso de Florianópolis, né, que você tem de Pântara do Sul até os ingleses, pelo menos 40 quilômetros a percorrer. Cidades estendidas têm grandes problemas de mobilidade urbana. E quem define isso é o Código Tributário Brasileiro, são as políticas territoriais estaduais que vão ter repercussão, sim, no dia a dia, no bairro das cidades. Então, não é só uma questão municipal, não. É uma questão estadual e federal, principalmente. A gente tem muitas áreas conurbadas aqui em Santa Catarina, né. Para quem não sabe, conurbação é quando a área urbana de um município se liga a outro. Geralmente, é uma avenida ou um córreo que divide um município do outro. Por exemplo, a gente pode citar aqui Foz do Vale do Rio Itajaí, Balneário Itajaí, Camboriú, todos já conurbados, Florianópolis com São José, Palauça Biguassu, no Vale do Itajaí, enfim. Por que é tão difícil trabalhar programas conjuntos para, principalmente, tocar na questão do transporte urbano? Que é essencial porque a gente tem muita migração entre as populações desses municípios. E não caberia ao Estado assumir o protagonismo dessa questão? É tão difícil quanto importante essa integração, né. Se você pegar o caso aqui específico de Florianópolis, que você tem uma população urbana que não distingue no seu dia a dia, quando ela está em São José ou quando ela está em Florianópolis, a pessoa que mora em Capoeiras e trabalha em Campinas, no seu dia a dia ela não tem a distinção, né, que está em São José e Florianópolis. Então, é preciso uma política única. Infelizmente, nossos sistemas de transporte coletivo, eles são municipalizados, não há integração. E há hoje o Estatuto da Metrópole. Então, Florianópolis é a única região metropolitana de Santa Catarina que pode ter uma administração única. Para isso, é preciso uma coisa das mais difíceis, né, que é uma consertação entre os ente políticos, entre os administradores eleitos como prefeitos dessa cidade. Se não houver essa integração entre o prefeito de Florianópolis, São José Biuassu, Antônio Carlos, Santa Mar da Imperatriz, a gente não vai resolver o problema de mobilidade urbana. Nós temos outras questões que são mais bem integradas. Por exemplo, se a nossa água aqui de Florianópolis, né, não é em Florianópolis. 85% da nossa água vem de municípios vizinhos, no caso de Palhoça, né. Os nossos resíduos sólidos vão para Biuassu, né. Então, há uma necessidade de a gente reconhecer, primeiramente, o órgão metropolitano como um órgão legítimo. Infelizmente, a gente não elege, né, o presidente da região metropolitana. Mas é preciso reconhecer esse órgão como necessário, senão a gente vai esbarrar em soluções locais que não vão resolver os problemas metropolitanos, não vão de maneira nenhuma. Nós temos aqui um plano, que é o PLAMUS, que foi feito pelo governo do estado, né, com recursos do governo federal, que é um plano muito bom de mobilidade para a grande Florianópolis e que ele não é assumido por ninguém. Ninguém quer assumir a paternidade desse plano quando ele seria, eu não diria que ele é perfeito, mas ele seria um plano metropolitano importante para a região aqui, que vai de Biguassu até o sul de Palhoça, vai até Santa Mara da Imperatriz. Agora são pontualmente 5 horas da tarde, portanto, acabou a votação em todo o Brasil. Lembrando que neste ano o TSE optou por unificar o horário de votação em todo o território nacional. Então os estados que estão com o fuso horário anterior à Brasília, já também foi encerrada a votação. Nós tivemos, por exemplo, o caso do Acre, onde tem umas 2 horas a menos em comparação à Brasília. A eleição agora, lá são 3 horas da tarde, já terminou a votação lá no estado do Acre e em alguns municípios do estado do Amazonas. Porém, a gente acredita que a totalização dos votos deve demorar um pouquinho em função de que a gente tem as informações, já foi falado várias vezes aqui durante a nossa cobertura, de que a gente tem registro de filas em vários estados. Aqui em Santa Catarina não é diferente, mas isso é algo que já deve estar se dissipando. Lembrando que quem chegou até as 5 horas da tarde no local de votação tem garantido o direito a voto. Professor, voltando a essa questão da integração entre os municípios, visando principalmente as questões de políticas relacionadas ao transporte urbano. O que o governador do estado poderia fazer? Eu não diria para forçar, que é um termo muito inadequado, mas para tentar estimular a união entre os gestores municipais. Ele é apenas na base do convencimento, do diálogo, da parte política, ou ele tem instrumentos legais para tentar, repito, não forçar, mas convencer da necessidade dessa integração. Quando ainda tínhamos o Ministério das Cidades, a política urbana tinha um aspecto que era muito perspicaz, que é o seguinte, por exemplo, pegar uma política habitacional. Para que o município recebesse recurso do Fundo Nacional de Habitação e Interesse Social, era necessário que ele tivesse três elementos. Que ele tivesse um Conselho Municipal de Habitação Social, que ele tivesse um Fundo Municipal de Habitação Social e que ele tivesse um plano local de habitação e interesse social. Se ele não tivesse, ele não receberia recursos. É um modo coercitivo de fazer? É, mas, infelizmente, nós temos hoje um sistema político que é muito regido pela questão dos recursos. Hoje, com o Estatuto das Metrópoles, ele instituído e o governo do Estado, ele pode ser um protagonista, o governador do Estado pode ser um protagonista nesse aspecto, ele tem sim um papel de direcionar recursos para soluções metropolitanas. Ao invés de direcionar recursos, por exemplo, para o sistema de mobilidade urbana de Florianópolis, não, nós só teremos recursos para o sistema de mobilidade urbana da região metropolitana. Dessa forma, eu tenho certeza que os municípios vão se fletir para a questão metropolitana. Fora que, como o senhor disse, a constituição de regiões metropolitanas devidamente organizadas garante acesso a linhas de crédito, a recursos diferenciados que os municípios isoladamente não poderiam ter. E, geralmente, se fala muito da falta de recursos para obras como essa, seria uma alternativa interessante. Com certeza, com certeza. Até porque qualquer solução de mobilidade urbana para a região metropolitana aqui de Florianópolis exige valores que vão a bilhões de reais. Então, não é um município sozinho que vai dar conta dessa solução. Agora, se nós não enfrentarmos esse problema, a maneira como nós estamos resolvendo, na verdade, nós estamos protelando a resolução do problema, nós vamos chegar a um momento de inviabilidade e a viabilidade do próprio sistema urbano. Não só aqui em Florianópolis, como você já citou, a região conurbada entre Itajaí, Balneário Camboriú, Camboriú. Todas essas áreas que são interdependentes, elas precisam de soluções integradas. Muito bem. Estamos conversando com o professor Elson Pereira, especialista, especialista não, mais do que isso, doutor em desenvolvimento e planejamento urbano. E agora, nós vamos trazer mais informações sobre como foi a movimentação dos eleitores aqui em Florianópolis. O repórter Rubens Cardiga traz detalhes da movimentação na capital catarinense. Boa tarde. Nós estamos aqui no terminal urbano de Florianópolis, acompanhando a movimentação desse período final de votação no primeiro turno das eleições 2022. Lembrando que o transporte funcionou gratuitamente durante todo o domingo para facilitar a movimentação dos eleitores em direção às sessões eleitorais da capital. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, a votação em todo o Estado aconteceu de maneira tranquila, com algumas poucas ocorrências de troca de urnas eletrônicas e mesmo de ocorrências policiais em razão de irregularidades ligadas à legislação eleitoral. De Florianópolis, o repórter Rubens Cardiga, da TVA, para a cobertura das eleições 2022 da Assembleia Legislativa. Obrigado, Rubens. Nós estávamos falando justamente de questão de transporte, né, professor? E aqui em Florianópolis, essa integração facilitaria hoje, inclusive, a vida do eleitor, porque a gente não pode descartar a possibilidade, devido à flutuação populacional grande que nós temos aqui, pessoas que eventualmente tenham se mudado para Palhoça e trabalham em Florianópolis e tenham um local de votação diferente do seu local de residência. Nesse sentido, também seria importante essa questão da integração do transporte urbano. Nós temos mais postos de trabalho na ilha de Santa Catarina do que trabalhadores desses postos. Ou seja, a maioria dos trabalhadores que trabalham na ilha de Santa Catarina moram já na região continental, seja ela em Florianópolis mesmo ou em São José, Palhoça, Abiguaçu. A própria política habitacional que foi feita no programa Minha Casa Minha Vida colocou a extensa maioria, mais de 90% dos empreendimentos imobiliários nesses municípios que são vizinhos de Florianópolis. Você tem pouquíssimos empreendimentos Minha Casa Minha Vida na ilha e no continente de Florianópolis. Então, trabalhar metropolitanamente, mas além disso, trabalhar coletivamente a solução, coletivamente quando eu falo do transporte coletivo, porque nenhum país do mundo, sabe, resolveu o problema da mobilidade por transporte individual. Nenhum país do mundo. Então, nessa eleição, eu acho que um dos resultados mais importantes é a gente voltar a trazer para o debate nacional os grandes problemas nacionais. E os grandes problemas nacionais estão relacionados com as cidades, até porque mais de 80% da população está na cidade. O censo, que foi retardado há dois anos, mas que finalmente vai sair, vai nos trazer esses números tão importantes para políticas públicas. Nós temos que sair dessa eleição para as grandes pautas nacionais. Não podemos mais ficar numa disputa estéreo apenas do ponto de vista do debate político-partidário, mas temos que debater os grandes problemas nacionais. Que tem que ser política de Estado antes de ser política de governo. Com certeza. Olha, me parece que nós já temos detalhes de totalização de votos aqui em Santa Catarina. A repórter Deluana Busse está no TRE e tem as informações. Deluana, boa tarde. Oi, boa tarde, Martelo. Tu falou da totalização de votos, a gente ainda não tenta bem no início ainda. O que a gente sabe é que acabou de começar agora essa apuração e a gente tem bastante movimentação. Nós estamos aqui no Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, a sede fica aqui no centro de Florianópolis, tem a presença de muitos jornalistas e também de membros aqui do Tribunal Regional Eleitoral. Eles montaram uma grande estrutura para essa totalização de votos. A gente tem uma das TVs que está disponível aqui para o público assistir. É baseada no QR Tote, que faz aquela leitura dos boletins de urna. Um cidadão vai lá, tira a foto do QR Code e da urna já totalizada, o que foi feito ao final da votação. E dentro dessa leitura aparece todos os candidatos que foram votados. E essa câmera está disponível já, começando uma contagem de votos, principalmente para a questão do governador do estado, fica atualizando a todo momento esses números. E temos também outros televisores aqui que o pessoal está acompanhando, que daí apresentam os dados do Tribunal Superior Eleitoral. A ideia é que os números do QR Tote correspondam aos números do Tribunal Superior Eleitoral. Nessas outras televisões do Tribunal Superior Eleitoral é que a gente vai ter a contabilização dos votos para presidente, para governador, senador, deputado federal e também deputado estadual. Como eu te falei, começou agora e daqui a pouco a gente volta também com mais números atualizados aí para vocês. Marcelo. Luana, você me ouve? Estou ouvindo, sim. Você consegue passar uma parcial aí para a gente, com base nesses dados que estão aí no telão? Eu vi que passou alguma coisa aí de voto já para a governadora, como você disse, eu vi aqui de relance. Tem alguma informação já que você pode passar para a gente? Então, a gente vai ver isso aguardar um pouquinho, a gente volta em um minutinho já com esses dados atualizados. Pode ser, Marcelo? Pode ser, Deluana. Muito obrigado. A Deluana está lá no Tribunal Regional Eleitoral, aqui no centro de Florianópolis. Professor, queria agradecer muito a sua presença, a sua colaboração nesse debate hoje aqui na Assembleia Legislativa. E, no final, queria que o senhor deixasse a expectativa que o senhor tem, independente do resultado da eleição, de orientação ideológica, partidária, mas a sua expectativa do resultado dessa eleição. Eu ratifico aquilo que eu acabei de falar, no sentido que essa eleição precisa fazer o Brasil voltar-se para os seus problemas estruturais, voltar-se para a resolução desses problemas, porque acredito que nós perdemos um pouco o fio da meada, vamos dizer assim, nos últimos anos, de que relativizamos a resolução estrutural do problema habitacional, do problema econômico que os trabalhadores estão enfrentando, os problemas infraestruturais das cidades, todos esses problemas que afligem o dia a dia das pessoas. Então, realmente, eu espero, como um bom brasileiro, que o Brasil retorne ao seu caminho no conserto das nações no mundo inteiro. Muito obrigado pela oportunidade e estou à disposição sempre para vocês. Obrigado. A gente vai para o rápido intervalo comercial, porém, antes, eu tenho parciais aqui. Para governador, nós temos 0,01% das urnas apuradas em Santa Catarina. Jorginho Mello, do PL, lidera com 39,21% dos votos. Décio Lima, do PT, está em segundo, com 22,91%. Carlos Moisés, em terceiro, com 14,98%. Espiritinho Amin, vem na sequência, com 12,78%. E Jean Loureiro, na quinta posição, com 9,69%. Isso com 0,01% das urnas. Nós temos uma única urna apurada ainda em Santa Catarina. Então, é a parcial, a primeira parcial possível. E para a presidente, a gente já tem uma parcial também. 0,12% das urnas apuradas. Lula, 48,16%. Jair Bolsonaro, 39,83%. Está muito no começo ainda, tem muita coisa pela frente. Nós vamos para o rápido intervalo e voltamos na sequência com mais números da apuração das eleições 2022. 2022, é a Assembleia das Eleições 2022. 5 horas e 21 minutos, nós voltamos ao vivo ao plenário. Deputado Osni Regis, na cobertura da Assembleia Legislativa das Eleições 2022. E agora, como convidados que vão nos acompanhar durante a apuração dos votos, nós temos aqui no plenário a jornalista Maria Helena e também o professor Adélcio Machado dos Santos. Daqui a pouquinho a gente conversa com eles, porque antes nós vamos dar um pulo em Joinville, maior colégio eleitoral do estado de Santa Catarina. Lá, o repórter Carlos Henrique Braga, da TV Câmara de Joinville, traz para a gente informações de como foi o dia de votação no norte de Santa Catarina. Carlos, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos que acompanham a cobertura das eleições 2022 pela TVA. Aqui em Joinville, maior cidade do estado, maior colégio eleitoral, 428 mil pessoas estavam sendo esperadas nas urnas, em 106 locais de votação. As filas foram longas, como em várias cidades do estado e vários locais do país também, com bastante espera, principalmente pela manhã. Eu estive em três locais de votação, em três bairros diferentes, e havia filas com mais de uma hora, uma hora e dez minutos de espera mesmo. A PMD flagrou a Operação Eleições, para garantir a ordem pública e a segurança dos eleitores, e a votação ocorreu na maior tranquilidade, com grande tranquilidade. Foram 400 policiais destacados aqui para a região de Joinville, para acompanhar as eleições, e foram menos de 10 ocorrências, segundo o boletim que foi atualizado às 15 horas. Uma ocorrência de boca de urna, uma de propaganda política, quatro de promoção de desordem e duas ocorrências de impedimento de votação. E apenas duas urnas precisaram ser trocadas aqui em Joinville, Marcelo? Carlos, muito obrigado pela sua participação. Bom trabalho aí em Joinville. Nossa parceria com a TV Câmara de Joinville, as câmaras municipais de Santa Catarina, trazendo informações no decorrer desta cobertura das eleições de 2022. Bom, nós temos algumas parciais aqui. Vou começar para a Presidente da República. Segundo dados aqui do portal G1, 0,40% dos votos aprovados, aprovados não, apurados, perdão, Jair Bolsonaro tem 47,61% dos votos. Luiz Inácio Lula da Silva, 41,36%. Antes do intervalo, Lula estava na frente, agora o Jair Bolsonaro virou. Porém, a gente tem que ressaltar que tem menos de 1%, nem 0,5% das urnas apuradas, apenas no começo. A gente até precisaria saber de onde estão vindo esses votos. Para governador de Santa Catarina, Os dados que eu tenho aqui estão até a urna de número 6, ou seja, 6 urnas apuradas. Então, está bem no começo. Aqui a gente tem 16.242 urnas. Mas, apenas para fim de curiosidade, Jorginho Melo tem 38,6% dos votos válidos, Décio Lima, 24,47% dos votos válidos. Você acompanha aí no telão dados até... Não, são os mesmos dados, né? Carlos Moisés está em terceiro com 14,36%. Espiridão Amin vem na sequência em quarto com 13,33%. E, por fim, Jean Loureiro com 7,69%. Temos outros candidatos, mas esses aqui são os que estão com maior quantidade de votos. Claro, no decorrer da apuração, a gente vai trazer todos os resultados. Queria saber de vocês, primeiro, agradecer pela presença de vir aqui nesse dia tão importante. Começando pela Maria Helena. Ladies first, né? Oi? Ladies first. Claro, claro. Da sua expectativa para essa apuração, Maria Helena. Ainda é muito cedo para a gente tomar como base, até porque a gente não sabe de onde estão vindo esses votos, né? A gente sabe que tem candidatos que têm mais força em uma região, outros em outra, mas eu queria saber da sua expectativa para essa eleição. Como se brinca aqui na capital, né? Ainda nem chegamos na urna da tapera, né? Que acabou mudando toda a eleição aqui em Florianópolis, né? Mas, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Me senti bastante lisonjada. E, ao mesmo tempo, até emocionada em ver hoje toda essa estrutura da Assembleia Legislativa, mais especialmente dos veículos de comunicação da Assembleia Legislativa, trabalhando desde as primeiras horas da manhã, levando informação à sociedade catarinense. Isso que a gente sempre pregou. Eu tive a felicidade de participar do início de todo esse processo aqui no Parlamento catarinense. E, como ninguém pode dizer, da minha satisfação em ver tudo isso hoje funcionando de uma forma eficiente e eficaz, que é levar exatamente esse conhecimento para a população. Porque não é só ir lá votar, é saber por que está votando e em que está votando, ou em quem e para quê, né? Qual a expectativa das pessoas em relação às eleições? Como você disse, antes do intervalo já tínhamos uma parcial. Depois do intervalo já mudou tudo. E eu acho que vai assim até os 46 do segundo tempo. Marcelo, é uma eleição realmente bastante disputada. A gente acompanhou as pesquisas, algumas sérias, outras a gente sabe que nem tanto se acontece em toda eleição, não é nenhuma novidade dessa eleição especial. Mas em Santa Catarina se mantém essa expectativa em relação ao que as pesquisas já vinham apontando, a proximidade dos candidatos apontados, né? Como que receberiam o maior número de votos, alguns despontando, como a gente já começa a ver aí. Agora, nacional realmente é uma incógnita. Agora, resta a gente saber se vai haver essa nacionalização da eleição. Isso é o que a gente tem a expectativa e vamos acompanhando aqui junto contigo direto. Professor Adelcio, obrigado pela presença. Também saber do senhor a sua expectativa para essa apuração que está começando, está no comecinho ainda. As tuas ponderações iniciais mostram a característica peculiar dessa eleição. Não é uma eleição tradicional. A clivagem, a polarização que aconteceu em âmbito nacional também nas regiões. Uma eleição nacional, a tradição era ter divisão por faças ideológicas. Agora também está vendo por regiões. Parece até as eleições estaduais, as eleições municipais, em que há regiões ou as urnas da tapera, como a Marilena coloca. Então, nós estamos vendo que a eleição nacional é tão polarizada, ela é tão bipolarizada. O confronto chegou a tal grau que até as regiões estão separadas. Se diz que a região sul tem tendência a isso, aquilo, aquilo e outro. Então, é realmente uma eleição que vai precisar de uma análise muito aprofundada, porque não é uma eleição tradicional. Nós não temos uma eleição em que os candidatos estão sendo escolhidos. Nós temos visões ideológicas e tendências políticas graves se confrontando. E isso repercutiu até na divisão regional da eleição. Então, como diz a Marilena, com muita clareza, a nossa curiosidade agora é ver em que isso vai impactar as eleições estaduais. O que vai impactar vai... Agora, o grau de impacto, se vai ser decisivo ou não, é para ser bem analisado. Agora, a gente está falando de polarização, isso é algo que já vem desde muito antes do início do processo eleitoral. Mas, aparentemente, pelo que a gente notou hoje, nas ocorrências, nos registros policiais, a votação foi mais ou menos tranquila, foi dentro daquilo que era normal, vamos dizer assim. Sem muita guerra, né? Isso quer dizer, em outras palavras. A polarização, na verdade, eu acho que sempre existiu. O doutor Adélcio, que, como o nome já diz, é um doutor na área, pode nos explicar isso com mais propriedade. Mas a polarização, ela sempre existiu. Agora, o excesso dela, Adélcio, é que compromete aí sim a própria democracia. Este excesso é que nos preocupa. E aquela coisa do... Como é que a gente chama? Do bom, do mal, do ruim, do bom, né? Eu vi essa semana ainda, um vídeo esse de internet, de uma professora em sala de aula, tentando acalmar alunos ali numa faixa de seis anos, sete anos, em que gritavam na sala de aula. Não, fulano é do mal. Aí vinha o outro, não, mas é o fulano que é do mal, porque esse é do bem. Falando de candidatos. Então, eu acho que isso sim, isso não é salutar, não é bom para a nossa democracia. Ambos os lados têm virtudes, têm falhas, enfim, é necessário, faz parte do jogo, né, Adélcio? Agora, os radicalismos realmente não vêm a contribuir com nada do que a gente realmente quer no nosso país, que é uma democracia. Professor? Nós estamos vivendo três regimes políticos que nós tivemos. Até 1985, o regime militar tinha um padrão. De 1985 a 2016, nós tivemos outro regime em que as divergências não eram ideológicas. Nós votávamos em candidato, em pessoas. Ou seja, o grau que era discutido era ser mais eficaz no que vai fazer, mas não modificar o regime. A partir de 2016, 2017, começou conflitos em que há pessoas que já querem não apenas fazer melhor, mas querem modificar o modelo de sociedade que nós vivemos. Isso leva a um grau de radicação. Toda vez que você planeja modificar o Estado e não apenas o governo, isso leva a um grau de radicalização. O que está acontecendo no Brasil, e isso é reflexo também, está acontecendo em vários países do mundo, em parte é acontecendo nos Estados Unidos, inclusive até com coisas que nunca tinham acontecido na história dos Estados Unidos, essa radicalização no sentido de que o que está em jogo na eleição não é a modificação de pessoas, mas de regimes. Essa é a característica que o Brasil está vivendo e que não era comum. Isso começa a partir de 2016, e cada vez esse grau vai radicalizando. Então nós vamos ver nesse resultado como a nação está vendo isso. É um fenômeno nacional, mas também com impacto estrangeiro. Nós vemos na Hungria, nós vemos na Polônia, nós vemos nos Estados Unidos, esses confrontos que não são confrontos de eficácia de gestão, são confrontos ideológicos, visão de como se estruturar o Estado e qual é o seu papel perante a sociedade. Por isso é uma eleição de maior gravidade do que era tradicional. Desde 2016 nós estamos vivendo isso. Os debates travam não apenas fazer melhor o que existe, trata-se de modificar o que existe, querer um novo regime político. Isso sempre é complicado e acaba gerando naturalmente mais conflito do que numa eleição em que o que está em jogo é fazer melhor o que já existe, mas não fazer uma modificação radical. Aquilo que eu me referi é bom ou mal, é maniqueísmo, me faltou a palavra na hora, maniqueísmo, é isso que não se quer. As coisas não são assim, professora Adelson, não podem ser assim. Deixa eu dar boas-vindas aos telespectadores da TVC Panorama, afiliada da TV Cultura em Balneário Camboriú. Estão conosco acompanhando em cadeia essa transmissão da TV da Assembleia Legislativa em parceria com a diretora de Comunicação Social, os demais órgãos de comunicação social do Parlamento catarinense. Os telespectadores de Balneário Camboriú, região, Itajaí, Itapema, Camboriú acompanhando também essa transmissão da Assembleia Legislativa. A gente estava falando de polarização, de radicalismo. Vocês acreditam que nós podemos ter consequências graves, independente do resultado? Porque o presidente Jair Bolsonaro, por várias vezes, questionou a questão das urnas, ameaçou não aceitar o resultado, se o resultado eventualmente não fosse aquele que ele acredita que é a reeleição dele. Independente disso, vocês acreditam que nós podemos ter problemas caso uma das partes não aceite o resultado? Isso pode ocorrer? Pode, até pode, mas eu acho que a sociedade não vai aceitar, Marcelo. Assim como aconteceu nos Estados Unidos, Ronald Trump, quando perdeu as eleições, ficou lá esbravejando, que aliás era uma característica dele, esbravejando, e não conseguiu, e ficou por isso mesmo o resultado. Isso que lá a eleição realmente, muitas vezes, a gente questiona pela forma como ela acontece. Agora no Brasil, com todo esse sistema desenvolvido, a gente estava aqui em reminiscências, eu e o professor Adelson, eu fiz a reportagem quando surgiu o sistema, a urna eletrônica em brusca, eu lembro disso, é histórico, a gente fez parte de tudo isso. Era tão jovem na época. Eu era jovem, continuo, né Adelson, mas era uma criança. Agora aqui no hall da Assembleia chegar e ver toda essa estrutura montada para verificar essa integridade da urna eletrônica, agora eu corroboro com o que disse o presidente do TRE, o desembargador Brigman, não tem entidades aqui participando deste processo, o que é muito ruim, depois não adianta reclamar das coisas, você tem que participar das coisas efetivamente, não ficar no achismo. Quer dizer, eu acho, eu tenho certeza que a urna é garantida. Agora se você tem dúvida, tem que vir conferir, tem que vir ver todo esse processo acontecendo. Eu achei bonito chegar aqui na Assembleia e ver toda essa estrutura montada, exatamente aqui no parlamento, onde deveria realmente isso acontecer. Mas, como diz o desembargador, não vi nenhuma entidade que poderia, logo após o resultado ser proclamado, vir a reclamar. Professor, nossa democracia é bem jovem, em comparação a outras já consolidadas. Isso poderia ser um problema, vamos dizer assim? Não seria um problema efetivo. Essa pregação de... Nesse caso, os Estados Unidos tem muita diferença do Brasil, todavia, nesse caso, pode nos servir muito. Porque o discurso da ilegitimidade é para explicar a derrota, ele não quer virar a mesa. A eficácia de virar a mesa é zero, aqui nos Estados Unidos. Todavia, o discurso para a bolha, ele precisa ser assim. O Dami Trump, para manter a sua bandeira, ele precisava ter aquele discurso. Então, o que vale nessa questão, o objetivo, é uma mensagem para a bolha, não é uma mensagem de fato para a virada de mesa. A possibilidade é zero, as nossas questões são sólidas, o poder judiciário é funcionando bem, a mídia é funcionando bem, nós não temos mais a guerra fria em que permitia intervenção externa no Brasil, isso não tem. Os países europeus e os Estados Unidos já deixaram claro que não aceitarão virada de mesa, então isso é a possibilidade é zero. No entanto, o discurso é justamente para justificar os resultados negativos ou positivos. O caso do Trump foi evidente que ele estava tentando manter o seu grupo unido e estimulado. E só para explicar a derrota teria que ter esse pretexto. Então, a pregação contra a legitimidade faz parte do jogo político. Não é um novo jogo, é a continuidade daquele jogo político que foi feito até agora. Então, faz parte da atividade do projeto político e não mais a possibilidade de ser concreto é zero. A gente muitas vezes confunde o discurso de campanha com o discurso de fato, porque se espera de qualquer homem público que participe de uma eleição, que passada a eleição ele aceite o resultado. Claro, se ele tiver eventualmente provas concretas de uma fraude, ok, mas se não tiver, tem que aceitar o resultado. Isso talvez seja o mais sagrado em termos de, na democracia, é aceitar o resultado, é aceitar que alguém ganhou, que alguém não foi vitorioso nessa eleição. Até porque as tuas palavras são muito interessantes, porque se a pessoa tivesse certeza da fraude, não participaria da eleição. Exatamente. Exatamente. A ideia de fraude é para justificar o resultado negativo e para manter a bolha unida. Então, faz parte do jogo político a pregação, nesse sentido, de que o sistema é contra mim. Então, se eu chego e legitimo o resultado, eu estou dizendo, não, não existe um sistema contra mim, eu também faço parte do sistema. Então, essa é a estrutura política. E foi claramente o que o Trump fez e tem os seus discípulos no Brasil também. Ou seja, tentar manter o bloco unido, colocando em xeque a legitimidade. Mas não é objetivo e nem tem eficácia dessa modificação. Então, como tu disseste, faz parte do jogo político essa pregação. Mas a possibilidade dessa pregação se concreta é 0,0. A gente viu muito isso na rede social, isso que o professor Adélcio se refere. Essas mensagens criadas, muitas fakes, inclusive, mas com o único objetivo de manter a bolha, manter essa bolha ativa. Isso a gente viu muito na rede social, pode acompanhar. Daqui a pouquinho, a gente vai projetar aqui no nosso monitor os primeiros dados da totalização dos votos em todo o Estado, em Santa Catarina. Nosso foco é Santa Catarina. Vocês estão vendo aí, esses são dados específicos do nosso Estado. A eleição com 0,07% das sessões totalizadas das urnas, o que equivale aí, é difícil até dizer, a quantidade de urnas, mas é bem pouco. O presidente Jair Bolsonaro segue na liderança. 51,47% dos votos válidos. Isso é voto válido, destacando. O ex-presidente Lula, 42,38%. Depois temos Simone Tebit, 3,61%. Ciro Gomes, com 1,63%. Esses são dados de Santa Catarina. Está, por enquanto, é muito pequena a mostragem, 0,07%, mas está dentro daquilo que se esperava para um Estado onde o presidente Jair Bolsonaro obteve 65% dos votos válidos na eleição do primeiro turno em 2018 e quase 76% no segundo turno em 2018. Tem como a gente passar para governador? Podemos passar daqui a pouquinho? Daqui a pouquinho nós vamos passar para governador, que é o mesmo número de urnas apuradas. Basicamente, ainda está bem no começo. Em números absolutos, para vocês terem uma ideia, o presidente Jair Bolsonaro tem agora 1.297 votos. Então, para vocês terem uma ideia, está muito no começo, está muito cedo. Mas a expectativa é essa aqui em Santa Catarina. A gente viu as pesquisas e se elas estiverem certas. Vamos ver primeiro a questão do governo do Estado. Também 0,07% das sessões totalizadas. Jorginho Mello com 37,74%. Mas olha, são poucos votos, 896 votos. Décio Lima em segundo, com 23,93%. Carlos Moisés com 16,47% na terceira posição. Esperidão Amin em quarto, com 12,26%. E em quinto, Jean Loureiro com 7,50%. Lembrando que esses dados que a gente está mostrando são dados do Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, a apuração oficial são dados já oficializados pela Justiça Eleitoral. Uma coisa que eu fiquei com dúvida, mesmo nos locais onde tem fila ainda para votação, mesmo assim o TRE decidiu iniciar 5 em ponto a apuração. As pessoas hoje estão sempre com o celular e devem estar conectadas, já acompanhando os primeiros resultados. Se o intuito de você não divulgar dados antes de terminar a votação é evitar qualquer tipo de influência... É, até porque o celular você carrega a tela e a boca na hora de votar. Eu fui votar com o e-título hoje, que é o aplicativo da Justiça Eleitoral. Muita gente está aderindo a isso, porque é mais prático. Agora, voltando à questão do nosso Estado aqui. Em termos nacionais, Jair Bolsonaro 51, Lula 42, está muito cedo ainda. Mas a expectativa é essa, né? O Jair Bolsonaro aqui em Santa Catarina deve repetir uma votação muito expressiva. Também essa é a expectativa de vocês? Sim, sim. Não sei se é no mesmo patamar da eleição passada, né? O percentual de Jair Bolsonaro em Santa Catarina. Isso a gente, escutando inclusive diversos especialistas, há uma dúvida de que se o presidente Jair Bolsonaro conseguiria nessa sua busca à reeleição atingir o mesmo percentual da eleição de 2018. A gente viu muito entre o eleitor a dúvida e agora não era bem o que eu imaginei e o que eu vou fazer, mas eu também não quero Lula, mas eu também não quero Bolsonaro. Esse foi o sentimento de muitos eleitores, a gente sabe disso. Agora, se fizeram esse voto útil, a gente não vai saber ainda. Ou se realmente decidiram manter a expectativa que criaram em 2018. Só apurando mais um pouquinho para a gente perceber isso. Antes do professor Adélcio, só uma parcial também, 0,07% das sessões para Senado. Jorge Seif está em primeiro, 34,55%, mas são 750 votos. A quantidade de 2.606 votos ao todo. Dário Berger em segundo, com um pouco mais de 20%. Celso Maldaner em terceiro, com 17,5%. Raimundo Colombo em quarto, com 14%. Kennedy Nunes em quinto, com 11,19%. Voltando à questão do favoretismo de Jair Bolsonaro aqui, professor. Marcelo, eu, por princípio, eu não adoto exercícios de futurologia. Porque dizem que quando o cientista político faz futurologia, depois ele só fica explicando por que não deram certo a sua futurologia. O jornalista adora a futurologia. Então, eu tenho esse cuidado de futurologia, porque normalmente depois o que o pessoal vai falar é só explicar por que não aconteceu aquilo lá. No entanto, o grande argumento em prol da legitimidade das urnas é que nós nunca tivemos um resultado que fosse surpreendente. Desde que as urnas foram implantadas há 30 anos, os resultados são mais ou menos aquilo que as pesquisas dizem, que os analistas dizem e que os cientistas políticos também dizem. Vamos puxar uma brasa para a sardinha. Então, nós não podemos fazer uma previsão, uma futurologia. Todavia, a tendência tem sido essa. Os institutos de pesquisa, na última semana, ajustam e começam a acertar. Os analistas políticos, os jornalistas acertam. Então, nós sempre temos um resultado mais ou menos previsto. Então, para cada região, dependendo das eleições anteriores desse processo, já se tem uma ideia aproximada de estados que têm mais tendência bolsonarista ou mais tendência, o que se chamou lulopetismo. Então, nós vamos repetir isso. Não acredito que haja grandes surpresas e grandes novidades. Então, não sendo o corporativismo, mas acho que os jornalistas, os institutos de pesquisa e os cientistas políticos, normalmente, acertam 90% do que é previsto. É a expectativa do Sudeste também, no Sul, mais ou menos, até porque a gente vive aqui, conhece mais o dia a dia e vem se comprovando. Em algum Sudeste, há muita dúvida que possa acontecer. Pode não manter a tradição. É. E pesquisa eleitoral, às vezes as pessoas questionam muito o resultado de pesquisa eleitoral. Mas é importante que quem está nos assistindo entenda que pesquisa eleitoral, primeiro, que ela é algo científico, que ela segue metodologia. Claro, desde que feita de forma séria. Isso a gente sabe que, infelizmente, tem casos que não são esses. E também é momento. Às vezes é difícil, na pesquisa eleitoral, você flagrar, detectar movimentos bruscos do eleitorado. Isso, às vezes, acontece. Vamos citar um exemplo de Santa Catarina em 2018. A última pesquisa, para governador, no primeiro turno, não dava Carlos Moisés no segundo turno. E Carlos Moisés foi para o segundo turno, em segundo lugar, muito próximo de Gelson Merizio, mas foi para o segundo turno. Então, é difícil, muitas vezes, você detectar esse tipo de movimento. Acho que isso é até uma angústia para o pesquisador, porque, muitas vezes, o trabalho dele é questionado por causa disso. Mas a gente tem que entender que tem vezes que é difícil detectar essas mudanças bruscas. E a gente sabe que grande parte, vamos colocar aí, grande parte dos institutos são institutos sérios. Ganham bem e ganham muito bem para fazer pesquisa. Ninguém quer arriscar muito o seu nome, a sua empresa, num mau diagnóstico. Se vem acontecer, como você fala, é alguma onda, alguma mudança radical dentro daquilo que foi captado no momento em que a pesquisa foi feita. Porque, claro que quando a pesquisa é boa para um, aquela é mais divulgada por aquele e questionada pelo outro. Isso aí a gente vê desde que existe pesquisa, né, Delce? Desde que existe pesquisa, ela é usada dessa forma pelas candidaturas. Mas eu acredito em pesquisa, acho que elas são fundamentais em tudo na vida que a gente vai fazer. Tem que ter planejamento, tem que ter pesquisa. Se não fossem verdadeiros, os partidos não contratariam aos montes para estabelecer suas estratégias. Claro que na hora de divulgar, divulga aquela que dá melhor. Nós temos que sempre considerar as duas dimensões do processo político, o processo da militância e o processo da análise, que daí é cientistas, jornalistas. A militância, ela é movimentada pela paixão. Então a paixão, ela não tem como fazer uma análise racional. E isso, por isso que a pesquisa, ela é muito vítima. No primeiro turno, normalmente, quando o candidato está atrás, ele achincalha as pesquisas. No segundo turno, quando ela é favorável, às vezes até do Instituto, que ele achincalhou, ele usa no programa eleitoral gratuito. Então, essas questões de passionalidade, nós temos que considerar. A militância é natural. Para tu criar pessoas que se engajam em uma campanha, tu tem que ter uma paixão, uma crença, ainda que irracional, mas tu tem que ter uma crença. É diferente quem faz uma análise. Quem faz uma análise, mantém uma distância e consegue verificar isso. Então, nós sempre devemos ter, via de regra, isso mostra que a ciência, o papel da ciência não é ser simpática, que sempre que um candidato tem as pesquisas a seu favor, ele utiliza e as pesquisas são sérias. Sempre que ele perde, as pesquisas não são sérias. Então, isso faz parte do processo político. Porque se tu não tiver essa paixão, vai impulsionar como as pessoas para saírem de casa e levantarem uma bandeira. Toda bandeira que a pessoa levanta é por motivos passionais. Raramente são por motivos racionais. Então, a pesquisa, ela é vítima desse processo. Quem é beneficiário sempre acha que é uma maravilha. Na outra pesquisa que ele perde, já ele desfaz a pesquisa. Então, nós temos que sempre estar entendido isso. De um lado, 90% da militância é paixão. E os analistas são razão. Isso que nunca conhecido os julgamentos. Nós vamos agora ao Tribunal Regional Eleitoral, aqui em Florianópolis. A repórter Deluana Bus tem mais informações. É com você, Deluana. Oi, Marcelo. Então, agora voltando com alguns dados da apuração. Já, como eu te falei antes, a gente está aqui na sede do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, no centro de Florianópolis. Tem bastante gente das equipes de jornalismo e também do TRE acompanhando ao vivo essa apuração aqui. Eles instalaram vários televisores, onde fica fazendo a contagem dos votos. Como eu falei antes, tem a contagem do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, que é a contagem oficial, que ela está, assim, mais lenta, né? Está em 0,07%. Vou até pedir para a nossa equipe mostrar que o telão está em 0,07% há algum tempo já. Nessa contagem, o Jorginho Melo, como candidato a governador, está na frente, com 37% dos votos. Desce o Lima com 23,93% dos votos. Isso aí está, assim, há bastante tempo e a gente também tem a contagem do QR Touch. Vou pedir para os nossos colegas aqui mostrarem também a TV do QR Touch, que é aquela baseada nas leituras dos boletins de urna. Ou seja, o cidadão vai lá, faz a leitura do QR Code das urnas eleitorais. Esses dados são contabilizados. Essa contagem está indo muito mais rápida do que a contagem oficial do TRE. São mais de 16.242 sessões. Mais de 3.133 urnas já foram contabilizadas. A gente vê aí passando a movimentação dos candidatos. Daqui a pouquinho, quando terminar, vai descendo, vai atualizando o tempo todo essa contagem. E a gente já vai falar para vocês desde o comecinho como é que está essa contagem atualmente. Como vocês podem ver, mais de 3.000 das 16.000 urnas aqui de Santa Catarina com a contagem para governador. Pelo menos essa é a tela que a gente está vendo nesse momento, a contagem para governador de todos os candidatos com essa leitura. Nessa leitura, em primeiro lugar, está Jorginho Melo com 281 mil votos, Décio Lima com 144 mil, Jean Loureiro em terceiro com 128 mil, seguido de Moisés com 126 mil, depois Espiridão Amin com 69 mil, o Dair Tramontim com 21 mil. Essa, então, é a contagem atual aqui, baseada nessa contagem do QR Tote, que é baseada na leitura desses boletins de urnas. O cidadão vai lá, faz essa imagem do boletim e é tudo contabilizado e está indo um pouco mais rápido do que a leitura oficial do TSE. Esses são os dados por enquanto. Marcelo, daqui a pouco a gente volta aí com informações mais atualizadas para vocês. Vou pedir se a gente não pode deixar nessa imagem aí, para a gente poder ver aqui no nosso monitor, 3.154 sessões totalizadas. Eu estou com o QR Tote aberto aqui, o aplicativo, mas ele não está atualizado. Enfim, de qualquer forma, ali no TRE, a gente observa, nós já temos quase 20% das urnas apuradas pelo QR Tote. Só para explicar para quem está nos assistindo, o QR Tote foi uma iniciativa do Ministério Público, juntamente com o Tribunal Regional Eleitoral, no sentido de que o promotor responsável pela eleição na comarca, ele fotografa o boletim de urna, coloca esse dado no aplicativo QR Tote e ele, com isso, informa de forma antecipada, antes mesmo até do TSE, vai alimentando com dados de urnas de vários pontos do Estado. E ali a gente tem uma situação onde tem uma liderança de Jorginho Melo, seguido de Décio Lima, depois Jean Loureiro e Carlos Moisés. Isso com quase 20% das urnas, com dados de quase 20% das urnas. Não dá para falar que é 20% das urnas apuradas, até porque aqueles são dados de boletim de urna. Não foram ainda para o TSE, portanto, não foram atualizados ainda. Na apuração oficial, ainda continua bem devagar. Nós temos aqui, pelo menos no meu aplicativo, a gente tem 0,08% das urnas apuradas. Se nós tivermos condições de colocar aqui no telão também, para governador, Jorginho Melo segue em primeiro com 35%. Essas aí são imagens lá do TSE, 35,99% do TRE, perdão. Quase 36%, Décio Lima com 23,8%, depois Moisés, Espiridion Amin, Jean Loureiro. Mas ali nós temos pouquíssimos votos. E aí a diferença para essa apuração do QR Touch, que, repito, é um aplicativo, aí é o nosso telão com informações sobre a apuração oficial. Isso vem do TSE. Como que funciona a apuração dos votos? Antigamente era tudo feito no TRE aqui em Florianópolis. Porém, por uma questão de segurança, entendeu-se que o mais adequado seria mandar tudo para Brasília, Brasília totaliza e manda de volta para cá. E é o que está acontecendo. Brasília, o TSE já oficializou 0,0% das urnas apuradas. Pouco mais, quase 2.900 votos. É muito pouco. E, ainda assim, a gente continua nessa situação. Jorginho Melo, com quase 36% dos votos, está em primeiro, com Décio Lima em segundo. Mas tem muita apuração ainda pela frente. Muito, muito. E isso que você falou de sair daqui a informação, viajar até Brasília, para depois voltar para Santa Catarina, foi que ocasionou, inclusive, um atraso na apuração na eleição de 2018. Isso, porque Santa Catarina sempre foi conhecida por ser muito rápida na divulgação dos resultados. Mas a argumentação, segundo me explicou o desembargador Leopoldo Brighman, que é o presidente do TRE, é que, ao ter um canal que o TRE mandava para o TSE já o resultado totalizado, poderia ocorrer algum tipo de invasão que poderia interferir na quantidade de votos. Então, por uma questão de segurança cibernética, entendeu-se melhor mandar as mídias direto, os dados das mídias direto para Brasília, e Brasília faz a totalização e encaminha, não só para cá, mas para o Brasil todo, o resultado das urnas. A expectativa aqui em Santa Catarina, mais tardar, 18h30, 19h, já tenhamos nessa velocidade? Nessa questão aqui, a Santa Catarina tem essas peculiaridades. Uma das peculiaridades que nós temos aqui em Santa Catarina é que nós temos a bipolarização nacional representada por candidatos, todavia temos um terceiro candidato que também é forte e não representa, ao menos não assumidamente, nenhuma das bipolarizações. Então, nós temos candidato que representa a bipolarização nacional, candidato que representa o presidente Lula, candidato que representa o presidente Bolsonaro, e temos um governador que circula, não é uma representação oficial, embora seu partido faça parte da coligação bolsonarista. Então, Santa Catarina tem essa peculiaridade, não há uma representação direta da bipolarização nacional. Nós temos aqui, seria uma tripolarização, os candidatos que representam o Bolsonaro, o candidato que representa a Lula e um outro candidato que representa praticamente solto nesse processo. Então, essa é a grande questão que nós vamos ver, precisaríamos de ter menos 50% para ver se Santa Catarina vai representar a bipolarização nacional, indo para o segundo turno, dois representantes da bipolarização nacional, ou se vai ser a tradição de Santa Catarina diferente do âmbito nacional, e lança um candidato, coloca no segundo turno um candidato que não tem abertamente, ao menos não abertamente, nenhum dos dois candidatos. Essa peculiaridade da nossa eleição é que vai fazer análise muito mais complexa do que nós teríamos. que em outros estados, e isso acontece muito no Nordeste, nós temos claramente a bipolarização nacional dos estados. Então, nós já sabemos que onde a eleição nacional tem um rumo, a eleição estadual tem o mesmo rumo. Não é o caso de Santa Catarina. Essa é a curiosidade que nós estamos esperando que avance mais para nós vermos como é que se coloca esse quadro peculiar de Santa Catarina. Aliás, a briga foi grande, inclusive foi parar na justiça de quem realmente representaria em Santa Catarina, o próprio presidente da República, todo mundo que, em função do Estado, ser um Estado que sempre dá uma votação maior para Jair Bolsonaro, todo mundo queria ser Jair Bolsonaro. É um caso peculiar de, judicialmente, você dizer quem pode apoiar o candidato. Eu já ouvi dizer que a justiça impedia que se criticasse candidato. Nós tivemos o caso de pleitear, ser o representante oficial, realmente é o primeiro caso que nós vivemos na nossa sociedade. Conversando com um amigo jornalista de São Paulo, ele me questionou esses dias porque ele sabe que aqui em Santa Catarina o presidente Jair Bolsonaro é muito forte, teve uma votação muito expressiva em 2018. E ele perguntou assim, mas tem Bolsonaro para todo mundo? Esse é um grande questionamento que se faz. Essa eleição vai dizer realmente não só a manutenção da popularidade dele aqui em Santa Catarina, como também daqueles que utilizaram o seu nome como cabo eleitoral. Nós vamos ter aqui a projeção de eleição para deputado estadual. Só fazendo uma ressalva bem importante. Diferentemente de eleição para senador, para governador, para presidente, onde, antes de concluir a votação, você consegue matematicamente saber os eleitos ou quem vai para o segundo turno, para deputado estadual, você tem que esperar fechar todas as urnas. Por quê? São vários cálculos que são feitos para definir os eleitos. Muitas vezes, a gente já teve aqui em Santa Catarina, se eu não me engano, Ismael dos Santos em 2002. Foi uma surpresa de votos. Foi o mais votado. Surpreendeu, né? Só que o seu partido não alcançou o quociente eleitoral e não se elegeu deputado. Mas a gente tem, inicialmente, olha, bem no começo, Nilson Berlanda, reeleição, Marcos Vieira, reeleição, Mauro de Nadal. Temos ali uma sequência de candidatos à reeleição. O único ali, Antídio Lunelli, que é do MDB, ex-prefeito de Jaraguá do Sul. Leandro Lima, ex-secretário de segurança, ex-secretário da administração penitenciária. Padre Pedro, reeleição. Lucas Neves, que foi vereador em Lages. Se a gente puder abaixar um pouquinho. Dirce Heiderscheid, que é deputada atualmente na condição de suplente. Mas também, bem no começo, isso aqui é só por curiosidade. Só por curiosidade mesmo. Porque isso aqui vai mudar muito, né? Antídio Lunelli, que acabou estadualizando mais o seu nome, a partir da ameaça de ser também um candidato ao governo do Estado, que acabou nos concretizando. É uma das grandes apostas do MDB para a Assembleia. Para o puxador de voto, né? Eu queria tocar um pouco nessa questão de puxador de voto, focando um pouco nesse fim das coligações, que é uma novidade para essa eleição. Na opinião de vocês, qual deve ser o impacto disso? O objetivo inicial, quando se fez essa reforma, que acabou com as coligações, foi meio que diminuir, de uma forma não forçada, vamos dizer assim, o número de partidos políticos para que os partidos maiores conseguissem formar bancadas, já que, tradicionalmente, partidos pequenos se uniam em coligações, sem alguma afinidade ideológica, para ter maiores chances de eleger deputados federais, estaduais ou nas câmaras municipais. Queria saber a opinião de vocês, o que vocês acreditam que deve ser o impacto disso aqui para a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Quer começar, Adelson? Deixa com você esse começo. Não tenho uma visão muito clara sobre isso. Você debateu muito no Congresso Nacional a natureza de uma coligação proporcional, uma coligação legislativa, uma vez que o legislador é ele que representa, ele não representa o programa de gestão como representa o executivo. Dentro desse princípio filosófico, não um princípio concreto, mas um princípio filosófico, deve-se ter coligação na majoritária porque se faz em torno de um plano de gestão. Agora, o legislador não teria sentido, segundo esse raciocínio, de que se fizesse coligação, uma vez que o candidato vai representar ele mesmo. Então, não há um programa de fazer coligação. Dentro desse contexto, você eliminou a coligação partidária. Se o objetivo era diminuir o número de partidos, não crê que seja esse o objetivo, uma vez que vai ser pelo contrário, o que nós vamos verificar é uma fragmentação maior de partidos. Na busca do consciente eleitoral, todos os partidos estão lançando candidatos. Então, a tendência é maior de fragmentação. Essa é uma característica de onde a coligação legislativa permite que partidos grandes consigam montar coligações grandes. Agora, fragmentado, todos têm que lançar candidato para conquistar o consciente eleitoral. Então, a tendência vai ser a fragmentação da representação no parlamento. Nós teremos mais partidos do que nós teríamos em condições de coligação. Essa vai ser um problema de construção de maiorias. O primeiro fenômeno, a coligação é um fenômeno antes da eleição, uma aliança de partidos antes da eleição. Depois da eleição, é necessário fazer uma coalizão, ou seja, criar uma maioria que dê sustentação à administração que se inicia, ao governo que se inicia. Então, vai ter que ser muito mais trabalhosa construir essa coalizão, uma vez que vai ter mais interpretação. No mínimo, os partidos de menor proporção fazem um, dois legisladores e os partidos grandes. Embora, a legislação também criou um instrumento que não foi muito utilizado, que é a federação partidária. Na verdade, é uma coligação permanente e foi pouco utilizado, poucos partidos fizeram a coligação, ao contrário do que se imaginava. Então, o processo vai continuar o mesmo, vai fazer coalizões, vai exigir participação de gestão, como sempre aconteceu. Eu creio que, do ponto de vista de estrutura política, vai modificar muito pouco o fato de não ter coligação legislativa. No programa de São Oeste, dessa semana, que eu participei, inclusive, com o Marcelo. O Marcelo usou expressão muito boa para definir, é que federação é um casamento indissolúvel, não foi? Pelo menos por quatro anos, né? Quatro anos não tem jeito, não tem como pedir de voz. Então, é um casamento iraniano, no Irã que tem o casamento por temporário. Porque se o partido, eventualmente, sair da federação, ele está sujeito a punições com relação à perda de recursos do fundo partidário. Não tem direito às partilhas, dos bens do casal, né? Inclusive, fica, se eu não me engano, até oito anos sem poder entrar em outra federação. Sem poder casar de novo. Ou seja, mas tem que ficar solteiro por um bom tempo. Por isso que não pega essas coisas, eu acho. Mas, assim, eu particularmente, queria ver isso com o professor, eu acredito que a tendência é a gente ter uma diminuição no número de partidos. Por que eu defendo isso? Que entendo isso? Para os partidos pequenos, tem sido mais difícil fazer nominatas com bons puxadores de voto, vamos dizer assim. Pode até ser que, eventualmente, eles consigam um ou outro, uma outra cadeira. Mas, continuam ainda concentrados os puxadores de voto? Isso é uma visão minha, queria ver com o senhor. Nos partidos grandes, a gente depois vai ver os resultados, se isso realmente acontece. Eu entendo que talvez nós tenhamos uma redução, não expressiva, mas talvez nós tenhamos uma redução. Hoje, nós temos 12 partidos aqui na Assembleia. Em 2018, foram eleitos 12 partidos. Foi a maior eleição, a maior quantidade em toda a história. Claro, explicada pela própria fragmentação do nosso sistema partidário. Você pega lá em 1982, com a redemocratização, quando acabou o bipartidarismo, só PDS e PMDB elegeram deputados. E aí, com o passar do tempo, isso foi crescendo até chegar a 12. O senhor entende que nós devemos ter ainda uma fragmentação maior, mais partidos conquistando vagas aqui na Assembleia? É, Marcelo, nós não podemos desconsiderar a astúcia dos candidatos. Dentro dos partidos grandes, quando se sentiu que a nominata ficou, digamos assim, pesada, muitos legisladores, muitos candidatos viáveis procuraram outras legendas. Então, tem partidos, por exemplo, que eu chamo grande partido. Tem legendas que tem candidatos em 3, 4 partidos. Pessoas que são históricas daquele partido, mas foram candidatos em outras legendas, porque é mais viável. Isso aconteceu, então nós vamos ver. Tem pessoas, às vezes, tem gente pensando que ele é candidato a um partido, na verdade, está em outro, porque ele fez esse cálculo. Precisa só seis meses de filiação para ser candidato. Então, sete meses antes foi feito o levantamento, quais eram as legendas mais viáveis dessa candidatura. Então, nós não podemos imaginar que os partidos grandes ficaram com todos os seus candidatos. Muitos migraram para outras legendas que eram mais viáveis. Então, nós temos aqui, eu não vou citar nomes, seria inadequado, mas nós temos candidatos que têm história a vida toda num partido e nessa eleição foi para outro porque lá ele teria mais chance, especialmente nesse processo. Então, nesse de ter um impacto, a possibilidade não é muito grande justamente por isso. Porque legendas grandes estão com candidatos em vários outros partidos. e eu imagino que possa ser futuramente, não federações partidárias, mas as frentes legislativas serão um grande futuro. Esses pequenos partidos que elegem poucos farão frentes legislativas e alianças legislativas para terem mais influência dentro do parlamento, para terem mais votos. Então, vai acontecer uma fragmentação mais de legisladores, mais que 12 edifícios, porque já é, pelo tamanho de Santa Catarina, já é o máximo por esse dia. Pode aumentar um pouquinho mais ou menos. Mas a tendência desse excesso de fragmentação vai ser os partidos procurarem fazer frentes legislativas em que operam junto essas bancadas. Duas ou três pequenas bancadas que coligam com uma grande bancada e fazem uma bancada expressiva. Então, esse instrumento da frente legislativa vai ser necessário para dar uma organicidade a um segmento muito fragmentado. E seria a federação, no caso? Federação partidária? A federação é antes. A federação seria mais ou menos como a coligação antes. Depois da eleição, nós temos a coalizão e essas coalizões no parlamento são frentes partidárias. Os partidos, as bancadas pequenas vão se articular com alguma bancada média e fazer uma grande bancada para ter maioria nas comissões, para ter influência muito grande dentro dessas afinidades. Curiosamente, muitas dessas afinidades nasceram porque muitos desses candidatos por outros partidos na verdade têm raízes em partidos grandes. Nós vamos ver hoje candidatos que estão em pequenos partidos, mas que têm uma história em grandes partidos. Então, essa tendência vai ser de se articular em termos de uma frente partidária. Como já acontece aqui na Assembleia, né? Exatamente. Em termos blocos parlamentares, o novo tem um deputado se uniu ao MDB para ter mais condição de... O termo correto é esse bloco parlamentar. Então, a tendência vai ser aumento de blocos parlamentares para poder dar organicidade nesse processo e os blocos poderem negociar com mais força. Uma bancada de dois legisladores não vai ficar com dois legisladores. Ela vai fazer um bloco parlamentar para aumentar o seu poder de influência dentro do parlamento. E aí as questões ideológicas realmente ficam para o segundo plano, né? Muitas vezes a gente vê isso acontecer. Não é uma questão ideológica, assim, quase uma sobrevivência dentro do parlamento em função da redução. Então, eu estava vendo aqui, Marcelo, me corrija se eu estou errada. São mais de 20, 20 e tantos partidos disputando agora? 27 partidos. 27, eu somei 25, não cheguei no final. Na realidade, nós temos 27 partidos, porém, temos um partido que está com indeferimento, recorreu ao TSE, que é o PCO, Partido da Causa Operária, e tem um candidato a deputado estadual. Por sinal, é o mais jovem de todos os candidatos, tem 20 anos. Mas, ao que tudo indica, o PCO deve ter dificuldade de vencer esse recurso lá em Brasília, então, cairia para 26. Mas, só a título de curiosidade, a gente está falando dessa fragmentação, né? Em 82, foram eleitos dois partidos para a Assembleia Legislativa, PDS e MDB. Em 86, passou para 6. Em 90, 10. Em 94, caiu um pouquinho, 7. Depois ficou com 7 em 98, 7 em 2002, foi para 9 em 2006, 9 em 2010, 11 em 2014 e 12 em 2018, foi o maior número desde a redemocratização, e provavelmente desde toda a trajetória da Assembleia Legislativa, porque a gente viveu aí, durante o regime militar, um bipartidarismo, a Arena MDB, e antes nós não tínhamos tantos partidos assim. Tínhamos partidos regionais, né? Havia essa possibilidade de partidos por Estado, né? Era uma outra realidade. Com relação à totalização dos votos, né? A gente quer saber de resultado, mas a coisa deu uma parada aqui, pelo menos no aplicativo, nós temos 0,11% das sessões apuradas em Santa Catarina. É... Eu imagino, veja aí na nossa tela, aqui está 0,10%, o meu aplicativo está mais atualizado. Essa aí para deputado estadual, né? Se a gente puder colocar também para deputado, aliás, para governador, para presidente da República. E eu imagino que essa paradeira, vamos dizer assim, se deve justamente porque muitas sessões já devem estar indo caminhando para o final da votação. Mas como a gente teve cenário de filas hoje em várias regiões do Estado, aqui em Florianópolis tem relato de gente que ficou duas horas esperando para votar, Então, eu imagino que nos próximos minutos a gente deve ter aí um progresso maior desses dados. E às vezes a atualização vem rápida e aí muda bastante, assim, né? Em termos de urnas e quantidade de votos apurados. Mas eu fiquei impressionada, 27 partidos concorrendo à Assembleia Legislativa. E na eleição passada foram 32, dos 35 que na época detinham o registro no TSE. O que mostra que todo mundo praticamente queria uma fatia aqui da Assembleia. Esse ano diminuiu, a gente acredita, uma hipótese, que essa diminuição ocorreu justamente pelo fato do fim das coligações, que talvez tenha dificultado para alguns partidos formar nominatas em quantidade suficiente para disputar uma vaga aqui para a Assembleia. Lembrando que os partidos podem ter até 39 ou 40 nomes. O partido pode ter o número de cadeiras que estão sendo planejadas mais um. As federações podem ter mais porque elas... A federação é um partido, então ela acaba na mesma regra. A federação é um partido temporário, é uma coligação permanente, é um casamento permanente. Então a ideia, no caso da Assembleia Legislativa, é 41 deputados federais, nós temos direito a 16 e mais um, 17 candidatos. Então é a primeira vez que nós estamos tendo essa grande quantidade de candidatos, um aumento de candidatos justamente porque os partidos, no afano de conquistarem o consente eleitoral, lançaram mais candidatos. Quando havia a coligação, diminuía porque a coligação contava todos os partidos juntos. Então nós tínhamos maior número de candidatos. Agora a fragmentação, ela independe do número de partidos ou não. Então isso é um processo também que existe nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos já tem dois grandes partidos, mas tem dezenas de outros pequenos partidos que acabam circulando ou flutuando um ou outro partido. Ou no democrata ou republicano, os partidos mais progressistas ao lado do democrata, os partidos mais smithianos mais do lado do partido republicano. E na Europa, a Europa não podemos fazer o mesmo parâmetro porque a Europa é o parlamentarismo. Lá tu tens que eleger parlamentar e montar blocos que esse vai eleger primeiro-ministro. Então lá é obrigatório tu fazer os blocos parlamentares. Quando os partidos se elegem já se sabe que eles vão fazer um bloco para quem formar o bloco maior vai eleger o primeiro-ministro. Então lá obriga já ter uma maioria. A grande diferença do parlamentarismo é justamente essa. Só vai ser primeiro-ministro quem já tiver uma maioria construída. O presidencialismo tem esse problema, que tem sido as crises no Brasil. Tu pode eleger um presidente, aliás, pode não, acontece no Brasil. Todos os presidentes que foram eleitos, nenhum teve maioria no Congresso. Jânio Quadros foi o seu problema, porque Jânio Quadros depois tentou um golpe de Estado para ter maioria. O presidente Collor enfrentou esse problema. O presidente Fernando Henrique fez uma grande negociação para conseguir ter maioria. Então é realmente um grande problema do presidencialismo, essa possibilidade de tu eleger um presidente e não lhe dar maioria dentro do parlamento. Isso tem sido um manancial de crise dentro da República Brasileira. E aí quando a gente fala de buscar maioria, a gente passa em coisas não muito republicanas. É, enfim, chega nos centros, nos centrões e tantas coisas que a gente não gosta nem de falar, mas que tem que falar porque existe. As pessoas têm que saber que existe. Agora, dentro disso que a gente falou aí do fim das coligações, a dificuldade para muitos partidos de comporem uma nominata de candidatos na proporcional, ou seja, deputado federal e deputado estadual, e acabou elevando também a necessidade de votos dos candidatos, né, Marcelo? Hoje é muito voto para eleger. É verdade. Bom, agora nós vamos ter a participação do jornalista Upiara Boschi. Ele que é responsável pelo site Upiara Online, que faz análise política da política de Santa Catarina, está numa live onde comenta os resultados das eleições e ele vai participar com a gente agora para dar o seu palpite, para dar a sua opinião também sobre esse início de apuração. Pelo menos aqui no meu aplicativo, Upiara, está 0,20% das urnas apuradas. Não sei se você está acompanhando pelo QR Tote também com mais dados, mas eu queria que você desse sua opinião sobre como você está acompanhando essa apuração. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Obrigado pelo convite. É um prazer participar aqui da transmissão da TV da Assembleia Legislativa, TV All. Um abraço também para o Adelso Machado, para a Maria Helena, pessoal com quem está, todo mundo que está acompanhando. Vocês estão, nesse momento, também participando da minha live, da live do Piara Online. Eu estou compartilhando todas as participações que eu estou fazendo nessa transmissão. A ideia é ficar aqui até não ter mais o que falar. Se precisar, a gente atravessa a meia-noite. E esse é um momento de muita expectativa, porque vão pingando os números e ainda com muito pouca urna para a gente tecer um cenário. O que a gente viu na primeira parcial, e eu vi aqui, eu não estou com 0,2, eu estou com 0,11 aqui ainda, o Jorginho confirmando aquela expectativa de que o 22 vai empurrar ele para frente e aí uma coisa que as pesquisas insinuavam, mas não cravavam, em sua maioria, de que o Décio Lima, do PT, entrava na briga com força para o segundo turno e numa nacionalização da eleição estadual, de uma forma que a gente não tinha visto ainda aqui em Santa Catarina. O que a gente já viu aqui em Santa Catarina foi um candidato nacional forte atravessar o jogo dos partidos tradicionais do Estado, levando um de seus nomes para o segundo turno. Agora, os dois virar uma reprodução da polarização nacional em segundo turno em Santa Catarina ainda não tinha acontecido. É importante a gente observar com bastante calma, porque é muito pouco voto ainda, 0,2. Eu até estava olhando os nomes que despontam para a Assembleia Legislativa e indicam que a apuração, por enquanto, mais concentrada na região oeste. A gente vê o Cobalquini despontando, a gente vê o Berlanda despontando, a gente vê o Marcos Vieira, que tem uma votação naquela região também despontando. O Cobalquini para a Federal, o Berlanda e o Marcos Vieira para a Estadual, o próprio Jorge Goethe, em Federal também, ali pega Alto Vale, aquela região. Então, acho que o voto da Alto Vale é meio oeste ali, por enquanto, mas muita expectativa e aquele momento assim, tem voto, a gente tem coisa para dizer, mas ainda é muito cedo para cravar qualquer coisa. Ainda mais em uma eleição como Santa Catarina, que a gente, cada região, muitas vezes, cada região diz uma coisa diferente ou diz coisas semelhantes em proporções diferentes. Estou muito curioso para ver o voto de Joinville, para ver o voto de Criciúma, para ver o voto de Chapecó, o voto de Grande Florianópolis. Temos o candidato Jean Loureiro, que tem muita concentração de votos na capital e que conta com isso para equilibrar com os outros. Como é que o voto do Moisés se encaixa aí? O que tem de residual do Espírito de Omin, que tem força no Sul e no Vale, apesar de ser de Florianópolis? Estão aqui na expectativa, nessa discussão dos primeiros números. Vamos tentar, então, fazer aí um exercício de futurologia, né, Marilena, que o jornalista gosta de fazer, até com base na experiência que o Piara tem. Você acredita que nós vamos ter uma onda, agora não seria 17 como foi em 2018, seria a onda 22, com a mesma força que nós tivemos em 2018 com a onda 17, trazendo mais candidatos a deputado para a Assembleia, a deputado para a Câmara dos Deputados. Você acredita que a onda vem com a mesma força de 2018? Ela vem diferente, ela vem diferente. Os candidatos a apoiados para o Bolsonaro vão ter uma vantagem. Só que em 2018 eram desconhecidos, eram nomes de fora da política, nomes que muitas vezes o eleitorado apostou em gente que não conhecia um partido que tinha sido montado em março para disputar uma eleição em outubro, não tinha como ser diferente. Então, todo mundo que se elegeu naquela eleição, na onda do 17, era gente que estava sendo empurrado pela legenda. Não só o voto de legenda, mas o voto da pessoa que procurava o 17 da sua região. E muitas vezes o voto regional foi ignorado, voto no 17, 17, voto no 17, 0, 0 e assim vai indo. Esse ano a onda é menos forte. A tendência é que o Bolsonaro não tenha a mesma votação em Santa Catarina que teve na outra. Mas ele tem um partido que é um partido que é um partido mais estruturado. O PL é um partido de verdade, não é um partido montado de uma hora para outra. Era um partido que já existia uma construção do Jorginho Melo de nomes para uma nominata para fortalecer a candidatura dele ao governo do Estado. A esses nomes se somaram os nomes que são do bolsonarismo, muitos deles oriundos da onda 17, mas já defendendo o mandato, que é uma condição completamente diferente, já não são meros desconhecidos. Então, a tendência que eu vejo é que a onda é menor, mas a força própria dessa nominata precisa de menos impulso. Eu acredito que o PL vai fazer mais vagas na LESC do que o PSL fez na última. O PSL fez seis na última. Eu acredito que o PL possa fazer sete ou oito cadeiras na Assembleia Legislativa. Federal, o PSL fez quatro, eu acho que o PL consegue manter. O PL nem tinha deputado federal na eleição passada, porque concentrou em poucos candidatos. Esse ano a gente tem os candidatos com chapa pura, naquela ele coligava. Mas eu acredito que vai ter uma soma de política tradicional com o empurrão que o bolsonarismo, que o Bolsonaro pode dar nessa legenda. Então, é uma onda, meia onda, mas meia onda que leva mais longe. Eu deixo aberto também para que o professor Adelson e a Marilena façam perguntas. Enquanto isso, Piara, a gente fala muito sempre de renovação, renovação nas câmaras, na Câmara de Deputados, na Assembleia Legislativa. Você particularmente acredita que nós vamos ter uma renovação parecida com a que foi, por exemplo, aqui no caso da Assembleia em 2018, que chegou a quase 55%? Eu acredito que sim, por uma própria forcinha que os deputados estaduais estão dando. A gente tem 13 deputados estaduais que não são candidatos à reeleição. Então, a renovação já parte de um terço. Então, imaginar que mais alguns nomes fiquem pelo caminho, e é bem possível que fiquem, então a gente já tem, temos margem para ter uma renovação de metade das cadeiras, como tivemos na eleição passada. Com a abertura de espaço, diversos deputados estaduais que concorreram, eles estão concorrendo a deputado federal, são vários, e alguns que preferiram não disputar a reeleição, que é o caso do próprio presidente Moacir Sopelsa, Romildo Titon, são os dois campeões de mandato atualmente na Assembleia Legislativa, não disputam a reeleição. Então, tem uma abertura para a renovação muito importante. A bancada do MDB, que é a maior, tem, dos nove, acho que cinco concorrem à reeleição, não, quatro só concorrem à reeleição, é um espaço bem grande que abre. Então, há uma tendência, sim. E a gente tem grupos novos que chegam para a política. A gente vê que os partidos grandes devem perder espaço, os partidos tradicionais, melhor dizendo, o MDB não repete a bancada de nove, o PSD deve ficar ali pelos quatro, o Progressistas briga para ficar mais ou menos um pouquinho maior do que está hoje, e alguns nomes, os partidos chegam para o jogo, como União Brasil, que existe como bancada hoje, por ter herdado parlamentares. Ok. Estamos no ar, Alpiara. Quero saber se a Marielena, professora Adelson, tem alguma pergunta a fazer para o jornalista do Piara. Eu quero. Primeiro, dar um abraço, né, Alpiara? Obrigada. Um abraço, Marielena. Que bom te ter aqui junto com a gente. Você falou aí do MDB, uma redução. Ficaremos o quê? Entre cinco? Qual é a tua opinião? É porque... Nós temos o Antídio Lunelli, que deve ser um dos mais votados, acredito, para a bancada do MDB, não sei como é que você vê. Na última operação, na última parcial que viu aqui, o Antídio Lunelli já está em segundo lugar, com o Mauro de Nadal em primeiro. O Antídio Lunelli fazendo mais de 500 votos, né? Ainda pouca coisa, mas já aparece em segundo lugar aqui para a deputada estadual. O MDB, é que o MDB na eleição passada, e o professor Adelson conhece o MDB como poucos, ele teve uma sorte, digamos assim. Ele fez uma coligação com o PSDB que prejudicou o PSDB. O PSDB ficou com dois ou três suplentes na faixa dos 30 mil votos, e o MDB acabou canibalizando o PSDB. O tamanho verdadeiro do MDB naquela eleição não era nove, era para ser sete. O PSDB tinha voto para fazer mais um ou dois candidatos. Mas ali na reta final, um voto para cá, um voto para lá, isso acabou beneficiando o MDB naquela coligação. Agora, em Chapapura, era natural que tivesse esse tamanho reequacionado. A entrada do Antídio Lunelli na reta final, quando ele foi pré-canata governador, teve uma grande exposição como pré-canata governador do partido, aquele embate com o Moisés, acabou não conseguindo, perdeu a prévia e decidiu o seu canata deputado estadual. Eu acho que a presença do Antídio Lunelli, com essa estadualização de nome que ele teve, com o poder que ele tem financeiro, que ele é um empresário extremamente bem-sucedido. E a experiência lá em Jaraguá do Sul, com o prefeito, ele deve ser um dos mais votados. E eu acho que a bíndula do Antídio, para a chapa estadual, ajuda o MDB a ficar na faixa de seis, beliscar o sétimo lugar. Se não fiesse o Antídio, eu acho que o MDB ia fazer cinco, ia fazer seis. Mas aí, vamos ver, porque agora a gente está prestes a não precisar mais de futurologia. Eu passei meses dizendo que eu acho que o MDB faz tanto, que fulano faz tanto, fulano. Agora, assim, dá até vontade de não, nem vou mais desfrutar nada, porque agora a urna está falando, e a urna é extremamente soberana, porque a urna não é a urna falando, é o povo falando através da urna. O Piara, extremamente elegante, falando da má sorte do MDB. Na verdade, não é má sorte, são fatos, porque nove deputados não eram MDBistas, sete eram MDBistas, dois foi graças à legenda do PSDB. Então, isso é um fato colocado. Eu gostaria de perguntar para o Piara, e vou até uma coisa ser cruel, que eu vou fazer com o Piara, mas ele é jovem, mais jovem que eu, pode tolerar isso. Eu acabei de explicar que cientista político não faz futurologia, porque depois ele tem que ficar só justificando porque as coisas não deram certo. Por isso que, então, cientista político não faz previsão. Depois ele só tem que ficar justificando isso. A minha indagação é uma pergunta do caráter mais instintivo, digamos assim, mais intuitivo do Piara, que jovem, mas já tem grande experiência. A tua impressão é que Santa Catarina vai reproduzir o modelo nacional no Estado ou vai ter novidade? Necessariamente não vai para o segundo turno o modelo nacional, pode um que não seja, no caso, o governador Moisés. A tua impressão é que no segundo turno nós vamos ter o modelo nacional ou vai ter mudança nisso? É claro que é uma pergunta que tem pouca base para a resposta, mas é mais intuitiva. Eu gosto sempre que falo em cientista político, com todo o respeito ao pessoal da academia, que faz belíssimos trabalhos, belíssimos estudos e teses e leituras extremamente profundas dos cenários políticos sociais do país. Mas eu sempre digo que cientista político, para mim, é o Romildo Titão, que se elege seis vezes deputado estadual. E tu pensa assim, não, na próxima ele não vai, ele vai lá e se elege. Tem outros aí, mas usei o Titão porque ele está se aposentando, mas tem uns que estão no páreo ainda disputando. Então, eu tenho muito respeito por quem vai pedir voto e consegue. Então, esses, para mim, são os grandes alquimistas. A gente faz análise com os dados que a gente tem, a gente compara muita coisa, a gente erra muita coisa, porque estamos nessa, mas quando o erro não tem dolo, a gente vai lá e muda a leitura, usa como experiência e melhora a próxima. Então, não tenho muito medo de fazer previsão, acabei de fazer quinta-feira uma lista de favoritos para a Assembleia Legislativa, que faz com que muita gente venha brigar comigo porque não entrou na lista. E eu faço isso a três eleições seguidas, porque eu acho que é uma forma, não é para dizer, olha como o Piara adivinha, não é uma adivinhação. Eu botei o número dobro de cadeiras, são 80, eu botei 80 favoritos para a Lesk e 32 para a Câmara Federal. Não é para dizer quem é que vai acertar, não é para dizer o Piara acertou tanto, é para ajudar o eleitor a entender quem é que realmente está no jogo, quem é que está disputando aquelas vagas e dar um voto mais estratégico. Então, mas nesse sentido, voltando para a pergunta do Adelson, os números são muito preliminares ainda, mas as pesquisas já diziam que tinha uma tendência muito grande de nacionalização da eleição, porque só Jorginho Melo e Décio Lima cresciam a partir de um determinado momento da campanha eleitoral. A partir de... Teve um primeiro momento da campanha eleitoral em que o Jean Loureiro, com a força que ele tem na capital, na grande Florianópolis, ele conseguiu encaixar e emparelhar com os líderes. Depois desse momento, a gente teve um segundo momento em que só Jorginho Melo e Décio Lima cresciam, os candidatos de Bolsonaro e de Lula, explicitamente candidatos de Bolsonaro e de Lula. E algumas pesquisas faziam isso com mais velocidade, outras com mais cautela, mas todas apontavam essa curva. Então, o que eu posso dizer, Adelson, eu acho possível que o governador Moisés consiga segurar e ir para um segundo turno, mas a tendência de tempo era o Décio ultrapassar. O que estava em dúvida era dar tempo do Décio ultrapassar. Da mesma forma que a gente olhava a eleição para o Senado, e a gente viu Raimundo Colombo na liderança, mas o Jorge Seyfe, candidato do Bolsonaro, sem nenhum passado político eleitoral, mas candidato do Bolsonaro, explicitamente chegando a cada eleição, a cada pesquisa, se aproximando dele e diminuindo essa diferença. E a dúvida é assim, vai dar tempo do Seyfe ultrapassar o Colombo? A urna hoje vai dizer se deu o tempo do Décio ir para o segundo turno e se deu o tempo do Seyfe ultrapassar o Colombo. A questão do tempo é muito importante na política também. Eu só queria fazer uma apoderação para o Piara. Realmente, cientista político tem uma desvantagem em relação ao jornalista. O cientista político tem o trauma. Conta-se sempre, a primeira coisa que se aprende quando se estuda ciência política é que o cientista político foi falar com o candidato e chegou lá e deu as ideias, discutiu os projetos, e o candidato de repente olhou para ele e disse, professor, vamos fazer o seguinte, o senhor sai candidato e eu lhe apoio que parece mais fácil de se eleger. O senhor tem as ideias, o senhor pode se eleger. Então, realmente, cientista político não é um processo muito fácil, Piara. Agradeço a tua resposta, foi bem empoderada, porque é uma resposta complexa, precisa de muitas condicionantes nesse processo, mas eu tenho curiosidade para ver até que ponto Santa Catarina é peculiar e até que ponto Santa Catarina reproduz o modelo de bipolarização nacional. Muito obrigado. Piara, vou deixar você continuar aí na sua live. Muito obrigado pela sua participação aqui na nossa transmissão da Assembleia Legislativa. Ficamos à disposição. Bom trabalho aí. Um prazer participar com vocês, uma conversa sempre qualificada, Adélcio, Maria Helena, Marcelo. Qualquer coisa, chamem aqui que eu volto aqui, porque hoje não tem fim isso aqui. Hoje a ideia é ficar conversando e quanto mais vozes entrarem na conversa, melhor ainda. E as perguntas de vocês sempre muito instigantes. Muito obrigado. Um abraço. Tivemos a participação do jornalista Piara Bosch. Nós temos agora condições de mostrar para vocês, aqui no nosso monitor, a apuração com base nos dados do QR Touch. QR Touch, aquele aplicativo que a Justiça Eleitoral desenvolveu juntamente com o Ministério Público para mostrar uma apuração paralela, vamos dizer assim. O promotor de justiça responsável pela eleição, promotor eleitoral, lá na comarca dele, ele tem condições de utilizar fotos dos boletins de urna e jogar esses dados para esse aplicativo e esse aplicativo faz a contabilização dos votos. Então, conforme o QR Touch, digamos, que ressaltamos, não é a apuração oficial, não é o resultado oficial do TSE. É algo que está sendo feito aqui em Santa Catarina e que deve ser replicado nos outros estados, inclusive o Maranhão já teve interesse, já demonstrou interesse e viria aqui conhecer esse aplicativo. Nós temos 4.324 urnas apuradas, isso é 25% praticamente, né? O jornalista não é muito bom de matemática, mas a gente pode fazer uma conta arredondada, que é um quarto, vamos dizer assim, dos votos apurados. Jorginho Melo lidera com, aí é o número total, a gente não tem a porcentagem, mas a liderança de Jorginho Melo com uma vantagem de quase 200 mil votos em relação a Décio Lima, que é o segundo colocado, com 195 mil votos. Agora mudou um pouquinho ali. O governador Carlos Moisés está atrás de Décio Lima em terceiro lugar, porém, a distância entre eles diminuiu. Moisés, inclusive, nessa parcial, passou o Jean Loureiro. nós passamos um dado lá do TRE, junto com a Deluana, o Jean Loureiro estava à frente de Moisés naquela parcial, quando nós tínhamos ali 20% das urnas. Está bem dinâmico aqui, está bem mais dinâmico que a apuração do TSE. Já temos 4.361. E a diferença entre Moisés e Décio Lima está aí na casa de 18 mil votos. Jean Loureiro está em quarto lugar com cerca de 12 mil votos atrás de Carlos Moisés. Me perdoem pelos arredondamentos. Espiriam o Dião a mim mais atrás em quinto lugar. Tem uma diferença aí de quase 67 mil votos. E os outros candidatos com a votação menor. O Daimor Tramontinho do Novo com 27 mil, quase 28 mil votos. Jorge Boeira com 6.200. E o professor Alex Alano com 1.169. O Ralf Zilmer, se der para baixar ali, Ralf Zilmer foi um destaque nos debates. Está com 1.115 votos. E nós temos a situação do PCO. O PCO foi indeferido as candidaturas do PCO aqui em Santa Catarina, mas ele recorreu ao TSE. Os votos vão ficar aí subjúdice e a gente vai esperar o resultado do TSE para saber se vai contabilizar. Mas não vai fazer muita diferença para essa eleição. Então, vocês podem observar aí que nós temos quase um quarto das urnas apuradas e Jorginho Mello na frente, como as pesquisas apontavam, e a coisa embolada ali entre Décio Lima, Jean Loureiro e Carlos Moisés. Eu só queria lamentar a ausência do PCO. É uma pena que não participe porque é um partido pequeno, um partido fortemente ideológico, um partido de uma tendência trotequista criteriosa. Então, é uma pena que o PCO não participe, embora não possa ter influência, mas ele tem uma fase reuniões, eles têm uma universidade política, que eles chamam, que eles fazem cursos, debatam com seus militantes. Então, eu lamento que o PCO não esteja participando porque eu acho que não alteraria o estado eleitoral, mas pode ter uma contribuição nesse sentido de uma tendência ideológica que fica excluída do processo. E é um dos mais fortes do ponto de vista ideológico que a gente tem no Brasil. Com certeza, talvez se equivale ao PCB, ao PSTU, falando de esquerda, na direita, a situação agora, talvez com o tempo, a gente consiga definir siglas de direita com mais inquidência. Se bem que a gente pode falar também que o PCO é uma esquerda bem lá na ponta. Bem à esquerda. Bem à esquerda. Talvez, Marcelo, tu faz uma apoderação bem necessária porque se diz que as ideias fora do lugar são muito fortes no Brasil. Ou seja, o que se entende por esquerda no Brasil não é necessariamente o que se entende em outros países. Então, esse é um dos problemas da discussão no Brasil. No Brasil, por exemplo, direitos humanos é uma coisa de esquerda. Quando nos Estados Unidos foi criado pela mulher do Ted Roosevelt, foi uma coisa que os partidos socialistas não aprovaram a Declaração de Direitos Humanos. Então, nos Estados Unidos, direitos humanos é coisa dos liberais, daqueles que querem se proteger do Estado. No Brasil é que virou coisa esquerdista. Então, o que é esquerda e o que é direita teria que ser bem discutido antes de nós fazermos a discussão do que é. Talvez essa confusão ideológica que tem no Brasil, Sartre, em 1960, e o Fernando Henrique Coloca, quando veio no Brasil não conseguia entender que o Jânio Quadros era o candidato à direita e o Marcial Lotto o candidato à esquerda. Justamente porque as ideias que nós temos de esquerda e direita... No Brasil, o sujeito é estatizante é considerado de esquerda, o que não é verdade. O regime militar foi extremamente estatizante. Então, o professor Bob, um professor italiano, diz o seguinte, direita é uma pessoa que quer a todo o transe à liberdade e esquerda quer a igualdade. Ou seja, uma pessoa de esquerda acha que perder um pouquinho de liberdade vale a pena se houver igualdade e vice-versa. Uma pessoa de direita acha que vale a pena um pouco de justiça desde que você tenha a liberdade. Não tem nada a ver com estatização. Existe estatização de direita e de esquerda, como o caso do fascismo. Então, nós temos uns conceitos muito pobres de direita e esquerda e isso faz com que os debates não avancem. Os debates que nós temos acabam mais em insultos pessoais justamente porque as questões conceituais não são previamente bem definidas. Aquelas ideias fora do lugar. Aí me permite levantar essa questão e como a gente pode reverter isso, levar esse conhecimento. É educação. Não tem outro caminho. buscar um estudo mais aprofundado da própria política. A ciência política tem uma chance como está tendo aqui de ser nos debates trazer cientistas políticos que possam... A contribuição dos cientistas políticos é uma questão conceitual. Então, o que se considera esquerda... No Brasil, antigamente, o sujeito era mal educado e era cruzado de esquerda. Então, são coisas totalmente equivocadas. O papel da esquerda, e o Marx coloca isso, é lutar pela igualdade das pessoas e pela coletivização dos meios de produção. Se não faz isso, não é esquerda, por mais mal educado que seja. Então, as ideias fora do lugar é que se refere a Roberto Schwarz da USP. As ideias fora do lugar fazem... Tanto que no Brasil se considera o partido democrata o partido de esquerda. Se falar isso nos Estados Unidos, eles dão voto de prisão. Então, nós precisamos realmente avançar um pouquinho nos conceitos para depois ter essas discussões. Aí o papel da... Aí vou puxar a brasa aqui para o parlamento e para toda essa estrutura de comunicação do próprio parlamento, a própria importância de se saber exatamente o papel de um legislador, um legislador estadual, um legislador federal. Eu estava na fila para votar, e a meu lado, um cidadão, puxou conversa com o outro da frente, e perguntava, eu não tenho ainda deputado estadual e federal? E o outro, eu tenho federal, não tenho estadual. Eles trocaram como se fosse figurinha do álbum de futebol. E eu ao lado, enlouquecida vendo aquilo, mas como que pode uma coisa dessa, né? Pessoas aparentemente de uma classe social talvez média, com uma absoluta escuridão na importância que seria exatamente eleger com convicção o seu legislador. Trocaram figurinhas, ah, eu tenho um, então você tem outro, me dá o número do teu, quantidade do meu. Pessoas que nem se conheciam. Quero voltar a esse assunto. depois, mas primeiro eu quero espelhar aqui na nossa tela o resultado da eleição para presidente da República em Santa Catarina. São 4.602 urnas apuradas, aí na faixa de 25%, um quarto. O presidente Jair Bolsonaro tem uma votação bastante expressiva, 725 mil contra 372 mil de Lula. Está dando aquilo que as pesquisas apontavam. E também Simone Tebbit à frente de Ciro Gomes. Essa era uma tendência já observada em alguns estados e nacionalmente também se apostava nessa possibilidade de Simone Tebbit ultrapassar Ciro Gomes. E, parentemente, é o que está acontecendo. A gente pode depois falar mais sobre esses dados, mas eu queria voltar um pouco a essa questão que a gente estava falando. Você citou esse caso e isso é muito comum. Você certamente não foi a única pessoa que já viu isso. e o que eu observo, assim como quem acompanha a política como jornalista, é que a impressão que fica é que o eleitor, ele dá muita importância, não que não seja importante, para a eleição presidencial. E ela se esquece, e ele se esquece um pouco das outras. Tanto que, talvez isso explique um pouco a dificuldade que é fazer uma pesquisa para o Senado. porque, às vezes, o cidadão nem sabe quem que ele está falando, quem que ele está votando. Os índices de indecisos para o Senado geralmente são bem maiores do que na disputa presidencial. E, às vezes, o resultado da urna é totalmente diferente do resultado das pesquisas. Vocês entendem por esse resultado também? A gente se preocupa demais com a eleição presidencial e não sei se isso é errado, mas deveríamos também prestar mais atenção nos outros cargos. Eu não tenho dúvida que deveríamos, afinal de contas, é aqui onde nós estamos neste momento fazendo o debate que saem as leis que vão ser aplicadas no nosso Estado e vão mexer na minha vida, na sua, na dos meus filhos. Então, eu sinceramente até inverteria quase que essa ordem. Eu quero me preocupar primeiro com o meu quintal, depois um quintal um pouquinho maior, que aí eu já falo de país. porque a gente tem que saber. Mas é a partir do momento do conhecimento dos papéis dessas casas. O que faz um legislador estadual, o que faz um legislador federal. Muita gente ainda vota em legislador que oferece pavimentação de rua, a gente sabe disso, no âmbito municipal, então é bastante comum. O legislador não manda pavimentar a rua, gente. Ele poderá fazer até uma indicação, o executivo, mas o executivo vai fazer se for possível, se for viável, se for do seu desejo e prioritário. Então, as pessoas têm que entender. Então, eu acho que alguma coisa tem que ser feita em termos de Brasil, Adelson, na nossa educação. A educação, quer dizer, trabalhar essas crianças realmente nesses conceitos e nesse conhecimento político e das instituições. A tua análise é perfeita. Eu apenas acrescentaria um conceito que o Gramsci coloca com muita clareza, o conceito da micropolítica e da macropolítica. A micropolítica são os partidos, são os candidatos. A macropolítica é a sociedade que eles representam. Então, normalmente, um candidato não é só candidato de sírio, ele representa uma gama de interesses. Ele vai lá defender alguns interesses. E nós só nos interessamos com a micropolítica, com a eleição, com o voto. E a micropolítica, as conexões que esse candidato tem com os interesses que estão dentro da sociedade, que estão estruturados nos meios de produção, na maneira de se estruturar a economia da sociedade. Que interesse a pessoa representa? Então, nós temos um apego quase obsessivo pela micropolítica, pela eleição, pelos partidos, mas o que essa pessoa vai representar, que interesse ele vai representar lá dentro é que nós teremos que ver. A pessoa tem, ela defende esse tipo de visão, uma visão social, uma visão não social, etc. Então, talvez, nós precisamos fazer uma análise não apenas da micropolítica, mas bastante da macropolítica. Que interesse a pessoa representa para estar no parlamento? Por que ele quer estar no parlamento? Como é que ele fez a carreira dele? Quais os interesses que ele sempre defendeu no curto da sua vida? A ideia de renovação não pode ser renovação de pessoas, tem que ser renovação dos interesses que ele defende. Ele defende os interesses que já estão hegemônicos na sociedade ou defende do interesse, para usar uma expressão do Floresta Ferrandes, o interesse dos de baixo ou o interesse dos de cima? Então, essas são coisas que nós não teríamos que ter muito cuidado nessa votação para que nós não ficamos só no micro e o micro ele sempre se repete, ele se volta, pode trocar pessoas, mas os interesses são mantidos. Então, a renovação é quando nós mudamos que os interesses das maiorias passam a ser mais representados. que só mudar pessoas nós poderemos mudar a pessoa, mas se ela representa os mesmos interesses a mudança será zero. Eu me lembro em 2018 se dizia que teve uma grande renovação. Nós estamos em 2022 e que renovação realmente aconteceu dentro do parlamento? O parlamento é o parlamento e sempre foi. Então, nós temos que estar muito atentos à macro política, à pessoa que é ser candidato para representar que interesses dentro do parlamento. A gente fala em renovação quase que se expressando só em as pessoas, falando das pessoas. Mudou mais de 50%, mais de 50% de novas caras dentro do parlamento e não nessa linha que você fala. E aí é uma opinião pessoal minha. Renovação necessariamente não é bom porque depende muito é claro que aí vai ter uma discordância um vai concordar outro não, mas de quem vem em termos de um candidato mais preparado, enfim. isso me lembra de uma frase que é atribuída a Ulisses Guimarães durante a Constituinte ele foi questionado por jornalistas sobre a qualidade da Assembleia Constituinte. O senhor poderia dizer da qualidade? Ele teria respondido mais ou menos assim é que vocês não viram a próxima. Que necessariamente a renovação não é algo que vai garantir digamos assim a melhoria que nós buscamos, que nós enquanto eleitores buscamos. Falando em Assembleia Legislativa nós temos agora como espelhar aqui no nosso monitor os dados para deputado estadual e vejam só nós temos duas mulheres na liderança Ana Campagnolo e Luciane Carminati isso com 4.860 urnas apuradas. Votação também bastante expressiva de Antídio Dunelli Mauro de Nadal Mário Mota existia uma nós que somos jornalistas né Maria Helena a gente conversando com colegas que existe uma uma tendência de que comunicadores tenham boa votação e e é essa dúvida Mário Mota vai estourar de voto por enquanto a gente não sabe evidentemente de onde estão indo esses votos mas uma votação de 21 mil é muito expressiva do mesmo jeito ali a deputada Ana Campagnolo 56 mil ela já supere muito a votação dela de 2018 as duas mulheres até que já conversamos até em bastidores sobre isso né dessa possibilidade de parlamentares mais votados de ter uma mulher entre as mais votadas entre as mais votadas existe essa possibilidade realmente não necessariamente o mesmo número ou o maior número de mulheres na bancada feminina né o número de parlamentares mas como mais votada é algo que já se conversava nessa lista que nós temos aqui nós temos digamos assim que seriam eleitos pela primeira vez lembrando que isso é parcial e tem que tomar muito cuidado porque só podemos esperar 100% das urnas em função dos cálculos necessários para definir os eleitos mas proporcional não tem como achar não tem como achar né a gente tem uma votação de 1 milhão 1 milhão 331 mil 505 apurados não dá para ver aí quantidade de votos não válidos para saber qual seria o quociente nesse momento mas de qualquer forma o aplicativo já deve estar fazendo o cálculo ou não não sei é melhor esperar eu tenho uma curiosidade com relação a abstenção porque se falou muito nessa votação na quantidade de filas nas sessões eleitorais se as pessoas estão indo mais votar e quais seriam realmente os fatores que ocasionaram essas filas nas votações mas o Adelso eu acho que quer falar alguma coisa desses números ainda com a vênia do Marcelo eu queria que voltasse ali vamos voltar ali para os primeiros por favor eu queria fazer uma apoderação porque pela análise que nós estamos fazendo a questão de higiene aqui não é o mais relevante o mais relevante que nós vemos aqui é a bipolarização nacional uma candidata que representa uma tendência ideológica e uma candidata que representa outra tendência ideológica não sei se isso vai repercutir na majoritária mas já está repercutindo aqui na Assembleia Legislativa nós vemos da maneira que está colocado a bipolarização nacional e embora sejam duas mulheres a gente tem que ressaltar que a deputada Ana Campagnolo ela não integra a bancada feminina ela é uma parlamentar conservadora assumidamente antifeminista ao contrário da deputada Luciana Carminati que do ponto de vista teológico totalmente antagônico a deputada Luciana Carminati inclusive se eu não me engano é a atual coordenadora da bancada feminina se não é atual já foi em ocasiões anteriores e elas são as mais votadas no momento perfeito essa análise que nós temos que fazer que interesse essas pessoas representam independentemente do gênero que interesse que visão de mundo eles têm e ver que nós temos uma bipolarização e a bipolarização vai acontecendo o próprio Antídio Nuno é um homem conservador já o Mauro não é tão conservador então nós vamos ver que há uma bipolarização no parlamento que o parlamento deixa essas coisas mais claras nós estamos vendo a bipolarização nacional se repercutindo aqui no parlamento será que isso é um indicador para a eleição majoritária ou não então essa é a ponderação que eu faço a questão de gênero faz parte dessa luta ideológica ele não é um conceito isento de valorações então nós estamos vendo aí que aquela questão que nós estávamos discutindo Santa Catarina é um ponto fora da curva ou vai repercutir a bipolarização nacional no parlamento nós estamos vendo essa bipolarização por enquanto e nós temos aqui de novatos vamos dizer assim ali Antídio Nuno Nelly ex-prefeito de Jaraguá do Sul está com 30.595 votos é difícil a gente não consegue identificar de onde estão vindo esses votos até dá para fazer isso mas aqui no momento não tem condição mas é uma votação expressiva indiscutível Mário Mota jornalista Mário Mota apresentador durante quase quatro décadas da NSC TV antiga RBS e o Marquito que é vereador em Florianópolis vereador do PSOL no segundo mandato tem uma votação bastante expressiva o desafio no caso é o PSOL juntamente na rede que estão numa federação fazer a legenda mas veja a bipolarização ali quem está do lado do Marquito do PL a bipolarização nacional o deputado Maurício Scudillac se não me engano do PL vê que está se renovando a bipolarização nacional também aqui nessas questões vamos descer um pouquinho mais nós temos ali depois o deputado Marcos Vieira que vai à reeleição passou acho que um pouquinho isso aí Neu de Sareta também à reeleição Paulinha à reeleição Massoco se eu não me engano o primeiro nome dele é Eduardo depois preciso confirmar ele é vice-prefeito de Concórdia ele saiu candidato a deputado estadual doutor Vicente que é deputado em atual mandato à reeleição Altair Silva também à reeleição depois nós temos o PL o PL está realmente muito bem votado nesse momento a gente já tem ali Ana Campagnolo eu não sei se mais pra cima tinha alguém Marusco de Larque o Massoco Ivan Atz ali embaixo e Nilson Berlanda que são deputados no atual mandato nós temos opa Júlio Garcia na sequência também a candidata à reeleição Gessé Lopes também candidato à reeleição Volney Weber reeleição delegado Egídio Ferrari do PTB era uma das grandes esperanças é não era não é uma das grandes esperanças do PTB é um delegado de polícia civil que atuou muitos anos em Blumenau está em Brusque e tem uma atuação muito ligada à defesa da causa animal seguimos Sargento Lima deputado à reeleição depois mais um PL mais um PL depois o Napoleão Bernardes ex-prefeito de Blumenau Pedrão que foi vereador candidato a prefeito em Florianópolis Zé Milton Schaefer que está na reeleição tentando a reeleição Márcio Machado também a reeleição Fabiano da Luz reeleição Rosemal Daner ex-prefeito de Maravilha Oscar Gutz ex-prefeito de Pouso Redondo ele renunciou ao mandato de prefeito ele estava no segundo mandato renunciou esse ano para poder disputar a eleição e aí depois a gente tem Camilo Martins Jair Mioto enfim aí a situação realmente desses que estão um pouco mais atrás vai depender muito de onde estão vindo esses votos e a sequência da apuração mas a gente está ali com 5.187 votos para chegar já mais de 30% quase né se a gente for fazer uma conta aqui de padaria a gente vai chegar na metade com 8.121 votos com 8.121 sessões então a gente está aí entrando no segundo quarto da apuração vamos dizer assim segundo quarto para dar uma noção geral pelo tempo de abstenção não tem como chegar lá a gente não tem ainda talvez com a nossa central ali de comunicação a gente tenha um dado de apuração a programação desse aplicativo ela tenha sido feita apenas de olho nos votos totais porque realmente ali na urna no BU quando você imprime não sai a porcentagem sai o valor nominal ou seja quantos votos o candidato recebeu então por isso nós não tenhamos essas porcentagens mas ao que tudo indica essas pessoas que nós falamos aqui elas podem estar caminhando para uma eleição claro temos que esperar saber fechar o quociente por exemplo o caso do PSOL o Marquito está com uma votação boa mas a gente sabe do desafio da Federação Rede do PSOL em atingir o quociente eleitoral na eleição passada também teve uma votação muito boa mas não conseguiu fechar o quociente não elegeu ninguém é são a gente tem que esperar isso né professor o que a votação que nós temos aqui se for usar a guisa de indicador nós vemos uma bipolarização nacional se repercutindo e vemos como Santa Catarina é tradicional mas a direita muito mais forte na votação no parlamento então mostra o que as pesquisas vinham dizendo um estado com tendência direitista isso repercute ali na análise da votação dos candidatos ainda que inicial mas são indicadores que podem nos clarificar as tendências futuras podemos analisar bem essa tendência estava vendo aqui pelo portal G1 para a presidência Jair Bolsonaro com quase 48% e Lula com 43,40% isso nacional agora com quantos votos apurados tem aí? 17,48% por enquanto por enquanto está bem diferente bem diferente das pesquisas Santa Catarina o Jorginho Mello com 41,08% e Décio Lima se mantendo na segunda colocação com 17,80% com 7,94% de votos apurados São Paulo uma curiosidade que eu tenho em São Paulo aqui gente porque lá diferentemente de Santa Catarina como a Adelson diz é bem claro um é um outro é outro Tarcísio que é o ex-ministro da Infraestrutura 46,57% dos votos apurados até agora e Fernando Haddad candidato inclusive a presidência do PT com 31,59% lá já temos 11,52% dos votos apurados São Paulo tem uma particularidade interior versus região metropolitana Grande São Paulo tem que ver se tiver vindo voto do interior de São Paulo realmente Tarcísio de Freitas deve ter uma votação muito expressiva lá o senhor ia falar alguma coisa professor? Até agora dos indicadores e da tendência é que nós estamos vendo que Santa Catarina está repercutindo a bipolarização nacional pelo que se está na votação do parlamentar e a votação majoritária nós vemos Santa Catarina repercutindo a bipolarização nacional eu preciso aqui fazer dois registros o primeiro lembrando que a gente está com a audiência da TVC Panorama filiada da TV Cultura em Balneário Camboriú os telespectadores da TV Panorama acompanhando também a transmissão da Assembleia Legislativa referente a essa totalização a apoleração dos votos da eleição 2022 e também agradecer a gente fala muito de TV mas se esquece de que tem muita gente acompanhando a gente nas redes sociais agradecer a todos os seguidores da Assembleia Legislativa nos stories do Instagram no Twitter também no Facebook e quem também nos acompanha pelo Youtube Youtube tem o sinal da Assembleia da TVA da disposição ao vivo e a gente costuma ter uma audiência boa lá inclusive alguns comentários ali naquela caixa que é disponibilizada também registrar que a gente está tentando apurar lá no TRE a questão dos votos da abstenção para saber como que está a abstenção até para a gente saber se realmente foi baixa a abstenção como se esperava a totalização oficial que tem aqui que eu tenho em minhas mãos para Santa Catarina ela aponta 8,76% das sessões apuradas ainda bem pouco Jair Bolsonaro com 62,6% Lula com 28,8% Simone Tevich com 4,61% e Ciro Gomes com 1,99% isso para Santa Catarina aí para governador a situação não é diferente daquela que a gente viu ali na parcial do Quertote 41% para Jorginho Melo em segundo Décio Lima com 17,68% Moisés se aproximando com 16,22% em terceiro Jean Loureiro um pouco mais distante com 10,54% na quarta posição e próximo a Jean Loureiro Espiridão Amin com 10,14% são esses os números principais dessa disputa para a presidente aqui em Santa Catarina e também para governador do estado se a gente quiser espelhar aí mais dados para a gente continuar conversando sobre eles enquanto isso e a gente falava Marcelo de onde estão vindo esses votos ainda segundo o portal G1 desses 17,48% de urnas apuradas no país está mais avançado no Distrito Federal no Acre no Espírito Santo em Rondônia Roraima perdão e também no Tocantins são estados majoritariamente ligados ao deputado ao presidente Jair Bolsonaro Acre Roraima principalmente onde ele tem uma das maiores votações proporcionais Distrito Federal Exato Então mas assim eu acho que a diferença vamos aguardar Vamos lá não achamos nada vamos aos números Vamos acompanhar aqui números para o Senado aqui em Santa Catarina com 5.479 urnas apuradas Jorge Seife do PL o Piara comentou sobre essa possível virada claro ainda tem muita coisa pela frente mas Jorge Seife aparece na frente tem mais de 260 mil votos de vantagem em relação a Raimundo Colombo que está na segunda posição depois Dário Berg muito próximo de Raimundo Colombo com menos de mil votos de diferença Kennedy Nunes na quarta posição já é um pouco mais afastado de Dário Berg Celso Maldaner em quinto Afrânio Bopré em sexto e aí temos os nomes de Luiz Barbosa do novo Hilda Deola do PDT a Carolina Santana que está com o voto indeferido então não vai contar e Gilmar Salgado do PSTU com 994 votos a gente não tem as porcentagens mas pelos números se observa uma votação muito expressiva de Jorge Seife que poucos conheciam quem era Jorge Seife mas tinham a convicção do 22 e mais que o dobro se puder voltar lá pessoal mais que o dobro dos votos mais que o dobro do que se depreende a eleição de Santa Catarina não é eleição de Santa Catarina é eleição nacional sim esse é o critério que aconteceu para a escolha do eleitor inclusive a gente tem ali Dário Berg muito próximo de Raimundo Colombo e a frente Jorge Seife com uma vantagem muito larga tá bom tem ainda a maioria das urnas para curar mais né é uma vantagem muito expressiva de Jorge Seife mais que o dobro o que nós temos hoje também aqui é a eleição nacional exatamente aí a gente ouvia muito por exemplo a questão do voto da esquerda em Dário Berg mas se comentou que muita gente poderia ir para Raimundo Colombo justamente porque já se detectava a pesquisa as pesquisas detectavam um crescimento muito forte de Jorge Seife nessa disputa eleitoral Jorge Seife para quem não sabe é a primeira eleição que ele disputa mas ele já foi secretário nacional da pesca durante o governo Jair Bolsonaro e foi digamos assim ungido pelo presidente Jair Bolsonaro para ser o candidato dele ao Senado como se fosse o filho 06 ele praticamente determinou né exatamente e contou com apoio eu quero que seja Jorge contou com apoio do empresário Luciano Hang que era o nome inicialmente cogitado para o Senado e poderia ter um resultado tão expressivo quanto esse acabou desistindo enfim é realmente a gente vê aí a força do bolsonarismo pelo menos nesse momento na eleição para o Senado e até agora em Santa Catarina não é um ponto fora da curva Santa Catarina está repercutindo a eleição nacional sim nacionalização e essa determinação vamos dizer assim entre aspas do presidente Bolsonaro para que Jorge Seifo fosse realmente o candidato do PL em Santa Catarina afastou inclusive da coligação o Kennedy Nunes que era até então o candidato não digo preferencial não teria conhecimento a fundo sobre isso mas a tendência de ser o candidato ao Senado numa coligação com o Jorginho Mello é porque antes inclusive da definição do presidente Jair Bolsonaro ir para o PL cogitou-se ele ir para o PTB exato poderia ser o partido dele para essa eleição que acabou não acontecendo a gente tem mais dados ou podemos continuar vamos continuar por aqui então daqui a pouquinho temos mais dados daqui a pouquinho também a gente vai ao TRE então vamos acompanhar então dados para deputado federal vamos ver a nossa primeira análise Carol Detoni que é a atual deputada vem ali forte com 91.600 153 votos depois não é professor? a bipolarização bipolarização nós temos Pedro Xai em segundo que também é deputado Jorge Gitten que corrija uma pronúncia se eu não estiver errando do PL em terceiro depois em quarto Ana Paula Lima do PT uma votação bem expressiva Carmen Zanotto Ismael dos Santos atual deputado estadual Júlia Zanatta do PL que é da região de Criciúma do sul do estado foi candidata a prefeita Gilson Marques atual deputado estadual aliás federal pelo novo o único que o partido tem Daniela Reiner do PL Daniel Freitas do PL Cobalchini deputado estadual Cobalchini bem posicionado também o deputado Bruno Souza deputado estadual bem posicionado Carlos Chiodini Carlos Chiodini que está buscando a reeleição deputado estadual Marlene Fengler Giovana de Sá que concorre à reeleição Ricardo Guides também à reeleição aí são 16 vagas são menos vagas a gente tem que esperar para ver Rafael passou ali o Rafael Pecente que é assessor do deputado Rogério Peninha ele acabou sendo candidato Rogério Peninha sucessor acabou não sendo o Leandro Sorgato se eu não me engano que é de Chapecó filho do ex-deputado Sorgato uma liderança esteve aqui na Assembleia nos anos 2000 Ed Pereira que é aqui da capital Fábio Schiochetti que é atual deputado se elegeu pelo PSL foi um dos quatro eleitos pelo PSL em 2018 Valdir Colato que se eu não me engano estava sem mandato era suplente do MDB passou para o PL o deputado estadual Ricardo Alba com 20 mil votos Zé Trovão olha o Zé Trovão Zé Trovão um personagem que teve uma participação no mínimo rumorosa nas manifestações de 7 de setembro do ano passado polêmica e saiu no federal está com 18.691 votos o deputado estadual Luiz Fernando Vampiro também está bem posicionado Carla Ayres do PT que é vereadora na capital Caio Tokarski que é vice-prefeito Tubarão Tubarão tem apoio ali do prefeito Juarez Pontuseli a Kerechu que é uma liderança indígena olha com uma votação bem expressiva Coronel Armando atual deputado estadual federal Jadzid Matos também a reeleição Angela Min também a reeleição Giovana Morgato que é uma vereadora de Criciúma do PCdoB Claudinei Marques que foi secretário de assistência social de Santa Catarina ele segue também na disputa Pauline Bornhausen passou ali rapidamente um candidato do PSG Claudio Vignate Fabiano Caetano Silvio Drev que é ex-deputado federal enfim estadual desculpa enfim daí pra frente a gente já como são 16 vagas a gente tem que esperar repito a gente tem que esperar muito o cálculo do quociente o PL está com muita gente bem posicionada nas primeiras posições então numa dessa consegue fazer mais vagas e de repente deixar aí até alguém que tem uma votação boa de fora de outros partidos evidentemente o Piara que até participou conosco agora há pouco ele até lançou essa semana como ele mesmo disse alguns prognósticos que arrumou até umas imunizades por causa disso umas brigas o que é normal mas ele até colocou que entre 4 a 5 deputados federais pelo PL e tem ali uma lógica já se a gente vê essa é uma tendência realmente 4 a 5 deputados federais pelo partido liberal agora são 7 horas e 3 minutos nós vamos voltar ao vivo ao Tribunal Regional Eleitoral em Florianópolis onde a repórter Deluana Bus traz informações sobre a abstenção que a gente estava em dúvida Deluana é com você Oi Marcelo então continuamos aqui no Tribunal Regional Eleitoral aqui no centro de Florianópolis acompanhando essa cobertura ao vivo e promovida pela TV da Assembleia Legislativa pelo Parlamento Catarinense vocês estão acompanhando aí os dados do QR Tótica onde a gente não tem o número de abstenções então a gente foi pesquisar no site oficial do Tribunal Superior Eleitoral que tem os números oficiais e atualmente com 10% das urnas já apuradas cerca de 10% o número da abstenção das pessoas que votaram chega a 17% esse é o número oficial por enquanto com 10% das urnas apuradas lembrando que esse número é só um pouquinho maior do que o número de abstenções nas eleições de 2018 que foi de cerca de 16% assim que a gente tiver mais informações sobre esses números Marcelo a gente volta com você ok? Tá certo Deluana a gente continua tem o pessoal da técnica que não se assustem estão trocando as baterias ah tá certo não apareceu nada a produção me informa que não apareceu nada mas também se aparecesse não teria nenhum problema o pessoal está trabalhando aqui a Deluana continua ali no TRE e assim que você tiver alguma informação Deluana fica à vontade para voltar acompanhando aí também os detalhes nós devemos ter depois entrevistas das autoridades ligadas ao TRE a gente volta com você tá bom Deluana? Tá bom Marcelo até daqui a pouco então muito bem repórter Deluana Bus que está ali no Tribunal Regional Eleitoral que fica aqui no centro de Florianópolis assim que a gente tiver mais atualização a gente passa para vocês aqui lembrando que nós estamos acompanhando as atualizações do QR TOT que é esse aplicativo que esse ano a Justiça Eleitoral disponibilizou com a alimentação direto das boletins de urna para quem não sabe quando você encerra a votação você desliga desliga não mas termina a votação você imprime um papelzinho parece um extrato bancário antigo antigamente a gente tinha no caixa eletrônico tirar extrato lembra um pouco o extrato bancário ele vem lá com todos os votos dos candidatos dos votos dos partidos e com base nessa votação com base nesse aplicativo nós continuamos aí com a dianteira de Jorginho Mello com uma vantagem bem confortável em relação a Décio Lima que é o segundo colocado não chega a ser o dobro mas está próximo disso matemática não é o meu forte me desculpem depois Carlos Moisés vem na terceira posição um pouco atrás cerca de 14 mil votos atrás Jean Loureiro um pouco mais atrás de Moisés na quarta posição aí uma diferença um pouquinho maior passando dos 40 mil votos aí mais atrás Espiridião Amin que está em quinto e depois já praticamente com uma quantidade pequena de votos se comparado com os cinco primeiros colocados o Daíl Tramontim do novo mas por enquanto 6 mil urnas apurados 6 mil e 27 urnas isso não chega nós estamos passando aí de 30% se eu não me engano vou fazer as contas aqui mas continua a dianteira de Jorginho Mello e parece um mantra que a gente vai repetir aqui e a disputa pelo segundo lugar né exatamente não está nada definido não tem pouca diferença a gente pode com um pouquinho mais de não podemos garantir evidentemente mas teria que ocorrer uma uma inflexão muito forte para que Jorginho Mello não se confirmasse no segundo turno porém ali a disputa da vaga para o segundo turno no momento a gente pode dizer que tem Décio Lima tem Moisés tem Jean Loureiro e com pouco menos de probabilidade Espiridão Amin mas também não podemos descartar totalmente até porque a gente não chegou na metade da apuração ainda é mais um mantra né mas é o que as pesquisas vinham apontando em Santa Catarina Exatamente as tendências de Santa Catarina e está ficando claro aquele problema heurístico que eu levantei nós temos uma eleição nacional em Santa Catarina e não uma eleição de Santa Catarina os eleitores votaram alinhados com os candidatos nacionais a bipolarização aconteceu até o presente momento ainda é cedo para configurar uma tendência mas está se acaminhando para isso quando nós chegarmos a 30, 40% nós já podemos dizer que a tendência é isso se mantiver esses índices que nós estamos vendo a tendência vai ser uma eleição nacional em Santa Catarina não é uma eleição de Santa Catarina desde a primeira urna desde a primeira urna desde a primeira urna o número que apareceu para a gente aqui já de votos apurados votos vales apurados já foi o que apareceu que está ali se mantendo e se repercutiu na eleição proporcional câmaras, deputados da Assembleia Legislativa e Senado exatamente e Senado a gente tem agora dados do Senado falando em Senado continuamos uma situação de pouca mudança em relação a nossa parcial anterior Jorge Seife segue na liderança com mais de 300 mil votos de vantagem em relação a Raimundo Colombo são 300 mil votos praticamente e olha que o comentário dos comentaristas políticos que essa eleição para o Senado Raimundo Colombo estava uma vantagem a suposta vantagem as pesquisas apontavam isso e apontavam isso nesse caso aí as pesquisas não se confirmam se a eleição de Santa Catarina fosse uma eleição catarinense nós temos uma eleição nacional em Santa Catarina eu acho que tem um outro aspecto o eleitor tem votado de acordo com os eleitores à esquerda votaram de acordo com a sua linha e os eleitores à direita votaram de acordo com a sua linha aquela história 22 de Cabo Arrabo Cabo Arrabo podendo tem no caso 222 houve um movimento muito grande de que isso seria necessário a gente acompanhava nas redes sociais em fake news enfim em disparos de mensagens para que o eleitor visse dessa forma que era preciso garantir no Senado alguém aliado ao presidente Bolsonaro então já havia essa essa vamos dizer assim esse funcionamento para que isso viesse a acontecer e em Santa Catarina ele veio com tudo em véspera de eleição para se abraçar a Jorge se abraçar a Jorginho Mello nessa vinda última agora sábado né no sábado a Joinville em véspera da eleição que era exatamente para dar essa impulsionada não sei não se no candidato ao governo com tanta veemência quanto foi para o candidato ao Senado eu não sei se fica muito complicado para o pessoal lá da nossa técnica mas não sei se vocês também têm curiosidade se a gente puder dar um passeio por outros estados por um dos estados vizinhos para governador eu o colega que mandou a informação nós podemos ir por exemplo para o Rio Grande do Sul se já tiver algum dado ou o Paraná começando aqui pelos estados do sul quanto isso eu tenho um colega que passou que nós temos ali nos estados bolsonaristas os candidatos bolsonaristas também confirmando a liderança tanto para o Senado quanto para o governo do estado enfim a gente tem aí o Distrito Federal a Damares a ex-ministra Damares está confirmando a sua eleição ela passou a candidata Flávia esqueci o seu nome dela que foi ministra do governo Jair Bolsonaro Flávia Arruda Flávia Arruda esposa de José Carlos Arruda e daqui a pouquinho a gente vai trazer mais essas informações seria interessante nós verificarmos se esse fenômeno de Santa Catarina uma eleição nacional no estado e não uma eleição estadual está se verificando os estados seria um padrão nacional Santa Catarina não estaria fora do padrão nacional é depois a gente tem que olhar os dados do Nordeste também para saber como está o comportamento dos candidatos lá Rio Grande do Sul segundo o G1 aqui o Onyx Lorenzoni está na frente com 38,53% dos votos e o Eduardo Leite aparece aqui na segunda colocação com 26,47% e lá nós já temos 50,34% dos votos apurados bem diferente das pesquisas bem diferente das pesquisas que apontavam Eduardo Leite à frente de Onyx Lorenzoni novamente a onda 22 também forte lá no Rio Grande do Sul e aí a gente tem que esperar evidentemente o resultado da eleição presidencial mas me arrisco a dizer que talvez a diferença entre Lula e Bolsonaro ao final não vai ser aquela apontada pelas pesquisas está muito cedo para falar ainda e Minas deixa eu dar um pulinho mais acima nós temos que ver muito Minas São Paulo Bahia Pernambuco que são os maiores colégios eleitorais do Brasil Minas está com um pouco mais de 24% recém apurado mas o Zema que é do Novo está com 59,75% dos votos e o Calil que é do PSD na segunda colocação com quase 32% Calil candidato de Lula Zema que ficou numa neutralidade porém a gente sabe que ele pode inclusive num eventual segundo turno declarar apoio para o presidente Jair Bolsonaro Garonix Lorenzoni Pedro Arno Leite aqui está uma briga interessante no Paraná havia expectativa de reeleição de Ratinho Júnior já no primeiro turno mas isso com o tempo a gente vai confirmando Assembleia Legislativa segue na cobertura das eleições a gente quer agradecer muito a sua companhia lembrando que com a gente estão os telespectadores da TVC Panorama afiliada da TV Cultura de São Paulo em Balneário Camboriú uma saudação especial a todos que nos acompanham você também que nos acompanha pelo streaming da Assembleia no Youtube canal da Assembleia Assembleia SC acompanhando essa apuração lembrando que assim que for finalizada a apuração para deputado estadual nós vamos inicialmente passar a relação dos eleitos e depois com calma a gente vai informar detalhes dos eleitos inclusive com imagem deles idade a base eleitoral profissão experiência política enfim dos 40 deputados que serão eleitos e que vão tomar posse aqui na Assembleia no dia 1º de fevereiro de 2023 essa legislatura segue até que é a 19ª se eu não me engano 19ª segue até 31 de janeiro inclusive é a legislatura que dará posse ao próximo governador Estou com o Paraná aqui Paraná? Paraná Carlos Massa que é o Ratinho Ratinho Júnior Ratinho Júnior é 60 quase 70% 70% é uma apuração bem avançada no Paraná 70% 70% dos votos a eleição praticamente garantida Ratinho e Requião de Ratinho Júnior já era esperado Requião em segundo com 25% depois os outros candidatos com uma votação bem menor Gomidi do PDT Johnny Correia do DC professora Angela do PSOL mas realmente a disputa imaginava-se se houvesse seria entre Ratinho Júnior e Requião porém Ratinho Júnior com a expectativa de reeleição também apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro o que mostra o sul do país realmente mantendo a tradição como foi em 2018 de apoio ao presidente Jair Bolsonaro e seus candidatos colhendo bons resultados aqui até o momento né professor exatamente a eleição nacional teve mais uma vez um grande impacto no sul do Brasil seria interessante vermos outros estados vamos ver se essa tendência está se configurando vamos ver São Paulo São Paulo que é o maior colégio eleitoral do país ali existiu uma disputa entre Fernando Haddad Rodrigo Garcia e Tarcísio de Freitas Tarcísio de Freitas com uma alta nas suas intenções de voto nas últimas pesquisas se aproximando de Fernando Haddad e a gente fica no aguardo aqui dos dados de São Paulo Tarcísio já está com quase 46% com 27% das urnas apuradas Tarcísio de Freitas bem à frente de Fernando Haddad as pesquisas apontavam que Haddad estava na frente justamente aí com 32% aliás em votos válidos estava 38% 37% e o Tarcísio estaria em segundo mas as urnas estão apontando aí essa vantagem expressiva de Tarcísio de Freitas com 45,5% precisa ver de onde estão vindo esses votos até porque se o grosso da votação do interior ainda vier corre o risco de Tarcísio levar no primeiro turno porque o interior de São Paulo a exemplo do estado de Santa Catarina ele é maciçamente ele tem uma predileção muito grande ao bolsonarismo o PSDB teve muita força em São Paulo durante anos desde 1994 elegeu todos os governadores são mais de 20 anos o pessoal apelidava até de Tucanistão e houve um enfraquecimento no país inteiro do PSDB de passagem houve uma radicalização à direita e a social democracia ficou sem espaço ficou sem a esquerda e ficou sem a direita uma vez que houve essa radicalização de direita então por isso que o PSDB ficou sem espaço nesse processo a social democracia ela seria digamos assim uma esquerda mas um centro e ficou sem espaço na radicalização que está acontecendo a bipolarização nacional esquerda e direita muito forte e que colocando nos estados está sendo percutido isso não está havendo eleições estaduais está havendo a eleição nacional nos estados no Rio está ganhando o PL pelo menos por enquanto com pouca urna apurada na verdade menos de 15% mas está dando o Cláudio Castro do PL e o Marcelo Freixo do PSB em segundo mas com menos da metade lá era esperado a gente vai ver daqui a pouquinho alguns estados do Nordeste até para ter um comparativo a gente sabe que Nordeste é o Porto Seguro vamos dizer assim do lulupetismo vamos ver Bahia Estado da Bahia que é um dos maiores colégios eleitorais olha só Jerônimo do PT filho de Maria Homem não esse é o Jerônimo candidato ao governo do Estado da Bahia à frente de Assemineto claro 20% das urnas e pouca diferença ali né as pesquisas apontavam a possibilidade de vitória de Assemineto ainda no segundo turno ele primeiro primeiro turno perdão ele derrapou um pouco naquela questão da identificação de raça né colocou o Lombardo isso aí causou um desgaste para ele mas aqui ó o candidato de Jair Bolsonaro é João Roma e está com 9% dos votos então aqui a gente vê o professor num lugar que é um porto seguro do lulupetismo o candidato do PT à frente do Assemineto que é herdeiro nós vemos a bipolarização mas agora a esquerda vou ver a bipolarização a bipolarização continua ali pelo que pôde depender mas agora a esquerda vou ver herdeiro do carlismo né Assemineto o herdeiro natural seria Luiz Eduardo Magalhães mas ele teve uma morte muito precoce que era filho de ACM de Antônio Carlos Magalhães morreu em 98 teve um infarto fulminante agora é o neto de ACM que herda esse espólio vamos dizer assim do avô ACM daqui a pouquinho a gente vai ter está dando PT está dando PT na Ceará a gente vai pegar daqui a pouco Pernambuco que também é outro colégio eleitoral expressivo Bahia, Pernambuco, São Paulo Minas Gerais são os colégios assim Rio de Janeiro são os 5 colégios que definem a eleição no Brasil está aí Pernambuco Pernambuco está aqui na tela Marília Raiz olha só Marília Raiz já era esperado e aqui tem uma situação interessante porque a Marília Raiz não é a candidata do ex-presidente Lula seria o Danilo Cabral do PSD em função da coligação nacional com o PSD mas a gente sabe que a Marília Raiz fez campanha para o presidente Lula são 17% dos votos pouca diferença pouca diferença imaginava-se que Marília Raiz estivesse mais à frente Pernambuco tem um partido suprapartidário que é o partido Raiz esse é o partido e Raquel Lira que perdeu o esposo hoje a candidata Raquel Lira do PSDB perdeu o esposo faleceu hoje de madrugada Anderson Ferreira esse sim candidato de Jair Bolsonaro está com uma votação boa claro está começando a apuração lá não temos ainda nem 20% das urnas a gente também pode ver daqui a pouquinho se a gente tiver condições Minas Gerais que é um estado está se utilizando uma terminologia da eleição dos Estados Unidos estado no espêndulo são aqueles estados que conforme eles pendem para um lado ganham a eleição e aqui dizem que para ganhar para a presidência tem que ganhar em Minas se a gente puder ver pessoal já ouvi essa a eleição para presidente em Minas se tivesse recorte seria interessante porque a Marilena já passou aqui para a gente que o governador Romeu Zema está com uma vantagem bastante expressiva sabia-se que ele tinha essa possibilidade de vitória em primeiro turno vamos para o presidente Minas eu me lembro olha só bem parelho Minas Lula tinha segundo as pesquisas uma vantagem superior a 10 pontos a Jair Bolsonaro a gente tem 28% das urnas apuradas ok ainda não temos condição de cravar o resultado mas menos de 20 mil votos pouca diferença pouquíssima diferença o que já não acontece para o governo do estado é lá Romeu Zema está indo muito bem está indo para a eleição tranquila e em todos esses dados em todos esses estados Simone Tebbit ultrapassando Ciro Gomes o que pode fazer a gente acreditar que talvez é difícil especular isso para onde foi o voto de Ciro Gomes foi para Lula o que aconteceu com Ciro Gomes um histórico de Bolsonaro enfim é difícil a gente saber isso sem ter os dados finais e sem ter é claro uma análise mais aprofundada mas de qualquer forma pelo que está se desenhando se Lula tiver dificuldade em Minas que era o colégio eleitoral dos três grandes colégios eleitorais do Sudeste em um dia eles tinham o melhor desempenho ele provavelmente não vai ter a vantagem no cômputo final que se imaginava conforme as pesquisas apontaram temos a definição a definição não os votos para presidente isso é nacional nacional né a Minas Gerais a Minas Gerais ainda é pouco voto 3 milhões e 700 se o pessoal conseguir colocar a eleição nacional só para a gente ter uma em termos de Brasil para ver como está a apuração a Maria Helena comentou que os principais votos vieram de Distrito Federal Acre Acre Roraima Roraima Tocantins isso mas agora já devem estar sendo alimentados a gente tem uma votação uma apuração bem adiantada já em São Paulo em Minas então a gente tem que ficar atento também a essas questões a gente continua nessa cobertura agora 7 horas e 22 minutos lembrando que assim que a gente tiver a definição da eleição para a Assembleia a gente vai informar para você todos os eleitos aqui para o Parlamento catarinense essa é a eleição nacional a gente tem 38% dos votos apurados em todo o país aliás das urnas apuradas em todo o país 47,17% para Jair Bolsonaro 44,02% para Lula essa diferença já foi maior reduziu um pouco mas Bolsonaro continua ainda na frente a gente não tem ainda metade das urnas apuradas Simone Tebit confirma a tendência de ultrapassar Ciro Gomes a frente até com uma vantagem segura em termos percentuais e nós temos agora o desafio da Simone é repetir a melhor votação da história do MDB para a eleição presidencial que foi com Ulisses Guimarães em 1989 e a gente acredita que se ela sair com uma votação bastante expressiva além de ser muito cobiçada para o segundo turno ela também se credencia né professor como um nome do MDB imaginamos nós por um futuro ou é difícil ou é futurologia o que eu estou fazendo faz sentido apenas que em política não tem uma poupança não se guarda numa poupança a economia política ela é muito volátil os fatos acontecem com muita proporcionalidade que fica evidente mais ou menos dentro do pensamento do Max Weber ele dizia que os três tipos de liderança a liderança carismática e a liderança organizacional a liderança carismática no Brasil presidência da república ganha a eleição quem é carismático Jânio Quadros Collor Bolsonaro ganharam sem partido a eleição de presidência da república no Brasil independe de partido é o carisma do candidato é o pensamento do candidato já para governador deputado senador o partido pesa para prefeito o partido pesa então um partido grande ele não pode ter candidatos carismáticos nós vamos ver o Arraes o Brizola eram carismáticos e tinham partidos pequenos por isso que é muito difícil o MDB articular um candidato a presidência da república porque um candidato carismático ele faz um partido como ele quer ele não aceita estar dentro de um partido e aceitar aquelas regras do partido então a presidência da república brasileira nós tivemos só presidentes carismáticos o Getúlio Vargas que até tinha dois partidos só tinha dois partidos o Juscelino Kubitschek o Eugênio Quadros que ganhou por um partido na época pequeno aliado da UDN mas um partido pequeno na modernidade agora o Collor o Fernando Henrique foi o plano cruzado então a eleição presidencial do Brasil ela não comporta análise partidária dentro da tipologia do Max Weber ela seria uma eleição organizacional aliás uma eleição carismática já governador deputado e prefeito são lideranças organizacionais aqueles que conseguem estruturar grandes coligações em torno de si Santa Catarina nós temos aqui carismático e o Esperidiano o Esperidiano sempre foi um candidato carismático muito bom de voto já uma liderança organizacional era o Luiz Henrique que conseguia estruturar grandes apoios em torno de si então partidos pesam em suma o partido político pesa no Brasil em eleição estadual e eleição proporcional mas a presença da República é o carisma do candidato tanto que o Jair Bolsonaro ganhou com partido agora já passou para outro partido e isso não prejudica em nada é, a gente precisa esperar realmente para saber mas uma coisa que a gente já pode cravar independente quem vai em primeiro ou segundo para o segundo turno Lula ou Bolsonaro a certeza é que os dois vão pelo que a gente está vendo aqui e a tal terceira vilha que foi tão propalada nessa última eleição muita gente depositou suas esperanças na terceira via para tentar quebrar isso ela simplesmente não existiu não apareceu não apareceu o tal do voto útil teve mais força a gente pode atribuir isso professor ao carisma desses dois personagens cada um dentro da sua posição ideológica em primeiro lugar a terceira via era mais um sonho ela nunca teve indicadores objetivos que mostrassem ser viável foi tentado todo da forma não viu a sociedade estava bipolarizada consolidada a bipolarização ideológica então a terceira via era sonho de pessoas que não estavam confortáveis em nenhuma das opções mas nunca existiu uma conjuntura um candidato que dissesse a terceira via se viabilizou foi tentado o leite do Rio Grande do Sul foi tentado a simbólica realmente não havia espaço para isso era mais um sonho de uma noite de verão para usar uma expressão shakesperiana e como se consolida agora era um sonho de uma noite de verão tanto que a terceira via ela nasceu mais do desejo das pessoas do que era mais desejo do analista do que uma constatação de fato existente a bipolarização está mantida nós vemos aqui no estado vemos nos proporcionais e nos estados que nós vimos agora essa bipolarização então não realmente nunca houve espaço para a terceira via há pessoas que sonharam com isso mas concretamente nunca houve uma viabilidade para a terceira via e convenhamos que a gente tem talvez 2018 tenha sido a exceção não sei se poderia ser esse o termo mas desde 1994 sempre foi PSTB e PT sempre foi entre dois polos vamos dizer assim é que a polarização acho que eu comentei isso no começo com características diferentes enfim mas não sei se a gente pode contar que um dia vai ter uma terceira via aí seria assim exercício de futurologia mas esse tipo de terceira via dentro de uma polarização PSTB e PT ela é inviável que a social democracia que é a bandeira do PSTB e o PT em parte caminhou para a social democracia não permite esses radicalismos ideológicos os governos as transições foram até pacíficas dos governos então havia uma estrutura política diferente que não é essa radicalização que nós vemos hoje isso começa em 2018 realmente o PSTB com a radicalização à direita o PSTB perdeu seu eleitorado houve uma radicalização até dos moderados em favor dessa radicalização direitista que aconteceu no Brasil por isso que a bipolarização o PSTB esvaziou um pouco justamente porque ele é um partido social democrata um partido das reformas qual foi o plano real o plano cruzado e esse eleitorado estava radicalizado demais instigado pela conjuntura então a eleição PSTB-PT era uma eleição diferente porque era uma eleição mas não era uma guerra não havia a ideia de que o adversário era o inimigo era dentro dos conflitos naturais da democracia não é o que aconteceu em 2018 até porque em 2018 nós tivemos o candidato Lula preso veja bem o candidato que hoje vai para o segundo trono estava preso preso então veja o grau de radicalismo que as coisas aconteceram e num processo que depois foi anulado não é que um processo anulado quer dizer um processo que nunca deveria ter existido então veja o grau de radicalização que a estrutura política tinha chegado então não era mais a disputa PSDB-PT é um a outra fenômeno de um grau de radicalização muito mais intenso vamos atualizar dados de Santa Catarina que é a RTOC pois é eu estou vendo aumentar muito aqui a diferença entre quase 40% para Jorginho Melo e menos quase 18% para Décio Lima pois é deixa eu fazer uma conta aqui só para ver a gente tem 44% das urnas apuradas vai ser difícil fazer por candidato mas Jorginho Melo segue com uma vantagem muito tranquila em relação a Décio Lima praticamente garantido no segundo turno a gente está se aproximando da metade da apuração Décio Lima segue na segunda posição ele tem aí uma vantagem nesse momento matemática vamos dizer assim de cerca de 13 mil votos em relação a Carlos Moisés o atual governador Jean Loureiro ficou um pouco mais para trás olha só aumentou a vantagem de Moisés em relação a Jean Loureiro porém Décio Lima mesmo com essa vantagem um pouco menor entre ele e Moisés segue à frente Espírito de Homem também na quinta posição um pouco mais atrás são os cinco que tem chance aí de estar entre os dois que vão para o segundo turno isso já aumentou ali mas a gente tem ali praticamente 45% das urnas apuradas fiz uma conta aqui rapidinho só para dar essa precisão para a gente saber a metade estamos chegando na metade daqui a pouquinho se a gente puder passar para Senador para a gente ver como está a situação também lembrando que esses dados são do aplicativo QRTOT que é um aplicativo desenvolvido pelo Ministério Público em parceria aliás foi desenvolvido pelo Tribunal Regional Eleitoral em parceria com o Ministério Público no qual os promotores das comarcas os promotores eleitorais alimentam com dados de boletim de urna e fazem uma apuração paralela ao TSE Senado eleição nacional eleição nacional Dário Berg ultrapassa Raimundo Colombo veja só também temos aí quase 45% das urnas apuradas Jorge Seif com uma larga vantagem e aí está o negócio se Dário e Raimundo Colombo brigarem entre si não vai fazer muita diferença porque é uma vaga só para o Senado não tem segundo turno Jorge Seif caminha para se eleger senador por Santa Catarina pelo Partido Liberal mais uma vez demonstrando a força de Jair Bolsonaro aqui no Estado Kennedy Nunes vem na quarta posição cerca de 100 mil votos atrás de Raimundo Colombo e a disputa no momento é para ver quem vai ficar em segundo porque nessa toada vai ser muito difícil a gente ter uma ultrapassagem aí seja de Raimundo Colombo seja de Dário porque nesse momento eles estão brigando entre eles e a Damares Alves já está eleita está eleita senadora Distrito Federal no Estado mais uma vez nós temos eleição do Brasil em Santa Catarina não a eleição de Santa Catarina eu acho que nós vamos ficar assim até o final dizendo a mesma coisa os outros estados estão replicando esse modelo essa matriz analítica e se a gente tiver dados também daqui a pouquinho deputado estadual federal para a gente repassar aqui antes da gente ir para o intervalo para dar um tempinho que se somou essa frente de esquerda né eleição pega a eleição nacional está aqui Santa Catarina e está aí apontando o segundo lugar estadual Ana Campagnolo segue na liderança 80.700 votos ela já mais do que dobra sua votação de 2018 antes de Lunelli a gente esperava também uma votação muito expressiva dele 56 mil votos Luciane Carminati está perto de repetir a votação de 2018 ela teve se não me engano 58 mil votos em 2018 Mauro de Nadal também com uma votação bastante boa mas é interessante né a gente tem os três primeiros colocados com votação bastante expressiva e bem diferente com uma vantagem considerável repetindo claro isso não quer dizer que que a eleição para a Assembleia e para a Câmara dos Deputados ela não se define por quem foi o primeiro e que foi o quadragésimo ela se define com base em cálculos que levam em conta a quantidade de votos que cada partido recebeu a quantidade de votos que será necessário para que esse partido tenha direito a uma vaga vamos fazer uma conta rapidamente aqui foram apurados dois milhões de votos vamos fazer essa conta suponhamos que todos esses votos não vai acontecer isso evidentemente todos esses votos fossem votos válidos se você divide por 40 hoje o quociente eleitoral nesse momento seria de 50 mil votos para se fazer um deputado então o MDB o PL já atingiu isso com sobra porque ele tem Maurício Cudillac com 29 mil votos só que não estamos com 50% claro é uma conta grotesca até na minha parte mas só para ter uma noção com relação a essa questão do quociente eleitoral mas a gente pode afirmar que esses primeiros nomes já se caminham nós temos apenas apenas não temos um novato que antes do Nelly não que seja novato na política já foi duas vezes prevido em Araguaçu mas seria estreante aqui na Assembleia depois vamos dar sequência Mauro de Nadal Jerry Comper Maurício Cudillac doutor Vicente Caro Preso reeleição Mário Mota seria outro primeiro deputado e aí sim um novato porque embora tenha muito tempo já de vida pública o Mário Mota está disputando pela primeira vez uma eleição e se confirmar isso vai se eleger pela primeira vez para um cargo eletivo Altair Silva Marcos Vieira reeleição também Bonney Weber Gessé Lopes reeleição Paulinha do Podemos Berlanda Nilson Berlanda mas a gente ressalta se puder voltar um pouquinho lá do começo só para fazer uma conta aqui da quantidade de candidatos dos partidos o PL tem uma candidata dois candidatos pode baixar por favor se for possível acho que eu estou desafiando vocês aí dentro Ivan Nats Gessé Lopes Nilson Berlanda já tem cinco ali entre os mais votados o que eu quero dizer com isso é a soma desses mais votados que vai definir quantas vagas vão ter o PL aqui na Assembleia mas repito ainda é muito cedo para falar sobre isso melhor até nem entrar muito mas deve crescer muito pelo que a gente está observando você vê que o Marquito já não aparece mais aqui entre os primeiros a gente fez uma primeira leitura e não tínhamos o vereador Marquito não temos mais o vereador Marquito aqui se puder abaixar mais um pouquinho para a gente ver se surgiu algum nome novo ali entre os continua o vice-prefeito Massoco de Edson Massoco é o nome dele Edson Massoco vice-prefeito de Concórdia ali Zé Caramori apareceu ex-prefeito de Chapecói ex-presidente da FECAM havia uma grande expectativa em relação a votação dele é que seria um dos também estaria entre os mais votados do PSD recebeu o apoio direto de João Rodrigues prefeito de Chapecói delegado de Ferrari também com uma votação muito boa o PDT o PTB se a gente for baixar não vai dar para fazer isso mas ele não tem tantos candidatos com essa votação que pode tornar mais difícil uma eventual eleição dele de algum né Camilo Martins também bem posicionado Napoleão Bernardes bem posicionado Camilo Martins prefeito duas vezes de Palhoça na Grande Pernópolis Napoleão Bernardes duas vezes prefeito de Blumenau ele que foi candidato a vice-governador na última eleição e a gente tem ali Oscar Gutz que é prefeito de foi prefeito de Pouso Redondo mas aqui no meio da tela Marcio Machado Fabiano Dalluz reeleição Jair Mioto reeleição Jefferson Cardoso que é vereador em Jaraguá do Sul em primeiro mandato ele tem um canal no Youtube ele é muito conhecido em Jaraguá do Sul é um vereador bastante combativo faz bastante denúncia está tendo uma votação bem expressiva também temos o Pedrão que foi vereador aqui em Florianópolis Silvio Zancanaro ex-prefeito de Campos Novos outro caso de prefeito que renunciou no meio do mandato para ser candidato a deputado Tiago Zilli que também é do sul do estado do MDB Marcos da Rosa que é vereador atualmente na cidade de Blumenau é um terceiro mandato Pepe Colasso vereador em Tubarão ele é deputado suplente aqui da Assembleia ele inclusive recentemente esteve aqui na Assembleia Stenner Sorato Jr de Tubarão Tubarão aí com dois candidatos que é filho de Stenner Sorato que foi deputado federal prefeito de Tubarão o Stenner Sorato foi vereador lá e se eu não me engano ele estava como secretário municipal em Tubarão o sul do estado tem quase que uma história de bancadas grandes no parlamento catarinense chegaram a ter 10 deputados aqui em 2000 entre 2011 e 2015 depois isso migrou para o oeste o oeste passou a ter uma maior representação o repórter Sérgio Guimarães jornalista trabalhou muitos anos na imprensa atualmente ele tem um blog na realidade nem um blog nas redes sociais dele ele passa notícias enfim foi candidato a prefeito em Palhoça na última eleição muitos seguidores faz um trabalho interessante Rafael Ralaski o Mamão que foi prefeito de Joaçaba Rosi Maldaner ex-prefeita de Maravilha no Oeste Rodrigo Minotto vai à reeleição Fernando Krelin vai à reeleição Constâncio Maciel que foi secretário da Fazenda de Florianópolis de Jean Loureiro é Padre Pedro também à reeleição Lércio Schuster enfim aí a gente já seria muito prematuro apontar qualquer possibilidade desses nomes porque a gente tem que ver uma série de fatores aí para saber mas alguns nomes aí que não são muito conhecidos Rafael Rantum do Patriota Jerry da Consoli ele o Jerry da Consoli ele é um empresário de Rio do Sul ele foi ele nunca disputou uma eleição e ele está com apoio do deputado Milton Obos que não disputou a eleição não disputou a reeleição esse ano que preside o PSDB nós vamos às sete horas e quarenta minutos fazer um intervalo para o pessoal aqui se precisar fazer um descanso para todo mundo já estamos acho que quase duas horas direto no ar e aí daqui a pouco a gente volta com mais resultados assim que nós nos aproximarmos no encerramento da apuração com informações sobre os eleitos para a Assembleia em 2022 é a Assembleia nas eleições 2022 7 horas 56 minutos nós seguimos ao vivo direto do plenário deputado Osni Regis aqui no Palácio Barriga Verde em Florianópolis com a cobertura das eleições 2022 pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina nós já vamos de imediato a números porque a gente teve um avanço muito bom muito consistente na atualização dos votos eu vou pedir para o nosso pessoal se possível porque pelo menos aqui no meu aplicativo eu tenho 61,35% das urnas apuradas pelo TSE aqui em Santa Catarina mas vamos acompanhar essa apuração aqui no telão enquanto o pessoal depois se organiza lá para a eleição federal em Santa Catarina a gente já passou aí da metade dos votos apurados são mais de 50% Jair Bolsonaro segue na liderança com tranquilidade mais de quase 1 milhão e 400 mil votos Lula 692 mil votos a disputa realmente é entre os dois Simone Tebbit confirma que passou a frente de Ciro Gomes confirmando a tendência nacional aqui também em Santa Catarina a gente tem aqui no aplicativo enquanto o pessoal coloca lá eu vou passar os dados que nós temos aqui com relação a atualização aqui no meu aplicativo talvez haja alguma diferença exatamente o mesmo o mesmo resultado que eu tenho aqui então nós temos 65% das urnas apuradas Jair Bolsonaro 62,33% dos votos superior a 2018 quando ele obteve 54% dos votos vários 55% se não me engano Lula tem 29,23% melhor do que Haddad em 2018 e depois Simone Tebbit com 4,5% Ciro Gomes com 2% e os outros candidatos ali com menos votos a gente já vai se encaminhando então para a reta final da apuração da totalização aqui em Santa Catarina se seguir nesse ritmo é claro às vezes acontece de alguma urna dá problema enfim a gente pode cravar que ali entre 8,5 e 9 horas a gente deve conhecer o resultado daqui a pouquinho a gente já traz aqui os detalhes para governador para senador governador tá aí portanto 64,73% pouquinho menos do que os votos para presidente mas Jorginho Melo segue na liderança com 39,21% dos votos nós temos Décio Lima em segundo lugar com 17,60 ele ampliou um pouco a vantagem de Carlos Moisés que está cerca de 1% atrás com 16,34% Moisés agora tem uma vantagem mais confortável em relação a Jean Loureiro essa vantagem foi bem menor agora Jean Loureiro está com 12,9% dos votos e Spiridio Amin também um pouco mais para trás já vai ficando fora da disputa por uma vaga no segundo turno ele tem 9,85% dos votos válidos os demais candidatos fora da disputa então a gente tem votos nulos 3,79% 5% de votos em branco a gente depois fala com relação à abstenção mas a Deluana já havia informado que numa parcial a totalização estava dentro da média não havia nada muito abaixo daquilo que inclusive se esperava em virtude das filas enfim da presença do público das filas grandes que a gente observou no decorrer do dia da votação senador vamos lá senador Jorge Seife vai caminhando para se eleger senador 64,73% dos votos das urnas apuradas Jorge Seife lidera com 39,6% Dário Berg confirmou que ultrapassou Raimundo Colombo está com 16,35% Raimundo Colombo em terceiro com 16,09% e ali Kennedy Nunes atual deputado estadual com 11,96% lembrando que para o Senado não tem segundo turno é uma vaga ou seja Jorge Seife caminha para confirmar a eleição para o Senado numa repetição parecida em 2018 quando nós tivemos a onda 17 a gente tem a onda 22 agora os dois patinhos na lagoa vamos para federal 66,41% das sessões apuradas a votação expressiva de Carol Detone depois o Pedro que concorre à reeleição é exemplo de Carol Detone o PL também tem ali Jorge Getem com 100 mil votos em terceiro lugar Ana Paula Lima também com uma votação expressiva o PT caminha aí para garantir provavelmente mais cadeiras do que teve em 2018 quando teve uma apenas com o Pedro que sai só aí já aparecem cinco até o PL também vai fazer uma bancada como o Piara disse o PL não tinha ninguém o PSL na ocasião que era Bolsonaro fez quatro devemos ter aí mais eleitos Valdir Cobalchini atual deputado com uma votação bem expressiva deve confirmar também a sua eleição Ismael dos Santos atual deputado estadual também confirmando havia uma expectativa muito grande em torno da eleição de Ismael dos Santos uma votação expressiva que está se confirmando Júlia Zanatta e Daniel Freitas esse caso é um caso emblemático porque a gente está do lado de dois candidatos que são de Cris e Um e disputaram bastante lá internamente entre eles existiu um clima nada muito amistoso e os dois estão com uma votação muito expressiva com chances de se elegerem cada um pedindo para o outro desistir imaginava-se que um poderia custar a eleição do outro mas não aconteceu por enquanto Gilson Marques se reelegendo mas a gente tem ali próximo dele Bruno Souza também com uma votação muito expressiva claro a gente tem que esperar ver como vai ser a questão do quociente eleitoral mas Bruno Souza está na disputa atual deputado estadual está na disputa por uma vaga para a federal Carlos Chiodini também para a reeleição bem posicionado o mesmo acontecendo com Daniela Reiner atual vice-governadora havia uma dúvida muito grande se Daniela Reiner conseguiria capitalizar o fato de ser atual vice-governadora se isso reverteria para ela alguma vantagem mas ela está com uma votação muito boa 57% e é o mesmo caso com a Detone elas dois na mesma região a mesma região lá do oeste do Chapecó o Zé Trovão também está bem posicionado talvez a gente tenha o Zé Trovão na Câmara dos Deputados claro temos que esperar Rodrigo Coelho do Podemos é o primeiro nome do Podemos ele está concorrendo à reeleição ele se elegeu pelo PSB em 2018 Ricardo Guidi do PSD também concorre à reeleição Coronel Armando também concorre à reeleição Marlene Fengler é deputada estadual está disputando pela primeira vez uma cadeira para a Câmara dos Deputados Ricardo Alba é deputado estadual no mesmo caso e Darcy de Matos aparece um pouco mais ali posicionado buscando a reeleição buscando a reeleição Rafael Pesente é o assessor foi muitos anos assessor de Rogério Peninha está herdando vamos dizer assim é o candidato indicado Rogério Peninha tem uma votação muito expressiva por todo o estado evidentemente porém com foco ali no Alto Vale de Itajaí Waldir Colato já foi deputado estava sem mandato era suplente atualmente Fábio Esquioquete está indo à reeleição Luiz Fernando Vampiro atual deputado estadual enfim são esses os que estão aí no Novo também temos a delegada Tânia Harada havia uma expectativa muito grande em torno dela o deputado Silvio Dreve deputado estadual também na briga enfim vamos aguardar aí para ver como vai ficar são 16 vagas é mais complicado são menos vagas a gente está se aproximando aí dos 70% dos votos vamos para estadual atenção estadual vamos ver quantos a gente tem ali de apuração de votos se der para subir um pouquinho no meu aqui são 70% já olha as duas mulheres se mantendo 70% já entrando na reta final Ana Campagnolo supera o recorde nominal votos nominais de Gelson Merizzi em 2014 na ocasião Gelson Merizzi teve 119 mil votos Ana Campagnolo tem uma votação que a gente arrisca dizer poderia elegê-la para a Câmara dos Deputados caso ela tivesse saído para lá Luciane Carminati a segunda mais votada até o momento também caminha para uma reeleição havia uma expectativa também muito grande da reeleição dela com uma votação expressiva e é o que vem acontecendo ela já supera a votação de 2018 Antídio Lunelli ex-prefeito de Jaraguá do Sul Sargento Lima também uma votação muito boa a gente tem Mauro de Nadal também confirmando a sua reeleição caminhando para isso melhor dizendo Maurício Scudillac o PL com 3 colocados entre os 6 primeiros são os 3 mais votados são do PL Maurício Scudillac que está nessa lista Fernando Krelin do MDB que concorre à reeleição Jessé Lopes do PL que concorre à reeleição Jerry Comper do MDB também à reeleição Paulinha do Podemos também à reeleição Mário Mota que seria o novato nessa história é o mais votado até o momento do PSD a gente tem que acompanhar para ver como vai ficar a questão da votação do PSD mas é o primeiro ali do PSD no PP o primeiro que aparece é Altair Silva eu acho que passou aqui mas ele estava vou acompanhar por aqui também subiu enfim depois nós temos Ivan Nats o PSDB o primeiro é Marcos Vieira seguido bem de perto por doutor Vicente que também são dois candidatos à reeleição doutor Vicente Caropreso e deputado Marcos Vieira Neudi Sareta é o segundo do PT se eu não me engano se eu não estiver errado depois sempre tem a Luciane lá no primeiro a Célio Casagrande também bem posicionado pelo PSDB com mais de 30 mil votos a Célio Casagrande foi secretário de saúde de Criciúma saiu lá com apoio do prefeito Clécio Salvaro ele também ocupou cargos no estado como secretário adjunto do estado da saúde delegado Egito Ferrari do PTB é o mais votado do PTB até o momento a questão é saber porque a gente não consegue chegar até o final da lista mas aparentemente o PTB não tem tantos candidatos bem posicionados então aí fica a dúvida se vai conseguir fazer a legenda para conseguir pelo menos uma vaga Paul Ney Weber vem na sequência Napoleão Bernardes Sérgio Mota é o primeiro do Republicanos Fabiano da Luz que concorre à reeleição pelo PT o Fabiano da Luz já dobra praticamente a sua votação de 2018 Nilson Berlanda reeleição Edson Massoco vice-prefeito de Concórdia também bem posicionado ali pelo PL a gente tem muitos candidatos do PL ali nas primeiras posições aí vai depender de quantos são 317 candidatos não para a Assembleia eram 597 com nome na urna Júlio Garcia vem na sequência também tentando a reeleição José Milton Schaefer o Marquito tem uma votação boa mas é o primeiro do PSOL e aí aquele desafio também do delegado Egito Ferrari do partido conseguir fazer legenda Jair Mioto está na sequência Saulo Esperotto do PSDB que foi prefeito de Caçador PL Márcio Machado tenta a reeleição Camilo Martins ex-prefeito de Palhoça José Cláudio Caramori ex-prefeito de Chapecó muita força ali no oeste Carlos Humberto Toal ex-prefeito de Balneário Camboriú depois o Padre Pedro que vai à reeleição a gente vai subir mais um pouquinho a tela para informar para você os outros nomes Marcos da Rosa vereador em Blumenau Maurício Peixe é presidente da Câmara Municipal de Joinville Rodrigo Minotto tenta a reeleição aqui na Assembleia Tiago Zilli foi prefeito em uma cidade do sul do estado eu não estou lembrando agora qual foi depois eu tenho minhas anotações aqui eu passo para vocês Pedrão Pedro Silvestre vereador foi vereador aqui na capital candidato a prefeito Oscar Gutz ex-prefeito de Pouso Redondo Jerry da Consule que é empresário no Alto Vale de Itajaí em Rio do Sul Rosemal Dânia ex-prefeita de Maravilha o repórter Sérgio Guimarães só uma informação rápida que com 70% as urnas o Lula ultrapassa o Bolsonaro ultrapassou talvez seja a entrada dos votos do colégio do Nordeste a gente depois vai passar para vocês com certeza todos os dados mas aí daqui para trás fica um pouco mais difícil a gente tentar projetar porque por exemplo a gente já viu muitos nomes do PL o PL não vai eleger todos porque os outros partidos também vão ter espaço se a gente poder voltar lá do começo para a gente ter uma noção dos primeiros colocados de cada partido porque aí a gente consegue ter mais ou menos uma noção Ana Campagnolo é a primeira do PL depois a primeira do PT Luciano Carminati o MDB é o primeiro do Antídio Lunelli é o primeiro do MDB depois a gente só vai ter o Podemos com a Paulinha que está ali entre os dez primeiros o candidato Mário Mota o jornalista Mário Mota é o primeiro do PSD Altair Silva por enquanto é o primeiro do PP e o primeiro do PSDB é Marcos Vieira que são os principais partidos que estão aí na disputa né professor e deve ficar entre eles é claro a gente depois tem que ver a distribuição das sobras tudo isso mas por enquanto vai caminhando para o PL tem uma bancada muito robusta o PT deve ser beneficiado para a votação do Luciano Carminati e o MDB com as votações de Antídio Lunelli e Mauro de Nadal nós estamos vivendo praticamente o que foi previsto quase todos os pesquisadores os jornalistas previam nós não temos assim uma grande alteração os partidos são esses as tendências ideológicas são essas e está repercutindo então não há nada assim digamos que possa ser uma coisa muito diferente talvez ficou claro ali a bipolarização então nós vamos vendo essa bipolarização mas não há nada que não fosse previsto os candidatos são candidatos já todos consolidados com reputação e certo talvez o Mário Mota mas também já é um homem público muito conhecido não temos nenhuma digamos uma novidade uma coisa se fosse uma coisa diferente tudo mais ou menos que os jornalistas já estavam prevendo o que aconteceria três mulheres aí recebendo uma excelente votação uma votação expressiva que é a Ana Campaiolo que segue a linha mais conservadora sem dúvida alguma Luciane Carminati que tem já um trabalho estadualizado quando a gente pensa em educação ela embora representante do oeste do estado ela já estadualizou o seu nome a partir de grandes avanços inclusive na educação graças ao seu trabalho aqui no parlamento catarinense há de se dizer e Paulinha que está ali eu acho que na oitava posição também número de votos por enquanto que também era uma mulher que se esperava ter uma votação expressiva em Santa Catarina ela que fez um trabalho nos últimos tempos bem alinhado ao atual governador Carlos Moisés da Silva inclusive foi líder dele aqui no parlamento e essa liderança no momento lhe custou a saída do PDT como tempão sem partido exatamente entre as meias votadas ali vale destacar ali a questão ideológica são duas duas visões completamente diferentes e não tiveram votações regionais mas não só regionais elas são estadualizadas justamente por a questão ideológica que as bandeiras que as duas colocam com muita clareza e colocaram no exercício do mandato com muita clareza respeitando a proporcionalidade daqueles que estão digamos assim estão na disputa federal aqui o Jair Bolsonaro tem quase 60% mais de 60% dos votos Lula está perto dos 30% Luciano Carminati está com 75 mil e Ana Campanholo tem 144 mil ou seja até isso está quase parecido está proporcional a gente tem os dados da eleição nacional todos os votos do Brasil 73,31% das urnas totalizadas no Brasil como a Marilena já havia afirmado o ex-presidente Lula ultrapassou Jair Bolsonaro 45,99% mas a diferença é muito pequena Jair Bolsonaro tem 45,29% dos votos e ali atrás apenas de novidade se é que a gente pode dizer isso Simone Tebbet confirmando aquela tendência de ultrapassar Ciro Gomes ela chega a 4,42% dos votos a questão é que com 73% das urnas apuradas dificilmente aquela vantagem que se imaginava pelas pesquisas que Lula teria em relação a Jair Bolsonaro vai se confirmar e segundo um turno é vitória primeiro em turno então nem se fala então já está totalmente 76% agora 76% Lula abriu um pouquinho mais de Jair Bolsonaro chega a um ponto percentual mas ainda assim está muito longe daquilo pode até ser que estejam entrando votos do Nordeste agora onde estados onde Lula ganha de 60% aí a gente vai ver depois no final como vai se portar isso até podemos até de repente voltar atrás falar assim as pesquisas não estavam tão erradas porque tem pesquisas professor que apontavam Lula com 48% dos votos válidos e Bolsonaro ali perto dos 40% ainda está longe disso mas não vai ficar muito distante e tem uma outra questão que eu acho que a gente deve levar em consideração essa tendência apontada por muitos institutos de pesquisa e tão propalada de uma possível vitória de Lula no primeiro turno com certeza deve ter mexido com os brios do eleitor bolsonarista que talvez tenha num primeiro momento estivesse um pouco desmobilizado agora está dando essa resposta nas urnas e também o instituto de pesquisa deixaram claro que não havia condições de afirmar que não estava eles frisaram porque sempre tem aquela margem de 3 que passa a ser 6 e é o que nós estamos vendo então realmente nenhum instituto afirmou claramente disseram que era impossível prever vitória no primeiro turno disseram que poderia acontecer como não poderia acontecer então o que nós estamos vendo é justamente isso talvez agora com o ingresso onde há mais força regional do presidente Lula ele consiga pegar no avanço mas não a possibilidade de ganhar no primeiro turno ficou bem mais remota do que a possibilidade o Paraná já tendou e o Ratinho Ratinho Júnior é reeleito é, ela deu o esperado exato mais do que o esperado até aquela porcentagem a gente tem aqui no meu aplicativo são 82% dos votos apurados as sessões apuradas aqui em Santa Catarina se a gente puder fazer eu acho que agora a não ser que aconteça algum problema a tendência é que a gente já caminhe para o 100% a gente na última entrada estava com 60 e pouco agora já estava com já está com 82 então vamos fazer mais uma rodada para governador começando por governador senador depois deputados para a gente informando o nosso telespectador quem nos acompanha pela TVA ou quem nos acompanha na TVC Panorama de Balneário Camboriú e também pelo streaming da Assembleia no YouTube governador 81,58% aqui para mim está 82% mas é para presidente tem uma diferença aí 81,58% Jorginho Mello confirmado no segundo turno isso a gente pode cravar 38,8% dos votos Décio Lima segue com uma vantagem em termos proporcionais em relação a Carlos Moisés 17,64% Moisés tem 16,39% em votos absolutos são quase 40 mil votos mas na parte proporcional um pouquinho mais de 1% a vantagem de Décio Lima está arriscado afirmar que está consolidado a gente tem que esperar encerrar as unidades encerrar a totalização Jean Loureiro vai se afastando da disputa por uma vaga no segundo turno e Spiridion Amin também a gente pode considerar com 9,77% que encerra sua participação nessa eleição e os outros então o Dario Tramontini 3% Jorge Boeira 0,61% se imaginava muito a construção de uma frente de esquerda com Jorge Boeira com o PDT mas aparentemente pelo menos até o momento a não ser que ironicamente haja uma diferença de 21 votos mais para frente ali entre Décio Lima e Moisés mas por enquanto a ausência do PDT não parece comprometer essa aliança de esquerda que está levando Décio Lima você que está mais pertinho aí por favor Marcelo nulos e brancos aí na eleição 3,77% de votos nulos e 5,02% de votos brancos professor a aliança de esquerda aconteceu não formalmente porque pelo que possa ver os votos do PDT migraram já direto para o candidato Décio Lima então é uma aliança não formal mas não ter sido feita formalmente a aliança não impediu que o eleitorado caminhasse para o Décio Lima deu mais uma atualização 86% e a diferença entre Moisés e Décio Lima segue estável os dois estão num platô em termos de diferença é 1,3% praticamente de diferença entre os dois então realmente agora a questão é saber quem fará a companhia Jorginho Mello no segundo turno se é o PT com Décio Lima ou se é o atual governador Carlos Moisés e uma nova eleição mas confirmando também as pesquisas confirmando as pesquisas deixaram claro o Carlos Moisés o empate técnico o empate técnico de Carlos Moisés e o Décio Lima agora tem que somar esses percentuais que atingiram os demais candidatos da frente de esquerda o que isso vai contribuir com Décio Lima no segundo turno se ele for realmente confirmado vamos passar para o Senado apenas para confirmar já está caminhando para provavelmente mais alguns algumas urnas vai se confirmar a eleição de Jorge Seife já tem 86,15% das urnas apuradas Jorge Seife tem 39,64% dos votos muito à frente de Dário Berger com 16,36% e Raimundo Colombo com 16,19% se você juntar a votação de Dário Berger e de Raimundo Colombo não dá a votação do Seife de Seife então mesmo que eventualmente houvesse algum movimento de voto útil para um ou para outro como chegou-se a comentar nas redes sociais Jorge Seife confirma a força do bolsonarismo em Santa Catarina e também mostra a solidez da aliança Dário Bécio porque é bem proporcional à votação não há uma grande disparidade entre o senador e o realmente bem observado o deputado Kennedy Nunes deputado aqui da Assembleia com uma participação aí com 11,79% dos votos imaginava-se de que o Kennedy poderia até num primeiro momento que um tiraria voto do outro ou seja Jorge Seife tiraria voto de Kennedy e vice-versa mas aparentemente Jorge Seife não foi prejudicado a questão do número jogou a favor do empresário de Itajaí ele que é de Itajaí ou de Jornal de Itajaí ele que não tem cargo eletivo ele digamos assim disputou a sua primeira eleição e com isso ele vai confirmando o fato de ser o filho 06 do presidente da república foi secretário nacional da pesca teve um cargo relevante na estrutura federal e no começo houve até uma certa a gente precisa admitir nas conversas não se botava muita expectativa em torno da eleição do Jorge Seife não por ele ser o candidato de Jair Bolsonaro mas pelo fato de ser desconhecido mas mais uma vez a gente mostra que o Jair Bolsonaro tem um poder de dispersão de voto pelo menos aqui em Santa Catarina enorme como por exemplo teve Lula em 2010 por muitos candidatos deputado federal vamos lá o eleitor valeu 22 meses o Kennedy fez uma grande pregação bolsonarista mas valeu o filho 06 não o filho adotado exatamente valeu o 06 Carol Detone para deputado federal segue na liderança nós temos a disputa entre PT e PL aí também o PL na frente com o Carol Detone depois PT professor Pedro que sai os dois reeleito Jorge Getem já foi deputado se eu não me engano Jorge Getem não foi deputado ah sim sim o sobrenome não me engano uma votação muito expressiva também 133 mil votos Ana Paula Lima também vai garantindo uma cadeira para o PT o PT deve fazer mais PL PT quem nós temos aí de intruso vamos dizer assim Carmen Zanotto que está na federação PSDB Cidadania Júlia Zanatta agora se distanciou de Daniel Freitas mas pelo andar da carruagem é possível que os dois sejam confirmados a não ser que haja alguma reviravolta nós temos quase 85% das urnas lembrando são 16 vagas são 16 vagas no PSD o primeiro nome Ismael dos Santos também deve se confirmar o MTV Valdir Cobalquini os dois são deputados estaduais vão deixar a assembleia e ao que tudo indica vão para Brasília a partir de 1º de fevereiro depois Daniel Freitas candidato à reeleição Gilson Marques e o Bruno Souza uma possibilidade a gente não sabe como estão os votos dos outros candidatos do novo mas numa dessa pode ser que os dois entrem a Giovanna de Sá vem na Daniela Reiner Daniela Reiner também está na briga por uma vaga Carlos Chiodini igualmente para a reeleição Giovanna de Sá para a reeleição ela está junto ali com a deputada Carmen Zanotto as duas fazem parte da mesma federação PSDB e Cidadania se uniram nessa eleição o Zé Trovão está brigando o Zé Trovão 59.833 votos Ricardo Guides do PSD você acabou de ler pulou para 63 mil ó é a atualização está bem dinâmica olha daqui a pouquinho a gente já deve ter o 100% a não ser que aconteça algum problema mas ao que tudo indica a gente deve estar caminhando aí por 100% poucas propensões em modificação desse quadro pode aumentar as votações mas assim de surgir um outro nome assim eu creio que está quase consolidado leva a crer que o PL terá a maior bancada vai eleger o maior número de deputados o PT eu vejo só o deputado Pedro Xai e a ex-deputada estadual Ana Paula Lima aqui nessa relação a gente não consegue ver mais nomes do PT imaginamos que talvez os dois se garantam vai depender muito da votação dos outros candidatos para saber se vai ter direito a mais uma vaga o Cidadania deve confirmar pela federação PSDB Cidadania Carmen Zanotto e pelo menos Giovana de Sá o PL a gente fica com a votação expressiva ali de Carol de Tone deve ter Carol de Tone Jorge Guetem Júlia Zanatta Daniel Freitas aí estão brigando Daniela Reiner Zé Trovão que está ali na sequência o MDB tem em seu primeiro nome Valdir Cobalchini também deve se confirmar podendo trazer Carlos Chodini ou mais algum outro nome e o Novo também está na disputa o atual deputado estadual Bruno Souza segue na briga Gilson Marques tem mais votos que ele mas Bruno Souza está muito próximo os dois podem até entrar aí com duas vagas para o Partido Novo o Partido Novo que já havia conquistado uma vaga em 2018 na eleição me surpreende que na Assembleia Legislativa o Novo não tenha nenhum nome ali depois a gente precisa ver que o Novo é um partido com uma característica diferente dos outros partidos a gente precisa levar em consideração isso enquanto por exemplo o PSDB o PSD o MDB tem os seus grandes puxadores de voto nessa eleição o Novo não teve assim um novo um nome muito são nomes conhecidos dentro da dinâmica do Partido Novo tem o vereador Lucas Gotardo que é lá de de Balneário Camboriú tem agora me esqueci o nome ele é o responsável pelos bombeiros voluntários em Joinville também tem a Dai Borges que foi assessora do deputado Bruno Sousa falando em deputados estaduais olha a votação de Ana Campagnolo 178 mil votos com 90% das urnas apuradas ela estabeleceu um recorde depois de ter a gente precisa até ver a votação proporcional se a gente tem em consideração 3 milhões e 200 620 votos válidos para deputado ela teve aí 5% praticamente 5% um pouquinho mais depois vamos fazer as contas pessoal de humanas fazendo conta não dá certo não dá certo Luciano Carminati segue na segunda posição também faz uma votação recorde em relação a sua votação anterior Antídio Lunelli está em terceiro Sargento Lima o PL também bem posicionado com deputado Sargento Lima Mauro de Nadal 60 mil votos depois Maurício Scudillac novamente do PL vamos fazer essa projeção com relação a partidos ao PL está com Ana Campagnolo Sargento Lima Maurício Scudillac Gessé Lopes são os mais votados do PL devem entrar Ivan Atz também Ivan Atz vem com uma votação bem melhor do que a eleição de 2018 5 até ali aí o PT tem Luciano Carminati e por enquanto é o único nome do PT nessas primeiras posições a gente tem que levar em consideração isso também depois no cômputo geral o MDB tem dois nomes ali bem posicionados que é Mauro de Nadal e Antídio Lunelli o Podemos está com Paulinha o PP tem Altair Silva como nome melhor posicionado a Federação PSDB Cidadania tem Marcos Vieira PP também com Zé Milton ali bem próximo de Altair Silva os dois brigando por uma vaga o Júlio Garcia depois eu acho que o Mário Mota passou o Mário Mota eu não vi aqui sinceramente eu acabei não percebendo se ele está ali ou se ele ficou para trás eu sei que está ali o deputado Ivan Atz está baixando ali o Mário Mota ainda é o primeiro do PSD ainda é o primeiro do PSD portanto depois vem Júlio Garcia podemos ter aí duas vagas já garantidas Márcios Machado está agora me perdi Neu de Sareta Célio Casagrande do PSDB ultrapassou o doutor Vicente são os nomes ali que estão na disputa do PSD Neu de Sareta é o segundo nome do PT com 36 mil votos Camilo Martins também tem uma votação boa é o segundo nome do Podemos terceiro nome do PSD é Napoleão Bernardes Márcio Machado ainda segue na briga Carlos Humberto também pelo PL delegado Egito Ferrari com uma boa votação mas é aquela questão da legenda a gente tem que esperar o Edson Fabiano Daluz do PT também repetindo uma votação aliás melhorando muito a sua votação de 2018 Fabiano Daluz em 2018 se eu não me engano teve 17 ou 18 mil votos agora ele está com 33 mil se eu não me engano Jair Mioto é o primeiro nome da União eu não me lembro ter visto outro nome do União acho que é assim União vai precisar primeiro que aparece de União para chegar para poder fazer uma bancada boa Jair Mioto Massoco Saulo Esperotto é o terceiro é o quarto nome do PSDB aí como a gente já tem Marcos Vieira Dr. Vicente e esqueci o outro nome agora entre os Acelio Casagrande e o Saulo agora o Saulo vamos ver se ele vai conseguir atingir para ser o quarto vamos dizer assim o PSDB elegeu dois na última na última eleição fala-se dois a quatro temos que esperar 94% das urnas agora a gente já torce para 85 e 55 nacional o grosso do processo já está definido então agora sim como está a nacional Marilena nacional com 85,55% o Lula está com 46,64% e Bolsonaro com 44,73% imagina esse segundo turno só está dois pontos percentuais imagina esse segundo turno não precisa imaginar olha já é um fato já é um fato não o segundo turno é um fato agora como é que ele vai se processar devemos ter debates os dois nos últimos debates meio que fugiram um do outro de repente um vai na Globo outro vai no SBT pode ser vai naquele que se sente mais confortável aquilo que a Marilena falou para a gente 88,5% dos votos apurados Lula se aproxima dos 47% Bolsonaro com 44,5% e é o que há porque Simone Tebbit a previsão do Bolsonaro era 39% na pesquisa então ficou os 4% está superando e errando a previsão dele Bolsonaro que claro foi uma previsão de torcedor ele falou que ele seria eleito no primeiro turno com 60% dos votos não poderia dizer diferente é um discurso para torcida vamos dizer assim é algo que às vezes eu vejo que a gente leva muito a sério esse tipo de coisa Minas 85% praticamente exatamente a retórica política não é uma retórica analítica é uma retórica engajada ela tem propósito de gerar emoções na militância dessa base e tem que ser visto como isso tem que ser visto nessa natureza Distrito Federal quase 100% 99,82% o Rocha o Ibanez Rocha com 50,27% está eleito o Distrito Federal no primeiro turno já Ibanez Rocha que foi um daqueles que veio da onda da nova política e conseguiu se confirmar está com 50,27% e 99,82% está praticamente eleito Rio Grande do Sul mantém Onix Onix na frente é, vai ser desafiador a questão aí é saber qual vai ser o comportamento de Eduardo Leite no segundo turno porque ele sempre crítico por ser do PSDB sempre crítico a Lula e mais recentemente muito crítico a Bolsonaro qual vai ser a posição ele essa posição para mim já está clara não tem outra solução porque existem posições que a pessoa gosta que é a minoria e posições que a conjuntura permite favorável se o Henrique Lorenzoni que vai vir com o Bolsonaro o outro candidato não resta muito caminho é a política tem essa crueldade tem que lular a pessoa não faz as suas escolhas ela faz as escolhas possíveis e não as escolhas que ela gostaria isso é diferente entre a possibilidade e a escolha a escolha é limitada pode ser isso o efeito é esse vamos saber aqui para governador 96% está faltando pouco Jorginho Mello garantido evidentemente a diferença entre Décio Lima e Moisés caiu para menos de 1% chegou a ser de 1.3% agora está em 0,8% exatamente 0,8% ou seja ainda há uma esperança para Moisés e os demais candidatos a gente pode dizer que praticamente estão fora dessa briga a gente está se aproximando já do final lembrando que assim que der 100% nós vamos dar um tempinho aqui vamos falar para você os eleitos depois a gente vai se organizar fazer uma análise dos resultados e apresentar para você os 40 deputados eleitos para a Assembleia Legislativa deputados estaduais que vão estar aqui a partir de 1º de Fevereiro de 2013 Senado 96% também Jorge Seif eleito não tem mais o que fazer não tem você tem aí 4.2% também reduziu matematicamente está eleito ele tem quase 40% dos votos Dário e Raimundo Colombo os dois não chega a 33% reduziu mas não tem segundo turno para o Senado não tem segundo turno Dário Berger termina vai terminando em segundo uma vaga só essa vaga de Jorge Seif que o PL vamos esperar o resultado da eleição para governador claro Jorginho Melo é senador vai disputar o segundo turno mas o PL faz o senador e pode ter um segundo vamos esperar o resultado da eleição para saber se o Jorginho Melo eventualmente vencer o segundo turno ele abre vaga para a Ivete Apelda Silveira que é a esposa do ex-governador Luiz Henrique da Silveira o MDB teria aí essa vaga vamos para a federal o deputado federal 95% também apurado e aquela tendência que continua não mudou muita coisa não não Carol Detoni na frente disparado o PT o PL com quatro candidatos bem posicionados Carol Detoni Jorge Goethen Júlia Zanatta que passou Daniel Freitas e Daniela Reiner também podendo aí brigar por uma quinta vaga o PT com o professor Pedro Ksai e Ana Paula Lima esses dois devem estar garantidos um terceiro depende muito da votação ele não aparece aí entre os primeiros depois a gente vê Carmen Zanotto do Cidadania a federação com o PSTB o que deve beneficiar Giovana de Sá do PSTB pode ser aí a segunda vaga dessa federação se a gente parte do princípio que vão ser duas vagas são 16 ao todo a federação conseguindo aí duas vagas o primeiro do PSD é Ismael dos Santos e o primeiro do MDB é Valdir Cobalchini tanto Ismael quanto Cobalchini são deputados atualmente aqui na Assembleia Legislativa o novo também bem posicionado com Gilson Marques e Bruno Souza são esses os partidos até agora ao que tudo leva claro tem ali o Podemos com o Rodrigo Coelho que tenta a reeleição e eu não vejo união com o Fábio Schiochetti e Ricardo Alba vamos ver aí se eles conseguem provavelmente devem fazer uma cadeira união mas a gente tem que esperar está quase terminando 95,05% 8 horas e 35 minutos se for nessa tocada até as 9 horas a gente sabe quem são os eleitos tranquilo porque para o Estado aqui já temos 96,07% deputado estadual vamos continuar dando uma olhada 96,85 está se aproximando do final Ana Campanhello será que a Ana Campanhello chega nos 200 mil? 190,719 não está longe não está longe não está longe não está longe mas assim independente de qualquer coisa é uma votação recorde é um impressionante um recorde é Ana Campanhello que recebeu um pouco mais de 32 mil votos em 2018 ela se estuplica vamos dizer assim essa votação muito pela sua atuação mas jovem com posições conservadoras sim num Estado recentemente mãe que é um Estado que sempre foi mais conservador e com o Jair Bolsonaro na presidência da República se tinha alguma vergonha de dizer que era conservador agora não tem mais por esses resultados e Ana Campanhello com uma atuação tanto forte do ponto de vista ideológico porque ela é uma conservadora antifeminista cristã ela expõe isso muito forte nos seus discursos como também uma atuação uma mobilização de redes sociais impressionante como também uma atuação muito forte como parlamentar aquela parlamentar que vai lá na base que visita o prefeito que visita o vereador ela também tem essa atuação a gente viu ela desenvolvendo bem isso durante esse mandato se envolve um discurso dentro da sua linha de pensamento na defesa das suas ideologias concorda-se ou não é um discurso uma pessoa muito inteligente depois temos outra grande personalidade dessa assembleia porém com uma visão totalmente antagônica de Ana Campanhello Luciane Carminati 90 mil votos supera bem a sua votação de 2018 quando ela já havia sido a segunda mais votada naquela ocasião Antidio Luneri do MDB 73 mil votos era esperada essa votação também de Antidio Luneri ex-prefeito de Jaraguá do Sul o PL vem na sequência com o sargento Lima o MDB até devia isso para Antidio Luneri o MDB devia isso também para Antidio Luneri você tem essa linha assim ou não Antidio Luneri renunciou para quem não lembra renunciou a prefeitura de Jaraguá do Sul para ser candidato a governadora houve toda aquela situação envolvendo o governador Carlos Moisés e no final das contas sobrou a ele disputar uma vaga na Assembleia MDB também tem Mauro de Nadal Jerry Comper bem posicionado Paulinha subiu bem na lista de votação está com 55 mil votos está próxima da votação dela de 2018 Mário Mota também uma votação muito expressiva e a gente questionava será que o Mário Mota vai arrebentar de fazer voto porque existe uma tendência entre os comunicadores a gente tem nomes vários nomes pode falar de Helio Costa a gente pode falar de João Rodrigues de mais para trás de César Souza mas que eram são comunicadores que tem uma linguagem mais digamos assim de problemas populares de atender a dificuldade do próximo que era uma coisa que o Mário Mota não tinha o Mário Mota era aquele âncoramos e assim aquela pessoa que ficava lá lendo as notícias e botava sua credibilidade para o perfil outro perfil e a gente tinha dúvida será que esse perfil vai eu estou me chamando o Mário eu trabalhei com o Mário no SBT em Laches estou falando da década de 80 e a gente sempre colocou o Mário como um menino bom ele disse que barbaridade essa água está quente mas de repente não tinha geladeira então a gente sempre considera o Mário um menino bom e é uma figura adorável todavia a nossa dúvida agora se dissolveu ficou provado que a comunicação é lato senso não precisa ser aquela comunicação do provimento popular a comunicação tradicional também tem força e a gente também não pode se bem que o Mário Mota também tem aquele outro perfil o Mário Mota era um speaker de muito evento ele fazia muita apresentação cerimonialista então isso também ele se espalhou o nome dele não só na mídia mas também nessa atividade social sempre tem muita gente nada que o desabone e ele fez campanha também eu presenciei ele fazendo bandeiraço aqui em Florianópolis e muito pelo WhatsApp também eu lembro de receber uma mensagem do Mário Mota que dizia assim gente eu não estou eleito ainda porque existia uma conversa toda não, Mário está eleito Mário está eleito daqui a pouco ninguém mais volta porque acho que está eleito Mário Mota respondeu a nossa dúvida comunicação é lato senso é uma forma de chegar a esses cargos ali no PP o primeiro é José Milton Schaefer está bem posicionado perto dele é o Taís Silva também do PP José Milton que também foi líder do governo Moisés foi líder do governo Moisés numa fase que o governo Moisés de tranquilidade vamos dizer assim foi basicamente o ano passado Júlio Garcia é o segundo do PSD mas com uma votação muito boa também deve vir a reeleição o primeiro da Federação PSDB Cidadania é Marcos Vieira e agora ele se distanciou dos demais candidatos então Marcos Vieira pode aí garantir a sua vaga é que não aparece na lista e até lá embaixo por enquanto outro PSDB republicano Sérgio Mota é o primeiro também deve confirmar pelo menos a vaga dele PL tem mais um nome PL realmente vai fazer uma votação muito expressiva e a gente depois precisa ver como vai ficar o cálculo e o doutor Vicente ou Marquito continua bem posicionado ali o primeiro nome do PSOL vereador Marquito com quase 40 mil votos a dúvida é se fará a legenda o mesmo caso do PTB com o delegado de gente Ferrari que está ali com 34 mil votos depois nós temos nomes de partidos que já estão ali na frente Marcos Machado doutor Vicente é o segundo nome do PSDB Cidadania Célio Casagrande próximo dele também é o terceiro nome o segundo nome do PT é Neu de Sareta o terceiro nome do PSDB Napoleão Bernardes aí o terceiro nome do PT Fabiano da Luz a gente tem aí por enquanto esses com mais chances claro quem está lá na frente nem se diga mas esses nomes que eu acabei de falar estão na briga a dúvida é apenas de Marquito e do delegado de gente Ferrari em função dos seus partidos se vão conseguir a quantidade de vagas necessárias para fazer um deputado o primeiro nome do União Brasil é Jair Mioto continua Jair Mioto e ele está bem à frente bem à frente não está à frente do repórter Sérgio Guimarães nesse momento enfim esse é o prognóstico de momento daqui a pouquinho deve encerrar a apuração a gente só pode confirmar os eleitos para a Assembleia quando der o 100% e aí tem toda aquela questão dos cálculos só para a gente repassar como que funciona basicamente você pega a quantidade de votos válidos para deputado estadual de todos os deputados que foram votados e dos partidos você divide pela quantidade de cadeiras na Assembleia 40 então vamos supor que sejam 3 milhões de votos válidos vamos supor 4 milhões para facilitar a minha vida 4 milhões dividido por 40 são 100 mil votos então um partido ou uma federação para eleger um deputado precisaria de no mínimo 100 mil votos a gente já tem aqui partidos com mais do que isso mas é claro a gente tem que esperar terminar a eleição o resultado da votação depois você faz um segundo cálculo que é o chamado quociente partidário o que é isso? você pega a quantidade de votos que o partido teve os votos nominais que são aqueles votos diretos no candidato e os votos de legenda que são os votos no partido ou na federação e divide pela quantidade de votos do quociente partidário eleitoral que é a quantidade de votos aqueles 100 mil que eu falei anteriormente que é a quantidade de votos que um partido precisa ter para fazer um deputado pelo menos então vamos supor que um partido atinja 600 mil votos nessa conta anteriormente que a gente fez 100 mil votos é o quociente eleitoral 600 mil dividido por 100 mil 6 vagas ou seja esse partido teria direito a 6 vagas aqui na assembleia claro que esses números só se confirmam quando terminar a votação e aí depois a gente tem um outro procedimento que é a distribuição das sobras que são aquelas vagas que não são totalmente distribuídas nesse primeiro cálculo que eu falei e aí é um cálculo um pouco mais complexo porque os partidos precisam ter por exemplo no mínimo 80% do quociente eleitoral nessa conta que eu disse 80 mil votos e o candidato precisa ter no mínimo 20% do quociente eleitoral nessa conta que eu fiz 20 mil votos então são algumas condicionantes que tornam mais complexo isso mas graças a Deus existe um computador que faz todas essas contas e já entrega tudo prontinho pra gente fosse depender de fazer conta como você disse volta pouco 97,60% eu não quero ser dramático mas é a fase mais angustiada de uma eleição não é a candidatura é esse cálculo aí quando as pessoas estão ali com muito voto e não sabem se vai ter a vaga ou não vai ter em 2014 não sei se vocês se recordam nós tivemos um problema crônico numa urna em Sara uma urna que travou e não houve quem conseguisse acessar os dados dessa urna por causa dessa urna se postergou o resultado final saiu quase 11 horas da noite mas uma urna conseguiria alterar o resultado naquele caso até poderia por quê? dentro do PSDB nós tínhamos uma disputa voto a voto entre Vicente Caropreso e Dóia Guglielme pra saber quem seria o último colocado o último posicionado acho que o PSDB fez 4 naquela eleição e a diferença entre eles foi de pouco mais de 20 votos menos de 30 votos e Sara era a base eleitoral de Dóia Guglielme e a urna e a urna até hoje ninguém conseguiu descobrir o TSE fez o que pôde o TRE fez o que pôde mas deu um problema tão sério inclusive foi usado por muitos como exemplo nesse momento que muitos se questionou a credibilidade da urna eletrônica enfim usaram muito mas vejam o que aconteceu mas como manda a democracia o candidato Dóia Guglielme aceitou o resultado ele poderia todos os motivos do mundo para de repente contestar claro e no final das contas a gente teve os 40 eleitos com o doutor Vicente Caropreso isso em 2014 eleição de 2014 mas sempre ficou aquela coisinha né é uma situação que claro a gente espera que sejam 100% para não ter isso de novo até para a gente poder informar aqui para você que está nos acompanhando quem são os eleitos agora 8 horas e 47 minutos a gente está na audiência também da TVC Panorama de Balneário Camboriú muito obrigado a você que nos acompanha direto de Balneário Camboriú Camboriú região da Foz do Rio Itajaí está com a gente nessa cobertura da Assembleia Legislativa também você que nos acompanha pelas redes sociais do Parlamento Catarinense Instagram Facebook Twitter Youtube o Youtube transmitindo ao vivo o sinal da TVA e também as nossas equipes que trabalham na Agência L e na Rádio L em todo o material que está sendo produzido a respeito dessa eleição que será disponibilizado não só para a consulta do público após o término da apuração mas também para uso de veículos de comunicação de todo o estado de Santa Catarina do país evidentemente eu acredito que quando voltar a Santa Catarina houver uma nova atualização já chega a 100% porque estamos com 97% mas já não fomos o primeiro estado a terminar 97,94% está chegando já tem quase 4 milhões de votos válidos o total de votos 4 milhões e 374% a gente tem 5 milhões de 400 mil eleitores abstenção na casa dos 10% é isso? não vou fazer conta deixa quieto Jorginho Mello confirmado no primeiro turno a diferença entre Carlos Moisés e Décio Lima continua caindo caiu agora para pouco mais de 0 de 0 de 0 0 0 0 0 0 0 0 então está emocionante essa disputa entre o atual governador e Décio Lima e os demais candidatos já praticamente pode considerar que estão mais distantes espiridão a mim com certeza Jean Loureiro teria que ter uma inflexão nos votos que é praticamente impossível do ponto de vista matemático não tem como embora a gente não seja bom em matemática mas pelo menos de acompanhar a eleição a gente a matemática eleitoral não é tão complexa dá para arriscar alguns palpitos foi para 98,22 isso mesmo a diferença segue ali entre Décio Lima e Carlos Moisés não quero colocar o carro na frente dos bois mas a ausência de Carlos Moisés no segundo turno seria a primeira vez na história que um governador que busca a reeleição em Santa Catarina não vai à disputa para o segundo turno escapou de dois processos de impeachment e não chegaria no segundo turno depois de ter voltado ao caso nós tivemos casos de candidatos que foram ao segundo turno mas não se reelegeram como foi o caso de Paulo Alfonso em 1998 espiridão a mim em 2002 mas eles foram ao segundo turno o caso espiridão a mim inclusive foi à frente de Luiz Henrique da Silveira depois a gente teve a virada e a diferença entre os dois foi uma das mais apertadas da história mas Carlos Moisés não ir ao segundo turno é algo realmente se isso se confirmar evidentemente é algo que é inédito aqui na história do estado e mesmo se comparar com outros estados não é muito comum claro às vezes tem governador que dependendo da situação não consegue mas eu me lembro de um caso muito emblemático em São Paulo que Mário Covas quase não foi para o segundo turno foi numa situação muito parecida 98 ele conseguiu virar nas últimas urnas e foi para o segundo turno e ganhou se reelegeu mas é se eu não me engano acho que em no Distrito Federal Agnello Queiroz uma vez aconteceu isso não posso afirmar com certeza São Paulo aqui Tarcísio Gomes de Freitas com 42,43% e Fernando Haddad com 35,60% isso já estamos com quase 97% das urnas apuradas em São Paulo ali em São Paulo depois vamos ter que ver o que aconteceu porque os institutos de pesquisa mostravam o eleitorado é muito parecido em termos quantitativos quando você pega o interior de São Paulo com a grande São Paulo a grande São Paulo tem uma população imensa superior a 20 milhões de pessoas e a grande São Paulo se apostava que Haddad teria uma votação muito grande compensando a votação do interior de São Paulo que era favorável a Tarcísio de Freitas mas a gente isso aí tem que a gente tem que esperar Senado Senado só para proforme matematicamente já dá para afirmar que Jorge Seyfe está praticamente e o Raimundo subiu para ficar em segundo Pois é Raimundo Colombo agora em segundo lugar disputa entre Raimundo Colombo e Dário Berger está emocionante só que não são duas vagas pro Senado não são duas vagas pro Senado então não tem muito efeito prático Jorge Seyfe já pode ser considerado eleito senador por Santa Catarina ainda na verdade houve um erro das pesquisas né professor porque apontava-se Raimundo Colombo como vitória sólida mas a curva vitória sólida depois sim foi caindo foi caindo o problema é que a gente não falta falta quantidade de pesquisa por exemplo o IPEC que é considerado um dos mais filho do Ibope é ele apontou uma curva muito forte de ascendência de Jorge Seyfe e uma curva muito forte de queda de Raimundo Colombo e os outros candidatos meio que na mesma Kennedy Nunes também com uma ascensão e se repete a votação de Kennedy Nunes que estava apontado na pesquisa 11% só que não se sabia se haveria tempo suficiente para ter essa virada para ter o cruzamento e pelo visto houve mais do que tempo suficiente sobrou tempo é estou tentando aqui aliviar um pouco para o lado das pesquisas mas repito acho que na questão das pesquisas para o Senado é um perigo eleição passada a mesma coisa se colocava que Raimundo Colombo seria eleito Espirito de Almin ficaria em segundo Jorginho Melo ficou em primeiro não Espirito de Almin foi em primeiro Jorginho Melo em segundo Lucas Esmeraldino em terceiro e Raimundo Colombo em quarto então por que? vai um pouco daquilo que a gente falou no começo a preocupação das pessoas com a eleição federal então elas memorizam o nome do candidato a presidente naquela época Jorginho Melo e Espirito de Almin fizeram campanhas coladas em Jair Bolsonaro mesmo não tendo o número 17 e Lucas Esmeraldino quase se elegeu ao senador com 17 dessa vez a situação foi mais fiz até recontagem exatamente eu tenho que ser repetitivo da minha tese inicial repetindo a minha tese nós temos uma eleição nacional feita no estado de Santa Catarina não temos uma eleição catarinese feita as pessoas votaram olhando o padrão nacional e aí os resultados são todos ver na Assembleia Legislativa as mesmas bipolarizações ver na Câmara dos Deputados as bipolarizações e no Senado as bipolarizações eu quero dar uma salvação especial para quem nos acompanha no Instagram da Assembleia nós estamos agora numa live pelo Instagram da Assembleia Legislativa arroba Assembleia SC você que nos acompanha no Instagram obrigado pela sua companhia nós estamos trazendo os resultados dessa eleição muito próximos da finalização da apuração dos votos aqui no meu aplicativo deu 98,51% agora 8 horas e 54 minutos eu acho que a gente já daqui a pouquinho deve ter o resultado final das eleições lembrando que a gente está passando por presidente senador governador vamos a federal então deputado federal 98,47% Carol Detoni segue em primeiro isso não deve ter muita mudança Carol Detoni o PL bem posicionado ali com Carol Detoni reeleição Jorge Getin se elegendo pela primeira vez Júlia Zanatta também se elegendo pela primeira vez Daniel de Freitas a reeleição e com a possibilidade até de Daniela Reiner bliscar em uma quinta vaga vamos ver como vai ficar a questão do quociente tem que esperar isso o PT também está bem posicionado para garantir pelo menos duas vagas com o Pedro que sai e Ana Paula Lima que está na quarta posição os dois são os melhores posicionados do PT e os outros candidatos do PT não estão tão bem posicionados assim a ponto da gente cravar que o PT pode ter uma terceira vaga isso pode vir é claro vai depender muito do cálculo do quociente eleitoral mas a gente tem que esperar finalizar por ação Federação Cidadania PSDB Carmen Zanotto praticamente deve garantir também uma vaga ela tem ali como companheira de chapa Giovana de Sá que tem possibilidade também de entrar em uma segunda vaga da Federação repito temos que esperar a totalização dos votos para saber se isso vai acontecer pelo PSD o primeiro nome é de Ismael dos Santos atual deputado estadual do Alto do Vale de Itajaí de Blumenau foi vereador lá em Blumenau ele é o mais votado e também deve garantir aí pelo menos uma vaga pro PSD o MDB tem Valdir Cobalchini com quase com mais de 97 mil votos o MDB tem ele com o melhor posicionado e pelo menos se o MDB garantir uma vaga deve ser dele Valdir Cobalchini e o novo tem dois deputados muito bem posicionados Gilson Marques e Bruno Souza Gilson Marques atual deputado federal a reeleição e Bruno Souza deputado estadual que vai disputando aí para a Câmara Federal tem a possibilidade de que os dois entrem pela votação que os dois tem mas a gente tem que esperar repito a definição do quociente eleitoral não mudou ali a porcentagem de votos apurados nem aqui no meu aplicativo então a gente continua aí nessa nesse restinho né 1,5% praticamente faltando temos mais informação daqui a pouquinho a gente põe estadual para ver se teve alguma alteração mas tudo que está encaminhando né professor Maria Helena que não vai mudar muito disso até porque a gente tem 1,5% nós começamos aqui 5 horas eu adesso você um pouco antes eu acho que eram 17 horas 10, 15 minutos de lá para cá não houve praticamente alteração significativa em tudo que a gente começou a observar dentro da apuração pessoal que está nos acompanhando pela live do Instagram só um esclarecimento não dá para cravar ainda os eleitos para a Assembleia Legislativa por quê? diferentemente da eleição para presidente para senador onde matematicamente você pode garantir que alguém foi eleito ou foi para o segundo turno antes mesmo dos 100% dos votos apurados na eleição para deputado estadual e o mesmo para deputado federal é necessário são necessários alguns cálculos que só são possíveis assim que são totalizadas 100% das urnas esses cálculos dependem da totalização dos votos na íntegra para a gente saber quantas vagas cada partido vai ter direito e quais dessas pessoas que nós acabamos de citar desses deputados vão ser eleitos por quê? a gente observou ali que o PL tem candidatos bem posicionados tem ali entre os 30 a gente pode cravar que tem no mínimo 8 mas necessariamente nem todos vão ser eleitos por quê? porque tem outros partidos que também obtiveram bastante votos e vão ter direito à vaga então a gente tem que esperar terminar a apuração 100% e aí a gente tem a confirmação dos 40 eleitos aqui para a Assembleia e também dos 16 eleitos para a Câmara dos Deputados mandatos esses que começam em fevereiro os 40 né? sim os primeiros ali a gente já consegue visualizar aqui já tem gente comemorando nessas redes sociais aqueles primeiros colocados Ana Campagnolo Luciane Carlinati tem mais que mudar né? aqui ó Antidio Lunelli Sargento Lima Mauro de Nadal Mauro Scudilife Jerry Comper Paulinha Mário Mota com certeza a gente pode cravar que eles vão estar aqui ano que vem 98.77% como diz o Mário vamos fazer um bom dia vamos fazer agora ele vai fazer aqui da tribuna da Assembleia fazer uma boa tarde aqui na Assembleia Fernando Krelin também com grandes chances ali pelo PP a gente tem José Milton Schaefer também é o primeiro colocado do PP o PP com certeza fará elegerá algum deputado pra cá vai fazer legenda pra isso José Milton provavelmente garantido também mas foi uma bancada que também vem reduzindo né? 3 em 2018 né? a gente trabalha isso aí com a possibilidade de 2 a 4 vamos ver pode até ser mais isso aí tem que esperar 98.77% agora é aquilo que o professor disse né? parece que emperra as urnas não vão não são bem as urnas agora pode dar problema em uma mídia aí fica mais difícil extrair demora mais e a totalização acaba mas de repente vira ali 100% vamos 2, 4, 6, 8, 10, 12 número 13 já aí nessas colocações da tela inicial pra deputado estadual esses 13 a gente praticamente pode cravar que eles vão ser eleitos né? se a gente puder passar pra baixo ali se eu não me engano é o doutor é o Marcos Vieira se eu não me engano que está ali na sequência após Júlio Garcia deixa eu acompanhar por aqui também que ajuda isso ajudou bastante aqui deputado estadual subiu era Marcos Vieira mesmo logo após Marcos Vieira é o primeiro da federação PSDB Cidadania também deve se garantir um nome também estadualizado um nome estadualizado Altair Silva também está bem posicionado pelo PP se o PP fizer duas vagas com certeza ele está dentro é Bonney Weber aí vai depender muito da quantidade do de votos do MDB mas também está bem posicionado está brigando pra se reeleger Ivan Ates provavelmente deve entrar pela quantidade de vagas que o PL deve fazer Camilo Martins a Paulinhas está na frente mas se o podemos conseguir fazer duas ou mais vagas nós vamos ter provavelmente Camilo Martins aqui na Assembleia Sérgio Mota também deve se reeleger o Republicanos deve fazer legenda aí pra pelo menos ter um deputado um, dois deputados e aí Carlos Humberto Berlanda o PSOL com o Marquito que é o vereador aqui de Florianópolis a gente depende muito do PSOL e a Federação PSOL-REDE atingir a quantidade de votos mínimos necessárias pra fazer um deputado a gente não consegue ver nessa lista candidatos do PSOL mais bem posicionados então isso tende a tornar um pouco mais difícil a situação não é impossível a gente tem que esperar terminar a apuração e o PSTB que vem na sequência Marcos Machado também está na briga doutor Vicente na briga Neu de Sareta é o segundo nome do PT em virtude da boa votação de Luciano e Carminati ele deve ser confirmado deve ser reeleito depois a gente tem Acelio Casagrande deixa eu achar aqui que pulou mais pra cima um pouquinho Neu de Sareta Acelio Casagrande PSDB Napoleão Bernardes já tem na frente ali Júlio Garcia e Mário Mota então se o PSDB fizer 3, 4 vagas Napoleão Bernardes está dentro PTB é o mesmo caso do PSOL delegado de Ferrari está bem votado porém a gente não sabe se o PTB vai atingir o número de votos necessários para conseguir uma vaga aqui na Assembleia a gente não consegue visualizar ali entre os primeiros colocados outros candidatos do PTB União Brasil com Jair Minotto é o mais votado depois Rodrigo Minotto no PDT é o mais votado do PDT é outra situação também que merece observação porque eu preciso saber se o partido vai conseguir ter votos suficientes para eleger um deputado União acredito que vai porque tem Jair Minotto ali em primeiro e depois Sérgio Guimarães o repórter Sérgio Guimarães na sequência então provavelmente se a União fizer duas vagas um desses os dois devem estar aqui uma ou duas vagas a gente tem que esperar o final 99% está terminando é questão de minutos talvez para a gente ter essa confirmação e para passar para você certinho quem serão os eleitos repetindo num primeiro momento a gente vai passar quem se elegeu e depois com calma mais para frente a gente vai fazer uma apresentação dos eleitos com imagem com dados referentes a idade profissão base eleitoral para saber se houve uma renovação quantos se renovaram aqui na Assembleia quantos se reelegeram quais são os novatos daqui a pouquinho também informações direto do TRE aqui em Florianópolis a repórter temos anúncio dos resultados daqui a pouquinho com anúncio dos resultados de Luana Bus repórter da TVA que está lá no TRE vai trazer informações para a gente 99,02 por enquanto aqui não atualizou aqui também não a gente fica nessa agora expectativa para ver agora eu fico imaginando o coração daquele que está esperando ali que ainda não está bem definida a sua numeração lembrando que Senado está definido Jorge Seife eleito matematicamente senador governador do estado Jorginho Mello garantido no segundo turno as redes já trazem aí a comemoração da torcida e Décio Lima ele entre Carlos Moisés e Décio Lima caiu um pouquinho caiu para menos de 0,5% 0,49% seria isso mas assim os dois parecem são 80 mil votos não dá para cravar ainda mas é provável que Décio Lima se confirme no segundo turno a disputa está entre ele e Carlos Moisés o atual governador daqui a pouquinho a repórter de Luana Bus entra ao vivo do TRE com a confirmação dos resultados lembrando que a gente tem a totalização dos votos feita em Brasília ela não é feita aqui no TRE em Florianópolis isso é algo que já corre algumas eleições o TRE manda os dados para Brasília e Brasília faz a totalização não é como era antigamente quando a totalização era feita por aqui no TRE e o TRE mandava já os dados prontos de Santa Catarina para o TSE em Brasília para o estado aqui já aparece 99,13% é está se aproximando é uma questão de minutos torcer para não dar problema em nenhuma mídia de alguma urna para que a gente possa ir antes das 9h30 já informar os nossos aqui nos acompanham pelo Instagram esse 95% é aquela aquela questão que a gente falou dos mais posicionados esse aí com certeza já podem comemorar Ana Campagnolo Luciano Carminati Antidio Lunelli Mauro de Nadal Sargento Lima agora me fugiu do outro Mauro Ciscudilac também estava bem posicionado esses já podem comemorar porque dificilmente vão ficar de fora Sérgio Moro se elegeu no Paraná tivemos a eleição de Sérgio Moro no Paraná Lá estava a disputa entre ele e Álvaro Dias Morão no Rio Grande do Sul ficou clara a comprovação do caráter ideológico na senhora repetitivo dizer isso mas Paraná e Rio Grande do Sul Morão também se elegeu e lá no Rio Grande do Sul as pesquisas apontavam um equilíbrio porém uma dianteira de Olívio Dutra que foi senador foi governador Olívio Dutra que tinha uma proposta de candidatura coletiva lá no estado do Rio Grande do Sul para o Senado 99.9 não sai disso 99.14 eu estou ouvindo a Deluana aqui no meu retorno ela está se posicionando daqui a pouquinho a Deluana Busca está lá no TRE entra ao vivo com a gente para trazer informações provavelmente já da finalização desse trabalho de totalização dos votos temos estadual na tela pois não Marilina eu digo não tivemos nenhuma informação aqui né da integridade das urnas pelo visto ocorreu tudo tudo tranquilo tudo tranquilo até porque não houve até agora não vi nenhum questionamento até eu olhei lá para o hall do nosso parlamento e está tudo tranquilo ou seja não apresentou problema então esperamos que lá também não apresente para a gente ter logo esse resultado 99.14 Ana Campagnolo Luciane Carminati Antídio Lunelli Sargento Lima Mauro de Nadal Maurício Scudillac Jerry Comper Paulinha Mário Mota Fernando Crelin Jessé Lopes José Milton Schaefer a gente pode cravar Júlio Garcia ali para baixo tem Marcos Vieira a gente pode cravar que esses nomes estarão na Assembleia em 2023 E já consegue se imaginar aqui como é que vai se comportar o parlamento de um modo geral em seu discurso em sua linha de atuação por esses primeiros aí que aparecem Exatamente e o PL caminha como a gente falou o próprio Piara quando participou disse isso caminha para ter a maior bancada é o que tudo indica quebrando uma dobradinha entre PDS PP PPR PP teve vários nomes na sua trajetória e MDB se você pega desde 82 as maiores bancadas ou foram do PDS PPB PP ou do MDB do MDB o MDB foi por muito tempo lá nos anos 80 nos anos 90 principalmente o PP eles meio que se alternavam quando você pega eu tenho os dados aqui agora de cabeça não lembro mas eu lembro que eles se alternavam de 2006 para cá o MDB meio que se tornou o principal partido com a maior bancada ele conseguiu eleição a eleição 2006 10 14 18 fazer a maior bancada isso mesmo e o PT uma vez fez 9 em 2002 mas o PL nunca havia sido a maior bancada e caminha para ser a maior bancada aqui da Assembleia depois o PSL leia o PSL ouça o PSL fazer essas análises do passado porque antigamente também não existia esses partidos e muitos desses partidos hoje são aqueles partidos apenas que com novas siglas mas são aquelas forças que estavam divididas agora estão essa fragmentação que aconteceu o que nós estamos vendo é essa fragmentação então nós vamos pegar a Arena tem hoje 10 partidos que eram a Arena como o MDB tem 10 partidos que eram o MDB então essa é a característica que nós vemos agora essa fragmentação da Assembleia era previsível pela inexistência de coligação ou seja os partidos tiveram que lançar muitos candidatos para fazer o que aconteceu isso levou a fragmentação nós vamos ver aí exceto o PL para a questão nacional que suplantou os outros todos vão ficar em pequenas bancadas ainda a gente não consegue falar em termos de percentual em termos de renovação do parlamento aqueles 13 ok já são 13 que estão fora porque foram candidataram-se a deputados federais e deputadas federais nessa relação inicial a gente só tem dois nomes novatos Antídio Luneri e Marimota pois é está se mantendo estão voltando reeleitos todos os outros nomes são candidatos a reeleição todos reeleitos a gente começa ali embaixo por Júlio Garcia reeleição esse é um mito muito comum toda eleição se fala que vai haver uma grande renovação e a grande renovação nunca acontece aconteceu ano passado foi 50 55% em 2018 foi 55% já foi algo mas enfim tiros que não tinham candidatos que não eram candidatos então na verdade ainda é menos que isso então a tendência é o mito da renovação ele sempre tem mas não é o que acaba acontecendo é muito muito pequeno o número de renovação a gente sempre fala quem tem um mandato quem usa bem esse mandato apresenta um trabalho importante não abandona suas bases visita as suas bases que é algo que as pessoas tem que entender por que só tem exceção terça, quarta e quinta porque tem que ter o parlamentar tem que ter espaço tem que visitar a sua base tem que ouvir as reivindicações das suas bases trazer novas ideias para o parlamento para torná-las possíveis leis porque não então é um tempo necessário e fundamental e quem faz bem esse trabalho tanto aqui como lá nas suas bases praticamente garante a sua reeleição a não ser que seja um omisso às questões da sua região ou da sociedade como um todo para não conseguir eu acrescentaria nas brilhantes palavras da Maria Helena também o parlamento hoje o legislador não é apenas mais um legislador o legislador tem uma força grande em obras quando se criou a emenda compulsória nós evoluímos para um certo parlamentarismo o legislador hoje ele faz muito mais do que as leis ele consegue definir muitas verbas para a sua região isso é dar uma grande vantagem sobre candidatos que não tem esse poder uma vez que ele consegue resolver problemas gravíssimos sobretudo na área de saúde na área da educação na área da infraestrutura isso faz com que o legislador já tenha um grande gap então o parlamento hoje especialmente depois que surgiu a emenda a emenda compulsória ele tem um novo papel o Brasil está vivendo um regime que não é mais um presidencialismo clássico é um presidencialismo bem parlamentarizado já havia tendência na Constituição de 88 mas só aumentou a partir de 2016 quando o Congresso Nacional se unificou para fazer o impeachment esse poder foi para o Congresso Nacional e não voltou para a presidência da República hoje nós vemos que praticamente são essas essas frentes parlamentares esses blocos que definem as coisas dentro do Brasil hoje não o chefe do executivo já não define mais com tanto poder como era da tradição no regime militar e a gente viveu muito vimos isso aí há poucos dias bem vivo bem forte que foi essa judicialização do legislativo e a politização do judiciário e isso tudo mexeu muito com essas peças dos parlamentares dos posicionamentos dos parlamentares como você diz assim um parlamentarismo disfarçado branco disfarçado mas um parlamentarismo a gente tem uma estagnada que está em 99,25% está faltando pouco eu achava que antes das 9 horas já ia ter o resultado mas deve ter tido aí alguma situação relacionada à totalização que impediu que a gente chegasse aí no 100% e o desembargador briga também que deve estar se preparando para chegar lá e anunciar e anunciar o resultado isso aí é um momento solene é um momento solene o presidente do Tribunal Regional Eleitoral a gente volta a ver os resultados para a estadual esses primeiros colocados que a gente vê na tela Ana Campagnolo Luciano Caminatti Antílio Lunelli Sargento Lima Mauro de Nadal Maurício Cudilac Jerry Comper Paulinha Mário Mota Fernando Kreling Jessé Lopes José Milton Schaefer Júlio Garcia com certeza a gente pode afirmar que devem com certeza a gente afirma que vão estar aqui na Assembleia desses nomes só tem dois novatos Antílio Lunelli e também Mário Mota e aquilo que a gente falava nós temos agora parlamentares de mais de um mandato voltando compondo vamos dizer assim o parlamento catarinense as 40 cadeiras e as disputas internas também por comissões pela própria presidência da casa poderão ser mais acirradas porque nós já temos parlamentares mais experientes aí né se a gente for analisar em termos de mandatos de experiência aqui no meio parlamentar então vai ser bonito de ver essa composição é a gente agora só depende realmente do 100% para cravar certinho quem vai ser quem vai estar aqui no ano que vem enquanto isso se a gente puder passar um pouquinho 99,38 agora parece que vai de 1.0% 99,38 se a gente puder passar a presidência vamos ver como está o cenário nacional acho que já está caminhando também segundo turno definido Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro o ex-presidente Lula havia ultrapassado o presidente Jair Bolsonaro mas a diferença entre os dois segue pequena não muito grande pelo menos não era o que apontava as pesquisas veja aí com 96,10% Lula tem 47,77% e Jair Bolsonaro 43,77% quatro pontos de diferença entre eles Simone Tebbit confirma praticamente a sua terceira posição ultrapassando Ciro Gomes alguém que chegou a ter aí 10% das intenções de voto o Ciro Gomes realmente as pesquisas acertaram nesse ponto eles davam a tendência de Simone Tebbit ultrapassá-lo e de ele desidratar e realmente isso aconteceu depois bem mais afastado Soraya Tronic Felipe Dávila Padre Kelman eu estava com medo que tivesse aquele voto de protesto aí no Padre no Padre Kelman mas pelo risco Kelvin ou candidato Padre como que e assim com todo o respeito as pessoas tem todo o direito de disputar uma eleição só para levar um voto tem o direito mas o deputado Emael que está eu não sei eu já perdi as contas de quantas eleições ele disputou é verdade o constituinte Emael conquistando aí 16.151 votos numa eleição nacional é uma rotação que dificultaria uma eleição inclusive para deputado mas enfim faz parte depende da região faz parte da democracia a gente não pode subestimar censurar agora se admirar da coragem eu me permito nós temos aí tentar entender os desígnios de algumas pessoas não é fácil propósito as pessoas fazem certos atos que nós ficamos nos perguntando por que e não conseguimos uma resposta um caso exemplar disso e a gente tem ali três partidos mais alinhados à esquerda pelo menos que a gente entende como esquerda Léo Péricles Sofia Manzano e a Vera do PSTU também nas últimas posições enfim esses resultados faltando aí pouco menos de 4% das urnas no Brasil aqui em Santa Catarina 99,5% está chegando está chegando e essa votação histórica da Ana Campagnolo vai ser muito para analisar esperando o resultado final repito a gente só pode cravar os eleitos quando chegar nos 100% dos votos apurados porque necessita-se de cálculos relativos ao quociente eleitoral e o quociente partidário para saber quantas vagas cada partido terá direito aqui na Assembleia e quais serão os eleitos de repente o PL por exemplo está bem posicionado ali pode ter 8 9 10 pessoas entre os 40 mais votados porém não significa que todos esses vão ser eleitos porque tem partidos que estão ali bem posicionados e vão trazer partidos que tem candidatos bem posicionados e vão trazer pessoas que digamos assim estão na 41ª 42ª 43ª até na 50ª até mais para baixo dependendo da posição da quantidade de votos então a gente tem que aguardar o que a gente pode afirmar é que aqueles primeiros colocados que a gente mostrou há pouco Ana Campagnolo Luciane Carminati Antídio Lunelli Mauro de Nadal Sargento Lima Maurício Scudilar que esses estão eleitos não tem como a gente não tem como eles não serem eleitos porque seus partidos certamente vão atingir o quociente eleitoral necessário para fazer um candidato e eles vão ter garantida pelo menos uma vaga Ana Campagnolo se aproxima dos 200 mil votos uma votação fantástica espetacular para deputado estadual lembrando que o recorde nominal era de Gelson Merizio em 2014 quando ele obteve 119 mil quase 100 mil votos 120 mil votos Ana Campagnolo consegue aí quase 80 mil votos de diferença em relação a essa votação que daria para eleger um outro deputado ou até mais um ou até outro agora é impressionante Ana Campagnolo uma jovem que deve ter um eleitorado bastante jovem acredito não conheço a fundo mas acima de tudo conservador essa expressão de votos quando se dizia que o jovem ia fazer a coisa diferente nesta eleição no Brasil se estava atribuindo ao jovem a vitória de Lula enfim outros tipos de comportamento do eleitorado e aqui em Santa Catarina a gente fez eu não tenho uma análise perfeita do perfil do eleitorado de Ana Campagnolo mas por ser uma jovem por ter começado nessa mobilização em redes sociais já faz bastante tempo eu fico impressionada muito impressionada essa tendência de jovens conservadores não é uma novidade nos Estados Unidos onde começou esse modelo então é um eleitor um voto que ele é ideológico então ele não tem região ele acontece em todos os lugares e também não tem faixa etária são alguns valores que se denomina conservadores alguns valores que acaba reunindo essas pessoas em torno de quem é o pregoeiro é aquele candidato que ele não gera ideias ele levanta ideias que estão latentes dentro das pessoas então ele se torna porta-voz dessas ideias latentes não é que ele chegue lá e diga eu acho que isso deve ser ele chega e diz eu defendo isso e as pessoas daí que já está latente neles que apoiam esses candidatos então normalmente é um eleitorado que está espalhado territorialmente e que dentro das classes também está espalhado não é só na elite como também não é só nas classes populares são valores tradicionais que estão espalhados e Santa Catarina tem sido um celeiro desses valores e duas mulheres e a Carol de Tonnes para a federal também nós temos aqui já no portal do TSE o quanto está no momento a distribuição de vagas por partidos vamos começando por ordem alfabética eu acho que está misturado ainda não está nem em ordem alfabética no começo ali PROS fora o PSD tem três vagas por enquanto União Brasil três vagas podemos baixar PDT está fazendo uma vaga progressistas três vagas PP o PL onze vagas vejam só olha só é uma bancada expressiva para um cenário extremamente fragmentado PTB uma vaga deve-se confirmar republicanos uma vaga PCO a PSC sem vagas podemos três vagas o Camilo que já está comemorando na rede social e aí temos que ver quem é o terceiro colocado o Partido Novo está pela primeira vez elegendo um deputado estadual a gente não viu ali entre os mais votados um candidato novo mas depois a gente vai ter que caçar lá para ver quem que é olha só o PSOL e a rede vão fazendo um deputado Marquito deve ser o eleito vereador aqui de Florianópolis Federação Brasil da Esperança que é o PT PV e PC do B quatro vagas o PT praticamente mantém o mesmo número de vagas que tem atualmente PSDB cidadania duas vagas são esses portanto são essas por exemplo eu pulei ali o MDB seis vagas seis vagas seria até então a segunda maior bancada é a gente por enquanto está tendo essa situação está faltando muito pouco aqui no aplicativo 99,8% ou seja é questão de minutos para a gente saber mas a gente já viu que o PL vai ter 11 vagas vamos fazer o seguinte vamos voltar ali para as páginas onde estão os deputados se for possível para a gente meio que já mais ou menos definir aqueles eleitos então a gente sabe que o PL tem 11 vamos lá então portanto Ana Campagnolo 1 Sargento Lima 2 Maurício Scudillac 3 Gessé Lopes 4 não pulei ninguém né podemos passar ali mais para baixo PL Gessé Lopes 4 podemos baixar a tela ali por favor qualquer coisa eu também vou baixar a tela qualquer coisa eu acompanho aqui Carlos Humberto 5 agora já subiu Ivan Nath 6 Nilson Berlanda 7 Márcio Machado 8 Edson Massoco 9 Oscar Gutz 10 e Stenner Sorato Júnior 11 Stenner Sorato Júnior que é o 11º colocado do PL tem 25.618 votos o MDB foram 6 certo então vamos lá quiser voltar do começo para a gente poder acompanhar Antídio Lunelli 1 depois Mauro de Nadal 2 Jerry Comper 3 Fernando Krelin 4 Volney Weber 5 e Tiago Zilli 6 portanto seriam esses no momento 6 eleitos pelo MDB a gente viu também que o PT federação do PT com o PC do B e o PV fez 4 então vamos lá Luciano e Carminati 1 aí depois lá mais na parte intermediária Neudi Sareta 2 Fabiano da Luz 3 e Padre Pedro 4 então basicamente está reelegendo os 4 atuais o PT está reelegendo os seus 4 atuais deputados a gente tinha visto agora me fugiu da memória o Podemos o Podemos tem 3 o Podemos tem Paulinha 1 Camilo Martins 2 e na sequência o terceiro eu não sei tá lá embaixo Daniel Cândido ex-prefeito de São João Batista eu não me lembro Daniel Cândido eu não lembro de ter visto a quantidade de vagas do PSD eu acho que escapou ali pra mim na hora se a gente puder voltar naquela tela pra gente já com 99,93% tá faltando pouco eu vou até o PSD tem 3 vagas então o PSD tem 3 vagas vamos baixando ali União 3 também temos o PDT com 1 o PP com 3 o PL11 a gente já falou o PTB uma vaga o Republicanos uma vaga o Novo uma vaga a Federação MDB já falamos PSOL rede uma vaga PT já falamos PSDB cidadania duas vagas é isso né então vamos lá voltar pro União aliás começando pelo União tem direito a 3 vagas vocês podem colocar aí na tela eu vou acompanhando aqui no meu celular União terá 3 vagas por enquanto né com os seguintes deputados Jair Mioto se reelegendo ele tá com 33.666 votos tá mais pra baixo aí nessa tabela que a gente tá vendo na tela nós teremos o repórter Sérgio Guimarães com 27.977 votos e a terceira vaga da União com o vereador Marcos da Rosa de Blumenau seriam essas as 3 vagas do do União Brasil PSD 3 vagas duas a menos que na eleição de 2018 o PSDB o PSDB vem com Mário Mota Júlio Garcia se reelegendo e também Napoleão Bernardes ex-prefeito de Blumenau 3 vagas 3 vagas o PTB uma vaga vem com delegado agente Ferrari o Republicanos com uma vaga Sérgio Mota o Novo com uma vaga preciso achar aqui quem do Novo é o mais bem posicionado vamos ver aqui olha o Novo fez legenda espalhou seus votos porque não deve ter sido por média também né não teve um candidato que concentrasse todos fizeram votos e assegurar Matheus Cadorim pelo menos aqui na minha lista é Matheus Cadorim que é o empresário que é responsável pelos bombeiros voluntários de Joinville norte do estado ele inclusive teve apoio do prefeito Adriano Silva falta o PSOL Federação PSOL Rede que pela ordem aqui se eu não pulei é o Marquito é o vereador Marquito que é vereador aqui de Florianópolis está no segundo mandato deixa eu confirmar aqui exatamente o Marco José de Abreu Marquito está faltando o PDT vamos procurar aqui o PDT quem é que está na Rodrigo Minuto Rodrigo Minuto se reelege para o terceiro mandato e está faltando só ele do PDT é eu acho que é isso está faltando algum partido não é basicamente isso eu não entendo minha letra aqui não está certo União já falamos já falamos do PDT do PP ah não PP falta o PP está faltando três vagas o PP tem três vagas José Milton Schaefer reeleito Altair Silva reeleito e temos PP Colasso que é deputado suplente e o PSDB que eu também esqueci que vai ter duas vagas pela conta o PSDB e o Marcos exatamente vai ser Marcos Vieira e doutor só preciso confirmar Marcos Vieira e doutor Vicente Caropreso que tem uma diferença de 700 votos para Célio Casagrande mas acho que pela quantidade de urnas não será possível alterar então o PSDB reelege os seus dois deputados a imprensa já dá como eleitos Lula e Bolsonaro segundo turno segundo turno dia 30 de outubro estaremos de novo nessa expectativa e em Santa Catarina também já sem sem matematicamente possíveis mudanças sendo Jorginho Melo e Décio Lima para o segundo turno agora uma diferença em percentual grande né mais da metade a nossa produção me adverte aqui que a gente teve alterações em decorrer da apuração nas bancadas o novo chegou a ter duas vagas está com uma vaga e é difícil que isso se altere agora pela quantidade de votos que faltam né mas assim vamos esperar eu peço para a nossa produção com base a gente pode até repassar aqui os nomes para tentar orientar no sentido da apresentação dos eleitos que a gente pretende fazer ainda essa noite são 99,93% dos votos das urnas apuradas está atualizando aqui mas por enquanto não houve uma alteração é esse mesmo número 99,93% então aqui pelo olho eu acho que eu consigo ver quem se elegeu vamos lá Ana Campagnolo Luciane Carminati Antídio Lunelli Sargento Lima Mauro de Nadal Maurício Scudilark Jerry Comper Paulinha José Milton Schaefer José Milton Schaefer Mário Mota Gessé Lopes Fernando Krelin Júlio Garcia Marcos Vieira Carlos Humberto Altair Silva Volney Weber Ivan Atts Camilo Martins Sérgio Mota Nilson Berlanda Marquito Marcos José de Abreu Doutor Vicente Caropreso pulou um pouquinho lá mas era o Márcio Machado Acelio Casagrande por aquela conta não está entrando ficaria como suplente Neudi Sareta eleito Napoleão Bernardes eleito Delegado Agide Ferrari eleito Fabiano Dalluz eleito Tiago Zilli eleito Jair Mioto eleito Edson Massoco eleito Pepe Colasso também eleito Rodrigo Minotto eleito Saulo Esperotto suplente repórter Sérgio Guimarães eleito Pedrão suplente Oscar Gutes eleito Padre Pedro eleito Marcos da Rosa eleito Stenner Sorato Júnior eleito e a partir daí se eu não me engano com exceção do Novo não Podemos eu acho que eu pulei alguém do Podemos se eu não pulei alguém do Podemos Lucas Neves fica com a terceira vaga do Podemos vereador de Lages foi vereador de Lages Lucas Neves eu havia informado Daniel Cândido pode ser que ali na hora eu tenha pulado eu não me lembro ter passado o nome do Daniel Cândido aqui então Lucas Neves eu estava procurando aqui na rede social do Podemos que ele é muito ativo já estaria com certeza se comunicando e aí fica lá embaixo o candidato do Novo que o Novo estava com uma vaga garantida se a gente puder abaixando para ver quem que é o primeiro do Novo Tiago Moro eu acho que realmente vai ficar difícil aí é o Matheus Cadorim essa estratégia do Novo é extremamente interessante nenhum candidato com muito voto todos os candidatos eu vou achar aqui a votação do Matheus Cadorim que pelo menos era o que aparecia aqui na minha frente é o Lucas Neves é o terceiro colocado eu pulei ele aqui na hora foi enganado pela vista do Novo que tem direito a uma vaga nós temos deixa eu ver aqui ah tá na tela na tela nós temos ano Matheus Cadorim André de Oliveira não fica como suplente Matheus Cadorim que é um empresário de Joinville e a gente observa que o Novo teve aí bem votados bem próximo do outro André de Oliveira Lucas Gotardo foram 31 candidatos votos suficientes para se fazer uma cadeira pela primeira vez o Novo tem um deputado hoje que é Bruno Souza mas Bruno Souza foi eleito pelo PSB em 2018 o Novo não teve candidaturas a deputado estadual esse ano lançou chapa e faz aí o seu primeiro nome para a Assembleia basicamente então são esses os eleitos o que a gente vai fazer agora daqui a pouquinho a gente vai esperar finalizar essa apuração que esbarrou aqui nos 99,94% a gente vai para o intervalo para dar um tempo aqui para todo mundo também fazer um pit stop e depois a gente volta com mais informações sobre essa apuração de preferência já com 100% para encerrar da totalização 9 horas 35 minutos está passando um pouquinho do tempo que a gente previa mas a gente volta já Assembleia nas eleições 2022 Agora são 10 horas e 5 minutos nós estamos de volta ao vivo ao plenário deputado Osney Regis nessa cobertura da Assembleia Legislativa nas eleições 2022 e a situação segue basicamente a mesma 99,98% dos votos apurados nós temos segundo informações da nossa repórter Deluana Bus duas cidades cujas urnas ainda estão sendo enviadas Vargião e Passos Maia cidades essas situadas no oeste de Santa Catarina faltam essas duas cidades elas vão ser mandadas para o TSE quando retornarem já será feita a totalização e aí a gente imagina chegar nos 100% enquanto isso a gente pode confirmar aquilo que não muda mais por exemplo nós vamos ter o segundo turno entre Jorginho Melo e Décio Lima do PT Jorginho Melo do PL e Décio Lima do PT para governador do Estado o governador Carlos Moisés da Silva está fora portanto do segundo turno lembrando que no Instagram nós estamos na live Instagram da Assembleia Assembleia Arroba Assembleia SC muito obrigado a você que é seguidor da Assembleia no Instagram está acompanhando essa live daqui a pouquinho assim que der o 100% a gente confirma para você os 40 deputados eleitos estamos muito próximos disso já temos a relação mas para para a segurança nós não vamos confirmar antes de ter essa confirmação do 100% aqui a votação para governador 99,98% já está definido segundo turno Jorginho Melo teve 38,6% dos votos e Décio Lima em segundo com 17,41% dos votos o governador Carlos Moisés ficou com 17% dos votos praticamente Jean Loureiro ficou em quarto com 13,61% Espirito Amin com 9,75% Odair Tramontim na sequência com 2,8% Jorge Boeira com 0,61% professor Alex Alano com 0,11% Ralf Zimmer com 0,09% e Leandro Borges com 0,02% lembrando está em um aviso aí o PCO está com a sua candidatura questionada foi anulada foi indeferida aqui no TRE mas o partido recorreu ao TSE e aguardo o resultado do julgamento lá em Brasília para saber se esses votos serão computados vamos confirmar o Senado também Jorge Seife já eleito só apenas para confirmar os números enquanto eu acompanho aqui que nós estamos com ainda 99,98% faltam as urnas de Vargião e Passos Maias faltam 5 urnas exatamente só para complementar a tua informação dois municípios estão atrasando a apuração que Santa Catarina dessa vez perdeu os demais estados do sul na agilidade da apuração mas tivemos o primeiro município do país a terminar notícia nacional Ponte Alta do Norte Ponte Alta do Norte foi o primeiro que concluiu a sua apuração talvez tenhamos as últimas agora mas tivemos as primeiras as primeiras senador o PSE não crava que também não vai mudar como você começou falando coisas que não vão mudar acredite se quiser o TSE não crava ainda aqui mas a gente afirma que Jorge Seif está eleito senador por Santa Catarina uma data que começa no ano que vem 2023 e vai até 2031 são 8 anos um jovem senador né Marcelo 41 anos é jovem não é o primeiro cargo eletivo dele ele já foi já teve um cargo público secretário nacional da pesca do presidente Jair Bolsonaro no atual mandato de Jair Bolsonaro deixou exatamente para concorrer só para concorrer ao Senado e foi uma aposta pessoal do presidente Jair Bolsonaro questionado num primeiro momento mas confirmando-se aí no estado bolsonarista nós tivemos a vitória expressiva de Jorge Seif com quase 40% dos votos Raimundo Colombo ficou em segundo com 16,3 Dário Berg em terceiro com 16,22 Kennedy Nunes com 11,9% dos votos Celso Maldêner em quinto com 8,17% Afrânio Bopré com 3,12% Luiz Barbosa do Novo com 2,66% Hilda Deola do PDT com 1,78% e Gilmar Salgado com 0,07% a votação de Jorge Seif é superior a somada a votação de Raimundo Colombo e Dário Berga só para a gente ter uma noção do quão expressiva foi essa votação do agora senador eleito Jorge Seif vamos dar uma passada federal porque a gente também estava acompanhando para ver qual que seria como que ficaria a situação da Câmara dos Deputados nós terminamos aliás o bloco anterior falando do número expressivo de integrantes das bancadas tanto na Câmara quanto na Assembleia Legislativa de representantes do PL na Câmara Federal serão 6 deputados e 11 na Assembleia Legislativa eu não lembro há muito tempo de ouvir falar em 11 deputados de uma bancada na Assembleia Legislativa depois eu vou recorrer aos meus arquivos mas eu acho que faz muito tempo faz muito tempo faz muito tempo quando ainda era bem bipolarizado depois da fragmação partidária com certeza e tínhamos bem menos partidos na época eu vou até pegar aqui para tirar essa dúvida se o celular ajudar vamos ver até enquanto isso a gente coloca daqui a pouquinho o deputado federal bom a gente pode afirmar que Carol Detone do PL Pedro Pedro que sai do PT Jorge Getem do PL Ana Paula Lima do PT estão eleitos Júlia Zanatta também o mesmo acontece com Daniel Freitas e Daniela Rainer são se eu não me engano aí 5 eu não fiz as contas agora 1 Carol 2 para Jorge Jorge Getem 3 para Júlia Zanatta 4 Daniel Daniela Rainer 5 então se são 6 teríamos ainda mais um candidato eleito do PL queria que a gente abaixar um pouquinho aqui para dar uma olhada e conferir quem são esses eleitos eu vou aproveitar para acompanhar por aqui também para facilitar Giovana ah não deixa eu ver o outro do PL Zé Trovão olha o Zé Trovão sendo eleito deputado Zé Trovão que é para quem não sabe ele foi líder um dos líderes daqueles movimentos do ano passado no 7 de setembro da STF caiu em cima dele chegou a ser preso teve que ir para fora do país é acusado aí de manifestações antidemocráticas e ele se elege deputado se confirmando a esses 6 números do PL para a Câmara Federal a gente vai ter o MDB também provavelmente vai ter uma cadeira são 16 vagas o PL fica com 6 faltariam 10 vagas dá para afirmar que Ana Paula Lima e Pedro que sai devem ficar com cada um uma vaga até pela votação bastante expressiva e os outros a gente depende aí da confirmação da legenda mas também dá para afirmar que o MDB deve ficar com uma vaga se eu não me engano ali na frente nós tínhamos Valdir Cobalchini era o mais votado do MDB Ismael dos Santos do PSD também com uma votação bastante expressiva deve ficar com pelo menos uma vaga e o novo também deve confirmar pelo menos uma vaga claro a gente depende ainda de encerrar essa totalização que esbarrou aí nos 99,98 depende de urnas de 5 urnas de municípios dos municípios de Passos Maia e Vargião vamos então agora a deputado estadual lembrando que a gente praticamente já deu no bloco anterior os eleitos mas a gente tem que esperar finalizar a apuração para cravar realmente que são esses nomes a gente levar em consideração essa divisão de bancadas que a gente já adiantou no bloco anterior que tem o PL com 11 vagas nós temos 40 aqui na Assembleia depois o MDB com 6 vagas o PT com 4 vagas o PT no caso é pela federação mas só foram eleitos deputados do PT o PP com 3 vagas o União Brasil com 3 vagas o PSD com 3 vagas o PSDB com 2 vagas pessoal com 1 vaga novo 1 vaga republicanos 1 vaga PDT 1 vaga e PTB 1 vaga são esses os partidos e com essa classificação a gente pode dizer que são 11 deputados do PL vão entrar aqui na Assembleia já estão eleitos Ana Campagnolo 1 Sargento Lima 2 Maurício Scudillac 3 Gessé Lopes 4 Carlos Humberto 5 Ivan Nath 6 Nilson Berlanda 7 Marcio Machado 8 Edson Massoco 9 Oscar Gutz 10 10 e Stenner Sorato 11 Sorato Jr. 11 são os eleitos pelo PL você vê na sua tela na realidade os mais votados ainda não está sendo feita a distribuição por partido aí a ordem de votação nós já estamos adiantando como deve ficar a configuração da Assembleia com base naquilo que já foi definido de vagas faltando aí 5 urnas que nós acreditamos que não deve ter uma alteração substancial o MDB com a segunda maior bancada terá os seguintes deputados a partir de fevereiro do ano que vem Antídio Lunelli um deputado mais um deputado Jerry Comper terceiro deputado Fernando Krelin quarto deputado Volney Weber quinto deputado pelo MDB eu acho que eu pulei alguém aqui deixa eu voltar do começo Mauro de Nadal realmente obrigado a produção me ajudou ali vamos começar do começo Antídio Lunelli um Mauro de Nadal dois Jerry Comper três Fernando Krelin quatro cinco Volney Weber e seis Tiago Zilli o PT reelegeu todos os seus atuais deputados nós teremos Luciano Carminati Neudi Sareta Pedro Padre Pedro Baldiceira e também Fabiano das Luz que são os atuais quatro deputados do PT foram reeleitos permanecem com quatro vagas do PT o ano que vem aqui na Assembleia União com três vagas elegeu Jair Mioto deixa eu confirmar aqui nós temos União com Jair Mioto depois repórter Sérgio Guimarães e por fim Marcos da Rosa são os três eleitos do União o PSD que também conseguiu três vagas o PSD terá com deputados Mário Mota Júlio Garcia e o prefeito ex-prefeito de Brumenau Napoleão Bernardes temos ainda com três vagas o PP Partido Progressista que terá os seguintes deputados José Milton Schaefer Altair Silva e por fim pela ordem aqui de votação PP Colasso dois deputados PSDB Cidadania PSDB também terá os dois deputados que tem hoje confirmados aí portanto Marcos Vieira e também doutor Vicente Caropreso e aí as outras bancadas com um deputado o PDT reelegeu Rodrigo Minuto o PTB delegado Egídio Ferrari o novo Matheus Cadorim e o PSOL fez conseguiu sua primeira vaga sua primeira vaga aqui na Assembleia com o vereador Marcos Abreu o Marquito que é aqui de Florianópolis daqui a pouquinho assim que for finalizado os resultados a gente espera que isso ocorra a gente vai passar as informações desses eleitos para a Assembleia com mais detalhes quem são aqueles que são novatos enfim travou ainda nos 99,98 impressionante a apuração nacional já está em 99,01% daqui a pouco o nacional só não vai ultrapassar porque vai faltar Santa Catarina nesses nomes que a gente falou quem sabe que as coisas que acontecem pouca coisa deve mudar pouco provável que a gente tenha alterações nesses nomes mas a prudência recomenda que nós esperemos para cravar que realmente esses são os 40 deputados eleitos até por uma questão de respeito aos outros que estão concorrendo e que podem eventualmente aí se reposicionar nessa tabela mas é difícil que haja uma alteração na quantidade de vagas por partido e também na quantidade nesses nomes que nós acabamos de informar nós também estamos no aguardo da repórter de Luana Bus porque lá no TRE daqui a pouquinho tem a movimentação para a proclamação vamos dizer assim desse resultado será proclamado que por exemplo Carlos aliás Jorginho Melo e Décio Lima disputarão o segundo turno que Jorge Seife foi eleito senador os 16 federais e também os 40 estaduais mas tudo isso ainda depende da conclusão dessa apuração que prossegue ainda estacionada nos 99,98% a gente tinha informação que eram cinco urnas que ainda dependiam de serem encaminhados os dados para Brasília para o TSE lá o TSE faz a totalização e disponibiliza para o próprio TRE e para nós aqui para qualquer pessoa que tenha acesso à internet tenha um aplicativo desses mas assim a gente já pode fazer um balanço independente do resultado saber de vocês surpresas com relação ao Estado dentro do esperado o que vocês acham? eu estou para te dizer que é uma surpresa eu não imaginava por exemplo ter um senador Jorge Seife não imaginava eu estava dentro da expectativa das pesquisas de que essa eleição para o Senado estava praticamente garantida para Raimundo Colombo o ex-governador do Estado de Santa Catarina eu acreditei nisso mas me surpreendi bastante ao ver na véspera da eleição a presença do presidente Jair Bolsonaro em Joinville o maior colégio eleitoral de Santa Catarina com o intuito absoluto e bem claro de alavancar exatamente a candidatura como você diz Marcelo do seu outro filho o sexto acho que é o 06 já nem sei mais o número o 05 não lembro o 06 então isso deu bem para ver nos discursos nos palanques esteve ali para apoiar claro Jorginho Melo mas com esse intuito de fazer alavancar a candidatura de Jorge Seif surpreendente a votação de Jorge Seif e os demais ficaram muito fora com relação ao governo do Estado em primeiro turno ficar para segundo turno Jorginho Melo do PL e desce o Lima pelo PT é algo que a gente até já discutia e se imaginava se seguisse em Santa Catarina essa nacionalização da eleição o que veio a se comprovar o que aconteceu a gente sabe a nacionalização da eleição agora eu e o Adelson conversávamos agora há pouco por que isso está acontecendo e que a gente ainda tem dificuldade de analisar esse comportamento do eleitor tão extremado tão preocupado com a realidade no país em termos eleitorais e não olhando somente para o seu Estado para a realidade do seu Estado não sei o que o Adelson acha não me surpreendi com o estadual não já era esperado que Descio Lima ou Moisés chegasse lá a diferença foi pequena em ambos acho que para um governador não conseguir chegar ao segundo turno realmente foi uma derrota para Carlos Moisés da Silva como governador ele que enfrentou dois processos de impeachment aqui no parlamento catarinense conseguiu retornar o cargo mudou o formato do seu governo levou para o seu lado o que hoje foi candidato a vice-governador junto com o Gelo Loureiro que foi Heron Giordani que reconfigurou praticamente todo o governo Moisés tornou um governo municipalista foi uma distribuição de recursos como quase nunca visto aqui no Estado de Santa Catarina para os municípios ok municípios gostaram estão investindo até hoje a gente vê obras acontecendo e ainda vão acontecer mas isso não se refletiu nas urnas e muitos diziam o fato do prefeito apoiar não significa que a população daquele determinado município vá apoiar e foi o que a gente pôde observar agora realmente uma derrota para o governador Carlos Moisés da Silva acima de tudo não é Deus? não eu não não vejo assim? em parte eu concordo mas essa questão da análise eu não vejo como derrota de ninguém porque não foi uma eleição catarinense não foram discutidas questões catarinenses o eleitor votou a partir de uma visão ideológica que divide a sociedade brasileira tanto que nós vemos exatamente se repetindo o mesmo padrão a bipolarização dessa eleição era sólida demais tanto que as ideias de terceira foram patéticas não conseguiram não tem peso nada ficaram numa situação extremamente eu diria até cômica a votação do suposto de terceira via então a radicalização não é apenas um fenômeno abstrato ele concretamente existia na sociedade e foi o que aconteceu em Santa Catarina nós elegemos um senador que não tinha o currículo vita dos outros candidatos elegemos colocamos no segundo turno os dois candidatos que representam essa bipolarização e foi exatamente isso que o eleitor nós vemos na Assembleia Legislativa na Câmara dos Deputados os primeiros eleitos também espelha essa bipolarização o número de bancadas estaduais, federais demonstra toda essa bipolarização então o governo Carlos Moisés não foi julgado não foi isso que foi discutido ninguém disse que era bom que era ruim foi desconsiderado que existe existe o governo Moisés o que se fez é a luta nacional que é uma bipolarização que já vem muito antiga mas teve o seu auge em 1918 e que continuou durante todo esse período e que agora os cientistas terão que reanalisar que essa maneira de governar mantendo a bipolarização é eficaz se acreditava que só mantendo aquela tensão e conflito e conflito geraria desgaste não manteve o seu eleitorado afinado tanto que nós vemos do Rio Grande Paraná São Paulo essa bipolarização controlando o Senado então é sinal de que ao contrário do que se imaginava que não governar e usar a ideologia como bandeira é extremamente eficaz e Santa Catarina demonstrou isso não temos nenhum caso aqui de pessoa eleita com a bandeira de coisas locais com problemas de saúde educação nem isso não foi discutido a decisão foi a continuidade da guerra começou em 2018 se manteve esses quatro anos e vai continuar justamente por causa desse resultado demonstra isso nós vemos no Rio Grande do Sul o vice-presidente da República que já não aparecia no Rio Grande há muitos anos se elege senador em detrimento de dois outros candidatos que tiveram um currículo riquíssimo nós vemos no Paraná senadores e governadores reeleitos um senador do Paraná que era juiz de direita não tinha nenhuma atividade de militância política ou talvez só fazia política como diz alguns e vemos também em Brasília vemos isso então a decisão de Santa Catarina não é diferente do que pautou a decisão nacional a bipolarização as pessoas locais não foram consideradas não pesou em absolutamente nada nem tanto que agora nós vemos nos primeiros os primeiros colocados nas nominatas da eleita são os candidatos que mais personificaram esses valores que estavam na guerra travada e ao contrário do que se imaginava e muitos cientistas políticos erraram o governo de tensão e de confronto é mais eficaz eleitoralmente do que o governo que se preocupa com políticas públicas então por isso que eu estou me convenço a solidez do julgamento de que em Santa Catarina a semelhança pelo que se verifica a condição da maioria dos estados do Brasil não houve uma eleição estadual houve uma eleição estadual disfarçada de estadual então a gente tem que ver a composição do congresso de representação dos demais estados para ver como é que vai ficar a governabilidade ou de um ou de outro caso quem vem a vencer o segundo turno aqui no sul e no sudeste praticamente todos os candidatos ao senado ligados ao sérgio bolsonaro se elegeram Hamilton Mourão no Rio Grande do Sul Jorge Seife aqui em Santa Catarina Sérgio Moro no final um bolsonarismo dissidente mas é uma forma de eleição exatamente Marcos Pontes em São Paulo apontava-se que Márcio França seria eleito lá as pesquisas mas pesquisa para o senado é um perigo Tereza Cristina no Mato Grosso do Sul Cleitinho em Minas Gerais Romário reeleito no Rio de Janeiro Magro Malta no Espírito Santo aí para o nordeste a gente já ainda não posso não fui atrás mas pelo menos aqui no centro-sul foi de lavada como diz outro e isso aí vai pesar na composição do senado um senado que frequentemente é pressionado a se posicionar por exemplo contra o STF esse embate entre o STF e o presidente desses quatro anos pode ganhar novos capítulos dependendo da configuração desse senado a partir de agora mas isso aí é um exercício de futurologia é um exercício para a gente pensar e se preocupar com essas instituições só a título de curiosidade a última vez que alguém elegeu 11 deputados aqui foi em 2006 foi o MDB em 2006 eu ia dizer que era MDB agora o ano não 2006 antes disso mas aí em 94 o PP tinha eleito 14 94 14 14 mas numa época que era bem menos fragmentado do que é hoje então realmente fazer 11 num cenário fragmentado como a gente tem é algo que o PL deve comemorar uma outra curiosidade o presidente Jair Bolsonaro termina o primeiro turno aqui em Santa Catarina com 62% dos votos ele supera e muito a votação dele em 2018 quando ele terminou com aproximadamente 56% dos votos válidos Lula ficou com 29,5% Simone Tebbit com 4,42% e Ciro Gomes com 2,05% isso é a votação de presidente da república aqui em Santa Catarina atualizou para 99,99% está faltando aí esse 0,01% para a gente poder cravar aqui com com certeza o resultado já começa a mídia a fazer as especulações e a forçar os os demais participantes da eleição presidencial num posicionamento já para o segundo turno Ciro diz que vai pensar Ciro diz que vai pensar 3% mas na verdade hoje nós já tivemos o segundo turno primeiro porque a votação dos demais candidatos ela é tão pequena não vai mudar na proporção de um país desse tamanho que mostra que a bipolarização é muito mais assim profunda do que se diz as pessoas acham que a bipolarização política também é projeto da sociedade completamente dividido nós estamos mais ou menos assemelhando aos Estados Unidos daquele período Trump ou seja há uma radicalização de bipolarização tanto que veja a votação do próximo um faz 60 outro faz 30 quanto que é os ditos terceira via que tem aí que chegou a conta a Simone Teres que ficou em terceiro lugar já colocou agora na mídia que quer pressionar os partidos MDB, PSDB e cidadanias posicionarem em relação ao segundo turno em 48 horas e aí necessariamente o posicionamento deles não indica que seus eleitores vão seguir o caminho que eles pretendem mas de fato inclusive tem pouca margem se a gente for analisar a diferença está bem curta entre Lula e Jair Bolsonaro a gente apareceu aqui o resultado estadual deixa eu ver o resultado federal só para ver como que está a diferença entre os dois porque a gente olha aqui no meu aplicativo 99,29% nacional Lula tem 48,26% Jair Bolsonaro 43,34% a diferença entre os dois o pessoal colocou aqui é de 6 milhões menos de 6 milhões de votos é de 5 milhões e 500 vamos arredondar aqui a Simone Tebbit teve 4 mil 4 milhões e 900 colocar aqui na tela esses resultados aí o Ciro Gomes teve 3 mil 3 milhões e 500 mil que são digamos assim os que mais tiveram não soma 8% dos votos ambos ou seja mais do que eventualmente conquistar o voto desses outros dois candidatos o que a gente não sabe se é possível as pesquisas apontam uma coisa mas a gente não sabe o quão estimulados estarão os eleitores de Simone e de Ciro a irem a Azul no segundo turno tem Soraya também que teve aí quase 600 mil votos mas para vencer a eleição principalmente Jair Bolsonaro não só conquistar esses votos de Simone e de Ciro Gomes que é algo ainda a ser discutido mas também tirar um pouco de Lula porque é um campeonato é um campeonato é uma disputa também de rejeições de um lado a gente tem uma rejeição forte a Lula e também tem uma rejeição forte a Jair Bolsonaro que na realidade quando a gente joga nessa questão da polarização mais ou menos a relação que existe pegando o caso dos Estados Unidos o democrata tem a rejeição ao republicano e o republicano tem a rejeição ao democrata e lá entre eles um se alterna geralmente é difícil ter mais de três presidentes de um único partido os republicanos conseguiram isso mas é um cenário ainda que a gente vai ter que analisar com mais calma para o segundo turno professor com certeza esse segundo turno vai agravar vai agravar a bipolarização esse é um processo porque ficou claro que os quatro anos de detenção não prejudicaram o desempenho eleitoral como se imaginava o estresse ao contrário teve o respaldo das urnas especialmente que foi colocado nas eleições do Senado Federal não houve espaço para uma terceira via à esquerda e nem para o mourismo o Sérgio Moro tentar uma terceira via à direita para não não há nenhum espaço de nenhum desses dois aí por isso que eu já coloquei o Moro do lado do bolsonarismo justamente porque não conseguiu criar uma viabilidade também uma terceira via à direita digamos assim essa tendência vai agravar nós estamos exatamente o modelo que aconteceu nos Estados Unidos o grau de radicalização que aconteceu nos Estados Unidos e a pequena proporção de votos é um fenômeno que mostra um agravamento dessa tensão que nós vivemos nós que falávamos do Senado agora há pouco tempo dessa representação de como seria a composição do Senado em relação ao Bolsonaro o partido o PL vai comandar 14 das 81 cadeiras já saiu uma soma aqui a partir claro de 2023 6 a mais que atualmente e o PSD 11 senadores MDB 10 União Brasil 10 IPT 9 seriam a lista das maiores bancadas do Senado Federal impõe um desafio grande a gente ainda não tem a configuração da Câmara dos Deputados mas isso impõe um desafio grande acho que aos dois mas Bolsonaro se eventualmente for reeleito ele tem uma posição no Senado vai ter uma posição mais confortável que ele tem hoje e isso aí há se observar como deve ser como isso deve enfim o que deve acontecer com essa situação mais favorável já falei sobre isso é pelo Senado que você consegue reagir contra o STF digamos assim e com mais condições nós podemos ter algum tipo de embate mais firme entre mas claro cogitando uma possibilidade de uma reeleição de Jair Bolsonaro que a gente ainda precisa esperar tem um segundo turno inteiro aí pela frente o eleitor bolsonarista ele foi elevado exatamente a votar para o Senado 100% 100% e foi elevado a garantir no Senado essa governabilidade que não foi discutido questões locais essa eleição não participou de questões locais o Senado foi decidido a partir desse ponto de vista de constituir uma bancada sólida para tentar no enfrentamento com as instituições que são reguladas pelo Senado essa foi o grande critério se você colocasse bem o grande critério que permitiu a eleição desses senadores que não são senadores com grande tradição política nos seus estados mas foram eleitos justamente com essa bandeira de poder fazer um enfrentamento com instituições a partir do Senado isso demonstra o quão afastada esteve das questões locais dessa eleição com certeza às 10 horas e 34 minutos a totalização concluída dos votos em Santa Catarina portanto a gente já havia falado sobre isso Jorginho Melo no segundo turno em primeiro lugar com 38,61% ele conquistou 1 milhão 575 mil votos Décio Lima será o concorrente dele com 17,42% dos votos no segundo turno Jorginho Melo do PL e Décio Lima do PT os demais nós já vimos falado não se elegeram aliás não vão terminam sua participação nessa eleição a gente vai agora o Senado já está confirmado vamos para deputado federal se o pessoal da nossa produção puder colocar já aquela página da distribuição por partido porque se eu não me engano ali já consta a relação dos eleitos por bancada os partidos a quantidade de vagas e já imagino eu que ali já vão estar inseridos os nomes dos eleitos para a gente confirmar de fato quem são os 16 deputados federais eleitos por Santa Catarina para o próximo mandato na Câmara dos Deputados que começa em 1º de fevereiro de 2023 a gente fica no aguardo desses dados lembrando que daqui a pouquinho também a gente confirma os deputados estaduais a gente já meio que já antecipou mas aí com calma a gente vai falar os nomes de todos apontar quem foi eleito né eu vou fazer o seguinte eu vou pegar aqui já pela pelo aplicativo se a gente tiver depois ali pelo pelo nosso pelo site né para projetar aqui na nossa tela olha deputado federal Carol Detone eleita Pedro que sai eleito Jorge Guetem PL eleito Ana Paula Lima PT eleita Carmen Zanotto Cidadania reeleita Julia Sanata do PL eleita Ismael dos Santos do PSD eleito Daniel Freitas do PL reeleito Valdir Cobalchini do MDB eleito Gilson Marques do novo reeleito Daniela Rainer do PL atual vice-governadora eleita Carlos Chiodini do MDB reeleito Ricardo Guidi do PSD reeleito Zé Trovão do PL eleito Rafael Pessente do MDB eleito Rafael Pessente era assessor de Rogério Peninha né e conseguiu aí manter conseguiu eleger isso aí com apoio do seu padrinho do seu para quem trabalhou durante muitos anos como assessor lá em Brasília Fábio Esquiochete também reeleito pela União Brasil Bruno Souza ficou na suplência primeira suplência do novo Giovana de Sá primeira suplência do PSTB Luiz Fernando Vampiro primeira suplência do MDB Darcy de Matos primeira suplência do PSD são esses os aqui ó pronto nós já temos os eleitos ali na posição correta ótima tela se a gente puder subir na tela para ver só para confirmar a gente já passou os nomes aqui os eleitos a votação de Caroline de Tony eu não lembro de votação para federal não sei mas é uma votação extremamente expressiva 227 mil votos nós vamos ter portanto dois deputados do PT nós vamos ter Carol de Tony Jorge Goetem Júlia Zanatta Daniel Freitas Daniela Cristina Reiner e Zé Trovão Marcos Antônio Pereira Gomes seis deputados do PL o PSD fez aliás deixa eu voltar lá no PT com dois cidadania a federação cidadania PSDB fez uma cadeira Carmen Zanotto o PSD fez duas cadeiras com Ismael dos Santos e Ricardo Guidi o MDB fez duas cadeiras aliás três com Valdir Cobalchini Carlos Chiodini e o Rafael Pessenti e o Partido Novo reelegeu Gilson Marques para a Câmara dos Deputados se abaixar um pouquinho a tela deixa eu ver aqui para confirmar a Fábio Schiochetti a União também fez elegeu uma cadeira com Fábio Schiochetti esses são portanto os dezesseis deputados eleitos para a Câmara dos Deputados no Santa Catarina agora vamos ao que nos interessa né Assembleia Legislativa a gente já passou os nomes nós vamos confirmar agora só para confirmar até para a gente combinar a gente havia feito nosso pessoal estava produzindo uma arte com nomes e já temos isso pronto então o que a gente vai fazer agora a gente vai mostrar para você os deputados estaduais eleitos você vai ver a imagem deles aqueles que eventualmente você não conhece a gente vai dar informações sobre esses deputados que integram vão integrar Assembleia Legislativa a partir do próximo ano só confirmando que realmente são aqueles nomes que nós passamos né não tem nenhuma novidade nessas urnas que faltavam lá do município de Passos Maia e também do município de Varjão né Varjão então vamos lá vamos começar pelo PL a maior bancada PL tem os seguintes deputados 11 deputados Partido Liberal formando a bancada será a maior bancada pelo menos no começo da legislatura com 11 candidatos Bem observado isso que você falou pelo menos no começo da legislatura é porque isso é dinâmico coisas acontecerem mudarem posições mudarem partidos mudarem vamos começar pelo PL então Ana Campagnolo 31 anos professora de história também escritora ela vai para o seu segundo mandato aqui na Assembleia estabeleceu um novo recorde de votos quase 200 mil votos para deputado estadual se ela quisesse sair a federal ela teria sido eleita tranquilamente depois o segundo eleito do PL vamos para o próximo do PL nós vamos pela ordem de votação tá ok empresário Carlos Humberto Carlos Humberto vice-prefeito de Balneário Camboriú é um empresário ligado a área da construção civil tem 41 anos ele é suplente aqui na Assembleia Legislativa exerceu o mandato recentemente por 60 dias recentemente não em 2020 ele exerceu por 60 dias como suplente e agora será titular do mandato aqui na Assembleia vocês consideram Carlos Humberto é um vice-prefeito né vai deixar lá o cargo de vice-prefeito de Balneário Camboriú e é um nome novo do PL porém já teve experiência aqui na na Assembleia Legislativa somou bastante ao PL é o PL com 11 candidatos com 11 vagas tá eu vou chamando então o próximo do PL que é o deputado Sargento Lima pela ordem de votação vamos seguir agora a ordem de votação deputado Sargento Lima 50 anos ele é um PM da reserva está eleito para o seu segundo mandato tem como base principal município de Joinville mas com essa votação certamente ele ampliou muito aí a sua base de atuação depois na sequência pelo PL Maurício Scudilark Maurício Scudilark que é tem 64 anos é policial civil aposentado foi delegado geral da polícia civil foi vereador também no município de São Miguel do Oeste por dois mandatos e o Maurício Scudilark ele vai eleito ele está para o quarto mandato ele foi reeleito para o quarto mandato nós temos o presidente do TRE já para proclamar ok então vamos vamos chamar a Deluana Bus coletiva no TRE presidente desembargador Leopoldo Brighman com informações sobre o final das eleições vamos lá isso aí Marcelo vou passar aqui então as palavras para o presidente do TRE Leopoldo Brighman que já está falando nesse momento vamos escutar agradecimento aos membros dessa corte não posso deixar de estendê-lo em nome do tribunal a todos aqueles que deram a sua contribuição para esse sucesso um aos juízes eleitorais e promotores autoridades que substanciam a justiça eleitoral em suas circunscrições e cuja participação e liderança são requisitos básicos para atingirmos os resultados planejados dois as forças de segurança inteligência e parceiros da infraestrutura que operaram no gabinete de pronta resposta com inestimável contribuição para a manutenção da ordem do pleito e da tranquilidade de toda a sociedade três ao Ministério Público Eleitoral de Santa Catarina e também ao Ministério Público Eleitoral na pessoa do doutor Bertoal que foi vital para o funcionamento do QR Toto como inovação e também como piloto que foi vital para o funcionamento e demonstrou sobre a maneira sua capacidade de modificar a dinâmica do acompanhamento das apurações quatro a Assembleia Legislativa parceira de primeira hora e essencial para o sucesso da complexa operação que permitiu realizar a auditoria das Unas Catarinenses em número de 27 cinco a Intelbras em cujo nome agradeço a todas as empresas que se juntaram a esse projeto e compartilharam com a Justiça Eleitoral a sua expertise e seus diferenciais estratégicos seis a todos os mesários delegados de prédios auxiliares eleitorais e outros cidadãos que voluntários ou convocados cederam seu tempo e seu esforço na realização da presente eleição sete aos terceirizados contratados estagiados cuja contribuição jamais deixa de exceder em muito o cumprimento do dever oito e finalmente em homenagem a superior relevância ao corpo funcional desta casa que mais uma vez demonstrou porque fez just ao renome nacional ao planejar e executar da visão mais geral de detalhe mais um minutente na sede e nas zonas eleitorais o projeto das eleições de 2022 também quero agradecer aqui pessoalmente o meu vice-presidente e corregedor regional lateral desembargador de Zivanenko a quem os dois em momentos difíceis foram foi sábio ele em contornar para manter a brevidade desta cerimônia que ocorre em horário já avançado fúrto-me de ampliar a lista acima na qual caberiam detalhamentos adicionais em todas as categorias e expresso meu agradecimento de forma ampla sabendo que em poucas semanas teremos nova oportunidade de fazê-lo por ocasião do segundo turno e aí com maior possibilidade de citações mais específicas e pontuais e abrangendo ao apelido eleitoral como um todo quero relatar que tivemos 172 pessoas que fizeram auditoria da biometria foi o maior número de todo o país que se realizou aqui à frente do TRE na escola estadual Ernesto Stoddick foram 72 o maior número de eleitores que fizeram a biometria como determinou o Tribunal Superior Eleitoral agradeço a todos e passo a palavra ao ministro desembargador de Vaneco vice-corregedor e vice-presidente para pronunciar a sua fala e o resultado muito obrigado senhor presidente senhores juízes senhores policiais senhores da imprensa o que eu disse desde o começo é que o mais importante era esse momento é que conseguimos entregar o resultado um resultado claro sem dúvida bem transparente eu faço um resumo agora do que aconteceu hoje e nós tivemos então sessões que funcionaram no estado 16.242 eleitorado opta a votar 5.483.962 comparecimento 81,54% abstenção 18,46 candidatos ao governo que passam para segundo turno jorginho dos santos melo 1.575.912 décio nerid lima 710.859 e o senador eleito Jorge Seif júnior 1.484.10 1.484.10 essa é a base principal e os deputados federais e estaduais a lista está sendo preparada mas não é tão importante vamos ter uma sessão hoje ainda e isso vai ser devidamente publicado meu muito obrigado a todos pelo dia cansativo mas enfim chegamos a um resultado positivo muito obrigado nós escutamos aí então o presidente do TRE Marcelo o Leopoldo Marcelo então nós escutamos aí o presidente do TRE Leopoldo Brighman e também o vice-presidente Alexandre de Vanenco que falaram apresentaram aí os números finais da apuração dessa eleição de 2022 aqui em Santa Catarina voltamos com vocês aí então Marcelo boa noite obrigado Deluana Deluana Bus junto com a nossa equipe técnica lá no TRE desde as 4 horas da tarde trazendo as informações sobre essa eleição vamos continuar aqui então com a nossa conclusão do resultado a gente tinha parado no deputado Sargento Lima certo? certo então na sequência pelo PL ainda na bancada do PL Maurício Scudillac nós tínhamos parado em Maurício Scudillac depois mais um eleito pelo PL deputado aí o Maurício Scudillac 64 anos ele está reeleito para o seu quarto mandato aqui na Assembleia Legislativa ele foi vereador em São Miguel do Oeste tem como base eleitoral não só o Oeste mas também a região de Itajaí Planalto Norte também onde mais atua o deputado Maurício Scudillac próximo deputado Gessé Lopes daqui a pouquinho aparece aí a imagem de Gessé Lopes 40 anos cirurgião dentista ele é de Criciúma mas com certeza por essa votação uma votação estadualizada ele vai para o seu segundo mandato aqui na Assembleia Legislativa depois ainda pelo PL nós já falamos do Carlos Humberto que viria na sequência depois o Ivanates também reeleito reeleito para o seu segundo mandato Ivanates tem 55 anos é advogado ele é de Blumenau lá foi vereador por um mandato algumas vezes candidato a prefeito e conquista o seu segundo mandato na Assembleia outro nome do PL também já conhecido Nilson Berlanda empresário de Curitibanos 60 anos vem para o seu segundo mandato na Assembleia ele já foi antes suplente mas agora novamente com o segundo mandato Nilson Berlanda confirmando ele é da região de Curitibanos já foi secretário de desenvolvimento regional ali em Curitibanos mais um deputado eleito Márcio Machado pelo PL reeleito para o segundo mandato Márcio Machado foi vereador por dois mandatos em Lages ele é advogado cientista político tem 43 anos e permanecerá na Assembleia no próximo ano ele também que tem como causa a defesa dos direitos dos animais é uma das causas pela qual mais luta aí o deputado Márcio Machado o próximo eleito do PL o vice-prefeito de Concórdia Edson Massoco Edson Massoco portanto é o próximo que nós estamos vendo aí ele tem deixa eu só confirmar a idade dele aqui 51 anos é acabou saindo errado ele tem 51 anos ele é empresário atual vice-prefeito de Concórdia e ele já foi vereador lá em Concórdia o próximo eleito do PL Oscar Gutz quem é Oscar Gutz ele é um empresário da cidade de Pouso Redondo tem 58 anos e era prefeito até a março desse ano de Pouso Redondo no Alto Vale de Itajaí ele renunciou ao mandato para disputar a eleição para a Assembleia ele estava no segundo mandato para a Prefeitura Municipal de Pouso Redondo o Alto Vale de Itajaí terá aí uma novidade Oscar Gutz como representante é o primeiro mandato dele aqui na Assembleia Legislativa nós temos ainda como eleitos do PL eu acidentalmente fechei minha página aqui vou pedir um tempinho para poder reabrir para saber dos eleitos se o pessoal quiser colocar o próximo do PL tiver condições Stener Sorato Jr advogado 45 anos ele é de Tubarão seu pai muito conhecido foi prefeito lá foi deputado federal e ele é vereador em primeiro mandato lá em Tubarão vai renunciar ao mandato para vir aqui para a Assembleia e ele também é atualmente ele foi melhor dizendo se licenciou para poder concorrer secretário de indústria de Tubarão são esses se eu não estiver enganado os 11 deputados do PL agora nós vamos para o PMDB aliás o MDB o MDB fez a segunda maior bancada são os 6 deputados a gente começa por Antidio Lunelli ex-prefeito de Jaraguá do Sul empresário Antidio Lunelli é um político que inicialmente estava no mandato de prefeito em Jaraguá do Sul e renunciou inicialmente para disputar a eleição para governador houve aquela situação envolvendo o MDB seu partido e também perdão e também a questão do serviço de Carlos Moisés enfim uma situação que já bastante complexa ele tem 59 anos e foi prefeito de Jaraguá do Sul por dois mandatos o empresário bem sucedido lá em Jaraguá do Sul foi eleito deputado depois será o primeiro mandato dele aqui na Assembleia Mauro de Nadal Mauro de Nadal que foi reeleito para o quarto mandato deixa eu confirmar aqui se é isso mesmo Mauro de Nadal que já foi presidente da Assembleia reeleito para o quarto mandato 50 anos ex-prefeito de Cunha Porã onde foi prefeito por dois mandatos lá no extremo oeste e está na Assembleia aqui já vai para o quarto mandato já foi presidente aqui da casa o próximo do MDB Jerry Comper eleito reeleito melhor dizendo para o segundo mandato ele tem 47 anos representa o município aliás representa a região do Alto Vale Médio Vale do Itajaí Jerry Comper que faz para o segundo mandato o outro deputado do MDB eleito também para o segundo mandato Fernando Krelin Fernando Krelin que é professor de educação física tem 40 anos foi vereador em Joinville presidente da Câmara Municipal de Joinville e consegue a recondução para o segundo mandato próximo nome do MDB outro deputado em segundo mandato Volney Weber Volney Weber que é empresário tem 56 anos ele é de São Lugiero foi prefeito de São Lugiero antes de chegar à Assembleia por dois mandatos foi vereador lá também tem como base eleitoral o sul do estado em especial município de São Lugiero e por fim no MDB nós temos uma novidade Tiago Zilli é empresário formado em direito Tiago Zilli foi vice-prefeito e prefeito de Turvo que é um município do extremo sul de Santa Catarina ele tem 54 anos ele é o sexto nome do MDB eleito para Assembleia Legislativa vamos agora à terceira maior bancada o PT basicamente reelegeu os quatro deputados que já tinha aqui na casa a gente vai confirmar daqui a pouquinho quem são eles nós vamos confirmar daqui a pouquinho lembrando que todos foram reeleitos Luciano Carminati Neudi Sareta Pedro Padre Pedro Valdiceira desculpe o horário já está afetando um pouquinho a mente e também Fabiano da Luz são os quatro que tem mandato atualmente na Assembleia eles permanecem aqui na Assembleia Legislativa a partir de 2023 a gente daqui a pouquinho vai mostrar aqui detalhes desses quatro deputados que integram o PT e terá a terceira maior bancada no parlamento catarinense vamos começar por Luciano Carminati que foi a segunda mais votada nessa disputa professora 52 anos foi vereadora secretária municipal de educação em Chapecó e vai para o seu quarto mandato também aqui na Assembleia Legislativa deputada Luciano Carminati depois Neudi Sareta ex-prefeito de Concórdia reeleito para o quinto mandato ou sexto deixa eu confirmar aqui rapidamente Neudi Sareta que permanece na Assembleia ele foi reeleito para o sexto mandato sexto mandato tem 58 anos é formado em direito e já foi prefeito de Concórdia no Oeste Catarinense depois Fabiano da Luz temos o deputado Fabiano da Luz 48 anos formado em administração foi prefeito de Pinhalzinho no Extremo Oeste por dois mandatos também foi vereador por lá ele está reeleito para o segundo mandato aqui na Assembleia e por fim Padre Pedro Balceira ex-prefeito de Guaraciaba no Extremo Oeste reeleito para o sexto mandato na Lesc ele tem 65 anos permanecerá na casa aqui por mais quatro anos a gente pode chamar na sequência os deputados do PSD PSD fez três cadeiras aqui na Assembleia nós vamos apresentar para vocês daqui a pouquinho os eleitos nós temos no PSD um reeleito que é Júlio Garcia e dois digamos assim novatos Mário Mota e também Napoleão Bernardes daqui a pouquinho a gente já vai apresentar aqui Mário Mota 70 anos jornalista é o primeiro cargo eletivo dele ele nunca havia disputado uma eleição é o mais votado do PSD durante muitos anos apresentador da NSCTV ex-RBS TV aliás antiga RBS TV e também tem uma atuação na educação foi professor de educação física enfim uma figura muito conhecida aqui em Santa Catarina na sequência Júlio Garcia 72 anos Júlio Garcia que também é conselheiro aposentado do TCE já foi presidente da Assembleia em mais de uma ocasião em duas ocasiões três ocasiões para ser mais preciso ele vai para o oitavo mandato Júlio Garcia vai para o oitavo mandato aqui na Assembleia Legislativa com isso ele o deputado Júlio Garcia será provavelmente por ser o maior número de mandatos quem vai presidir a sessão de posse dos deputados catarinenses aqui da Assembleia em primeiro de fevereiro do ano que vem depois Napoleão Bernardes Napoleão Bernardes ex-prefeito de Blumenau 40 anos advogado é professor universitário também foi prefeito de Blumenau por dois mandatos foi candidato a vice-governador na eleição passada ficou em terceiro lugar também foi vereador lá em Blumenau vamos para o União Brasil o União Brasil também fez três cadeiras nós vamos acompanhar agora quem se elegeu pelo União Brasil que conquista três vagas para sequência aqui na Assembleia Legislativa a gente viu que Jair Mioto foi o mais votado daqui a pouquinho a gente vê aqui o nome dele posicionado aí Jair Mioto Jair Mioto que é formado em administração também é pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular vai para o seu segundo mandato aqui na Assembleia Legislativa ele tem 52 anos o outro eleito do União o repórter Sérgio Guimarães Sérgio Guimarães jornalista ele tem 39 anos é aqui da Grande Florianópolis foi candidato a prefeito de Palhoça em 2020 e vai exercer o seu primeiro mandato eletivo Sérgio Guimarães tem passagem na imprensa catarinense foi repórter da RBS repórter da antiga RIC atual NDTV é uma figura muito conhecida aqui na Grande Florianópolis pela sua atuação nas redes sociais e por fim nós temos mais um nome do PL Marcos da Rosa que é administrador ele é atual vereador em Blumenau ele está no terceiro mandato tem 46 anos será o terceiro deputado do União aqui na Assembleia vamos passar para o PP Partido Progressista que manteve o número de cadeiras que tem atualmente elegeu três deputados começando por José Milton Schaeffer José Milton Schaeffer foi reeleito para mais um mandato aqui na Assembleia o quarto mandato ele é engenheiro agrônomo extensionista rural tem 62 anos e foi prefeito de Sombrio antes de chegar à Assembleia Legislativa depois nós temos Altair Silva também reeleito agora para o segundo mandato empresário tem ligações também com a área da agricultura foi secretário de Estado da Agricultura no governo Carlos Moisés no ano passado e no começo desse ano tem 56 anos sua principal base ali é a região oeste com destaque para Chapecó Cordilheira Alta também com alguma aqui na Grande Florianópolis Major Vieira onde ele foi Major Vieira não Major Gercino onde ele foi de onde ele nasceu e por fim o outro nome do PP PP Colasso fazendo jus ao seu partido quem é PP Colasso ele é advogado 44 anos foi vereador em Tubarão e ele é o tal suplente aqui na Assembleia inclusive recentemente ele esteve exercendo mandato aqui na Assembleia Legislativa ficou por 60 dias aqui na casa nós temos agora mais os seguintes deputados começando vamos agora passar para o PSDB Federação PSDB Cidadania que tem duas vagas basicamente os dois deputados reeleitos nós temos o deputado Marcos Vieira deputado Marcos Vieira está aí 69 anos foi secretário de Estado da Administração e o deputado Marcos Vieira foi eleito aliás reeleito para deixa eu confirmar aqui o seu quinto mandato na Assembleia Legislativa ele tem uma base eleitoral bem dispersa entre a Grande Florianópolis e o Extremo Oeste Marcos Vieira confirmado na Assembleia o ano que vem e doutor Vicente Caropreso também reeleito para o terceiro mandato ele é médico de Jaraguá do Sul tem 66 anos foi deputado federal foi vereador em Jaraguá do Sul secretário de Estado da Saúde e estará no terceiro mandato aqui na Assembleia vamos agora para o PDT PDT reelegeu Rodrigo Minuto Rodrigo Minuto o PDT conseguiu uma vaga para a Assembleia ele tem 49 anos vai para o terceiro mandato é advogado na região de Criciúma e permanece na Assembleia ele se reelegeu pela primeira vez em 2014 e agora permanecerá aqui até 2027 nós também temos o PTB PTB fez uma vaga com o delegado Egídio Ferrari o delegado Egídio Ferrari ele é delegado de Polícia Civil ele atuava até pouco tempo atrás em Blumenau agora ele está lotado em Brusque é alguém muito ligado às causas animais está aí a imagem de Egídio Ferrari ele tem 41 anos e conquistou a única cadeira do PTB para a próxima legislatura aqui na Assembleia falta ainda o Republicanos que elegeu Sérgio Mota Sérgio Mota administrador pastor bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus tem 54 anos foi reeleito para o seu segundo mandato temos ainda o Partido Novo que pela primeira vez elegeu um deputado o Novo tem um deputado que é Bruno Souza mas Bruno Souza foi eleito pelo PSB agora o Novo consegue eleger Mateus Cadorim ele é diretor executivo dos bombeiros voluntários de Joinville tem 41 anos e foi eleito pela primeira vez para um cargo eletivo vai ser a primeira vez que ele vai ter o mandato e terminando o PSOL pela Federação Rede PSOL o Marquito que é o vereador aqui de Florianópolis ele foi eleito ele é formado em agronomia e está no segundo mandato de vereador aqui em Florianópolis com 41 anos e ele é muito conhecido pelo seu envolvimento em causas sociais ele tem um projeto chamado Revolução dos Baldinhos com relação a compostagem para utilização para produção de hortas nas comunidades carentes é alguém muito ligado aos movimentos sociais aqui na Grande Florianópolis são esses os 40 eu acho que terminamos por aqui né Maria Helena já são 11 horas e 10 minutos o pessoal da técnica que já está olhando a gente quer agradecer muito Maria Helena professora Adelson por ter colaborado ficamos cerca de 18 horas no ar desde as 7 e meia da manhã e trouxemos os resultados completos dessa eleição obrigado Maria Helena terminamos com chave de ouro a gente queria na verdade era um propósito exatamente já que estamos na Assembleia Legislativa terminar com essa nominata realmente definida e poder mostrar aos catarinenses os 40 parlamentares que estarão a partir do ano que vem aqui na Assembleia Legislativa a gente não falou algumas coisas como agora há pouco eu e a Adelson que se chamam um pouquinho e não se ouviu o sobrenome Amin nessa eleição não conseguiu Espiritão chegar lá como já estava previsto até pelas pesquisas também Angela Amin não chega à Câmara Federal não consegue a sua reeleição e João Amin não consegue a sua reeleição ao Parlamento são análises que ainda vão acontecer ao longo dessa ressaca eleitoral vamos dizer assim de primeiro turno todo mundo ainda vai conversar bastante mas Marcelo acima de tudo agradecer a toda a Assembleia Legislativa em especial a comunicação a diretoria de comunicação aos colegas aqui muitos da minha época ainda na Assembleia Legislativa pelo convite adorei estar aqui uma eleição histórica como essa acompanhar só de casa a gente fica bem triste então por ter podido acompanhar aqui com vocês foi fantástico a companhia do professor Adels realmente momento histórico e dia 30 tem mais pois é obrigado Maria Helena professor Adels muito obrigado Marcelo em teu nome em nome da equipe que está presente aqui até esse horário quero cumprimentar a Lesc e a diretoria de comunicação pelo excelente trabalho mais uma vez fica evidente o papel que o Parlamento tem e o seu setor de comunicação prestando um relevante serviço para essa informação imagino quantas pessoas ficavam ao mesmo tempo nos acompanhando o que estava acontecendo a nossa análise e sobretudo o fornecimento de dados então parabéns a ti parabéns a equipe e ao setor de comunicação e a minha querida amiga aqui Maria Helena embora sejamos tão jovens assim mas nós já somos amigos há muito tempo sempre foi um prazer então um abraço a todos e parabéns pelo trabalho muito obrigado mais uma vez aos dois e o nosso obrigado principalmente a você que nos acompanhou pelas redes sociais pelo Youtube pelo Sinal Aberto da TVA ainda pela TVC Panorama de Balneário Cambriou ou no nosso live no Instagram agradecemos também as câmaras municipais de Lase Joinville que trouxeram informações para a gente dessa cobertura da Assembleia Plumenau Câmara Municipal de Plumenau também colaborando com a gente você fique ligado na programação do TVA porque amanhã a partir das oito da manhã ao vivo nós já vamos falar sobre o resultado das eleições no jornal Primeira Hora e no decorrer da programação da TVA também todas as informações sobre os eleitos um agradecimento muito especial a nossa equipe técnica que se desdobrou nesses últimos dias para colocar isso no ar e também aos jornalistas que integram a redação da Diretoria de Comunicação Social da Assembleia e novamente muito obrigado a você por ter nos acompanhado é a Assembleia Legislativa nas eleições 2022 boa noite E aí Legenda Adriana Zanotto